Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informação ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Prefácio de O Mistério da Estrada de Sintra. Cartas ao Diário de Notícias de José Maria Dessa de Queiroz e Ramalho Artigão. Prefácio. Carta ao editor do Mistério da Estrada de Sintra. Há catorze anos, numa noite de verão, no passeio público, em frente de duas chávenas de café, penetrados pela tristeza da grande cidade que em torno de nós cabeceava de sono ao som de um soluçante pote por rio dos dois foscares, deliberámos reagir sobre nós mesmos e acordar tudo aquilo a berros, num romance tremendo, buzinando-o, abaixo das alturas do Diário de Notícias. Para esse fim, sem plano, sem método, sem escola, sem documentos, sem estilo, recolhidos à simples torre de cristal da imaginação, desfechámos a improvisar este livro, um em Leiria, outro em Lisboa. Cada um de nós com uma resma de papel, a sua alegria e a sua audácia. Parece que Lisboa efetivamente despertou, pela simpatia ou pela curiosidade, pois que, tendo lido na larga tiragem do Diário de Notícias o Mistério da Estrada de Sintra, o comprou ainda numa edição em livro. E hoje manda-nos ver as provas de uma terceira edição, perguntando-nos o que pensamos da obra escrita nesses velhos tempos que recordamos com saudade. Havia já, então, terminado o feliz reinado do Sr. D. João VI. Faleceram o simpático garçom, Tolentino Jucundo e o sempre chorado Quita. Além do passeio público, já nessa época evacuado, como o resto do país, pelas tropas de Junot, encarregava-se também de falar às imaginações o Sr. Octave Fahier. O nome de Flaubert não era familiar aos folhetinistas. Ponson de Uterreil trovejava no Sinai, nos pequenos jornais e nas bibliotecas económicas. O Sr. Jules Claretty publicava um livro intitulado Ninguém hoje se lembra do título, do qual diziam, comovidamente os críticos, eis aí uma obra que há de ficar. Nós, enfim, éramos novos. O que pensamos hoje do romance que escrevemos há 14 anos? Pensamos simplesmente, louvores a Deus, que ele é execrável, e nenhum de nós, quer como romancista, quer como crítico, desejava nem ao seu pior inimigo um livro igual. Porque nele há um pouco de tudo quanto o romancista lhe não deveria pôr, e quase tudo quanto um crítico lhe deveria tirar. Poupemo-lo, para o não agravar, fazendo-o em 3 volumes, à enumeração de todas as suas deformidades. Corramos um véu discreto sobre os seus mascarados de diversas alturas, sobre os seus médicos misteriosos, sobre os seus louros capitães ingleses, sobre as suas condensas fatais, sobre os seus tigres, sobre os seus elefantes, sobre os seus iates, em que servoram, como pavilhões do ideal, lenços brancos de cambrai em renda, sobre os seus sinistros copos de ópio, sobre os seus cadáveres elegantes, sobre as suas toaletes românticas, sobre os seus cavalos espureados por cavaleiros de capas alvadias, desaparecendo envoltos no pó das fantásticas aventuras pela porcalhota fora. Todas estas coisas, aliás simpáticas, comoventes por vezes, sempre sinceras, desgostam todavia velhos escritores que há muito desviaram os seus olhos das perspetivas invoadas da sentimentalidade para estudarem pacientemente e humildemente as claras realidades da sua rua. Como permitimos, pois, que se republique um livro que, sendo todo de imaginação, cismado e não observado, desmente toda a campanha que temos feito, pela arte de análise e de certeza objetiva. Consentímo-lo, porque entendemos que nenhum trabalhador deve parecer envergonhar-se do seu trabalho. Conta-se que Murat, sendo o rei de Nápoles, mandara pendurar na sala do trono o seu antigo chicote de postilhão, e muitas vezes, apontando para o cetro, mostrava depois o açoite, gostando de repetir, comecei por ali. Esta gloriosa história confirma o nosso parecer, sem com isto querermos dizer que ela se aplica às nossas pessoas. Como trono, temos ainda a mesma velha cadeira em que escrevíamos há quinze anos, não temos do céu que nos cubra, e as nossas cabeças, que embranquecem, não se singem por enquanto de crua alguma, nem de louros, nem de Nápoles. Para a nossa modesta satisfação, basta-nos não ter cessado de trabalhar um só dia desde aquele em que datámos este livro até ao instante em que ele nos reaparece inesperadamente na sua terceira edição, com um petulante arzinho de triunfo que, à fé de Deus, não lhe vai mal. Então, como agora, escrevíamos honestamente, isto é, o melhor que podíamos. Desse amor da perfeição, que é a honradez dos artistas, veio talvez a simpatia do público ao livro da nossa mocidade. Há mais duas razões para autorizar esta reedição. A primeira é que a publicação deste livro, fora de todos os moldes até o seu tempo consagrados, pode conter, para uma geração que precisa de a receber, uma utilição de independência. A mocidade que nos sucedeu, em vez de ser inventiva, audaz, revolucionária, destruidora de ídolos, parece-nos servil, imitadora, cupista, curvada demais diante dos mestres. Os nossos escritores não avançam um pé que não pôsem na pegada que deixaram outros. Esta pusilanimidade torna todas as obras trópagas, dá-lhes uma expressão estafada, e a nós que partimos, a geração que chega, faz-nos o efeito de sair velha do berço e de entrar na arte de moletas. Os documentos das nossas primeiras loucuras de coração queimámos-los há muito. Os das nossas extravagâncias de espírito desejamos que fiquem. Aos 20 anos é preciso que alguém seja estroina, nem sempre talvez para que o mundo progrida, mas ao menos para que o mundo se agite. Para ser ponderado, correto e imóvel, há tempo de sobra na velhice. Na arte, em disciplina dos novos, a sua rebelde força da resistência às correntes da tradição é indispensável para a revivescência da invenção e do poder criativo, e para a originalidade artística. Há e das literaturas em que não há mocidade. Como os velhos que atravessaram a vida sem o sobressalto de uma aventura, não haverá nelas que lembrar. Além de que, para os que na idade madura foram arrancados pelo dever às facilidades da improvisação, e encontraram nesta região dura das coisas exatas, entrestecedora e mesquinha, onde, em lugar do esplendor dos heroísmos e da beleza das paixões, só há a pequenez dos caráteres e a miséria dos sentimentos, seria doce e reconfortante ouvir de longe em longe, nas manhãs de sol, ao voltar da primavera, zumbir no azul, como nos bons velhos tempos, a doirada abelha da fantasia. A última razão que nos leva a não repudiar este livro é que ele é, ainda o testemunho da íntima confraternidade de dois antigos homens de letras, resistindo a vinte anos de provação nos contactos de uma sociedade que por todos os lados se dissolve. E se isso não é um triunfo para o nosso espírito, é para o nosso coração uma suave alegria. Lisboa, 14 de dezembro de 1881 D. V. Antigos Amigos, Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão Sr. Redator do Diário de Notícias, venho pôr nas suas mãos a narrativa de um caso verdadeiramente extraordinário em que intervim como facultativo, pedindo-lhe que, pelo modo que entender mais adequado, publique na sua folha a substância, pelo menos, do que vou expor. Os sucessos a que me refiro são tão graves, cerca-os um tal mistério, envolve-os uma tal aparência de crime, que a publicidade do que se passou por mim torna-se importantíssima, como chave única para a desencerração de um drama que suponho terrível, conquanto não conheça dele, senão um só ato, e ignora inteiramente quais foram as cenas precedentes e quais tenham de ser as últimas. Há três dias que eu vinha dos toborunhos de Sintra, em companhia de F., um amigo meu, em cuja casa tinha ido passar algum tempo. Montávamos dois cavalos que F. tem na sua quinta e que deviam ser conduzidos a Sintra por um criado que viera na véspera para Lisboa. Era ao fim da tarde, quando atravessávamos a Charneca. A melancolia do lugar e da hora tinham-se nos comunicado, e vinham-nos silenciosos, abstraídos na paisagem, caminhando a passo. Acerca de talvez de meia distância do caminho entre São Pedro e o Cacém, num ponto a que não sei o nome, porque tenho transitado pouco naquela estrada, sítio deserto, como todo o caminho através da Charneca, estava parado a uma carruagem. Era um cupê, pintado de escuro, verde e preto, e tirado por uma parelha cor de castanha. O cocheiro, sem libré, estava em pé, de costas para nós, diante dos cavalos. Dois sujeitos achavam-se curvados ao pé das rodas que ficavam para a parte da estrada por onde tínhamos de passar, e pareciam-lhe ocupados a examinar atentamente o jogo da carruagem. Um quarto indivíduo, igualmente de costas para nós, estava perto do valado do outro lado do caminho, procurando alguma coisa, talvez alguma pedra para calçar o trem. É o resultado dos sobrerodas que têm a estrada, observou o meu amigo. Provavelmente um eixo partido, ou alguma roda desembuchada. Passávamos a este tempo do meio dos três voltos a que me referi, e F. tinha tido apenas tempo de concluir a frase que preferira, quando o cavalo que eu montava deu repentinamente meia volta rápida, violenta e caiu de chapa. O homem que estava junto do valado, ao qual eu não dava atenção, porque ia voltado a examinar o trem, determinar essa queda, colhendo repentinamente e com a máxima força, a redes que ficavam para o lado dele, e impelindo ao mesmo tempo, com um pontapé, o flanco do animal para o lado oposto. O cavalo, que era um poltro de pouca força e mal manejado, escorregou das pernas e tombou, ao dar a volta rápida e precipitada a que o tinham constrangido. O desconhecido fez levantar o cavalo, segurando-lhe as rédeas, e ajudando-o a erguer, indagava com interesse se eu teria molestado a perna de ficar debaixo do cavalo. Este indivíduo tinha na voz a intuação especial dos homens bem educados. A mão que me ofereceu era delicada. O rosto tinha-o coberto com uma máscara de cetim preto. Entre lembro-me que trazia um pequeno fumo no chapéu. Era um homem ágil e extremamente forte, segundo denota o modo que fez cair o cavalo. Ergui malvoraçadamente, e antes de ter tido ocasião de dizer uma palavra, vi que, ao tempo da minha queda, se travava a luta entre o meu companheiro e os outros dois indivíduos que fingiam examinar o trem e que tinham a cara coberta como aquele de que já falei. Por um bom som de o terreiro, dirá o senhor redator, evidentemente. Parece que a vida, mesmo nos caminhos de Sintra, pode às vezes ter o capricho de ser mais romanesca do que pede a verus e milhança artística. Mas eu não faço arte, narro fato-se unicamente. F, vendo o seu cavalo subitamente seguro pelas câmbias do freio, tinha obrigado a largá-lo um dos desconhecidos, em cuja cabeça descarregaram uma pacada com o cabo do chicote, o qual o outro mascarado conseguira logo depois arrancar-lhe da mão. Nenhum de nós trazia armas. O meu amigo tinha, no entanto, tirado da algibeira a chave de uma porta da casa de Sintra, e espureava o cavalo, estirando-se-lhe no pescoço e procurando alcançar a cabeça daquele que o tinha seguro. O mascarado, porém, que continuava a assegurar em uma das mãos o freio do cavalo empinado, apontou com a outra um revólver à cabeça do meu amigo e disse-lhe com serenidade. Menos fúria! Menos fúria! O que levara com o chicote na cabeça, e ficara por um momento encostado à portinhola do trem, visivelmente atordoado, mas não ferido, porque o cabo era de baleia e tinha por questão uma simples guarnição feita de uma trança de crina, havia já este tempo levantado do chão e posto na cabeça ao chapéu que lhe caíra. A este tempo, o que me derribara do cavalo e me ajudara a levantar, tinha-me deixado ver um par de pequeninas pistolas de coronha de prata, daquelas a que chamam em França Coupe de Poin, e que levaram uma porta a trinta passos de distância. Depois do que, me ofereceu delicadamente o braço, dizendo-me com afabilidade. Parece-me mais cómodo aceitar um lugar que lhe ofereço na caroagem do que montar outra vez no cavalo, ou ter de arrastar a pé, daqui à farmácia da porcalhota, a sua perna magoada. Não sou dos que se amedrontam mais prontamente com a ameaça feita por armas. Sei que há um abismo entre o prometer um tiro e desfechá-lo. Eu movia bem a perna trilhada. O meu amigo estava montado em um cavalo poçante. Somos ambos robustos. Poderíamos talvez resistir por dez minutos ou por um quarto d'hora, e durante este tempo nada mais provável, em estrada tão frequentada como a de Sintra naquela quadra, do que aparecerem passageiros que nos prestassem auxílio. Todavia confesso que me sentia atraído para o imprevisto de uma tão estranha aventura. Nenhum caso anterior, nenhuma circunstância da nossa vida, nos permitia suspeitar que alguém pudesse ter interesse em exercer connosco pressão ou violência alguma. Sem eu bem poder a esse tempo explicar porquê, não me parecia também que as pessoas que nos rodeavam projetassem um roubo, menos ainda um homicídio. Não tendo tido tempo de observar miudamente a cada um, e tendo-lhes ouvido apenas algumas palavras fugitivas, figuravam-se-me pessoas de bom mundo. Agora que, de espírito sossegado, penso no acontecido, vejo que a minha conjetura se baseava em várias circunstâncias dispersas, nas quais, ainda que de relance, eu a tentara, mesmo sem propósito de análise. Lembro-me, por exemplo, que era de Cetim Alvadio o forro do chapéu do que levar à pancada a cabeça. O que apontar ao revólver a F, trazia a calçada uma luva cor de chumbo, apertada com dois botões. O que me ajudara a levantar, tinha os pés finhos e gotas envernizadas. As calças de casimir a cor da velã eram muito justas e de presilhas, e tinha esporas. Não obstante a disposição em que me achava de ceder da luta e de entrar no trem, perguntei em alemão ao meu amigo se ele era de opinião que resistíssemos ou que nos rendêssemos. Rendam-se, rendam-se, para nos poupar algum tempo que nos é precioso, disse gravemente um dos desconhecidos. Por quem são? Acompanhem-nos. Um dia saberão por que motivo lhes saímos ao caminho mascarados. Damo-lhes a nossa palavra, que amanhã estarão nas suas casas em Lisboa. Os cavalos ficarão em Sintra daqui a duas horas. Depois de uma breve relutância, que eu contribui para desvanecer, o meu companheiro apiou-se e entrou no copi. Eu segui-o. Cederam-nos os melhores lugares. O homem que se achava em frente da parelha segurou os nossos cavalos. O que fizera cair o poldro, subiu para a almofada e pegou nas guias. Os outros dois entraram connosco e sentaram-se nos lugares fronteiros aos nossos. Fecharam-se em seguida aos estores de madeira e dos postigos e correu-se uma cortina de seda verde que cobria por dentro os vidros fronteiros da carruagem. No momento de partirmos, o que há a guiar bateu na vidraça e pediu um charuto. Passaram-lhe para fora uma charuteira de palha de jala. Pela fresta para onde recebeu os charutos, lançou para dentro do trem a máscara que tinha no rosto e partimos a galope. Quando entrei para a carruagem, pareceu-me avistar ao longe, vindo de Lisboa, um ónibus, talvez uma sede. Se me não iludir, a pessoa ou pessoas que vinham no trem, a que me refiro, terão visto os nossos cavalos, um dos quais é russo e o outro castanho, e poderão talvez dar notícia da carruagem que íamos e da pessoa que nos servia de cocheiro. O cupê era, como já disse, verde e preto. Os estores, de modo de um polido, tinham no alto quatro fendas estreitas e oblongas dispostas em cruz. Falta-me tempo para escrever o que ainda me resta por contar, a horas de despedir, ainda hoje, esta carta pela aposta interna. Continuarei. Direi, então, se o não suspeitou já, o motivo por que lhe oculto o meu nome e o nome do meu amigo. Julho 24 de 1870 Acabo de ver a carta que lhe dirigi, publicada integralmente por V, no lugar destinado ao folhetim do seu periódico. Em vista da colocação dada ao meu escrito, procurarei, nas cartas que houver de lhe dirigir, não ultrapassar os limites de mercados a esta secção do jornal. Por esquecimento, não datei a carta antecedente, ficando assim duvidoso, qual o dia em que fomos surpreendidos na estrada de Sintra. Foi quarta-feira, 20 do corrente mês de julho. Passo de pronto a contar-lhe o que se passou no trem, especificando minuciosamente todos os pormenores e tentando reconstruir o diálogo que travámos, tanto quanto me for possível, com as mesmas palavras que nele se empregaram. A carruagem partiu na direção de Sintra. Presumo, porém, que deu na estrada algumas voltas, muito largas e bem dadas, porque se não pressentiram pela intercadência da velocidade no passo dos cavalos. Levaram-me a supô-lo, em primeiro lugar, as diferenças de declive no nível do terreno, com quando estivéssemos rodando sempre em uma estrada macadamizada e lisa. Em segundo lugar, umas leves alterações na quantidade de luz que havia dentro do cupê, coada pela cortina de seda verde, o que me indicava que o trem passava por encontradas exposições com relação ao sol que se escondia no horizonte. Havia, evidentemente, o desígnio de nos desorientar no rumo definitivo que tomássemos. É certo que, dois minutos depois de termos principiado a andar, me seria absolutamente impossível decidir se ia de Lisboa para Sintra ou se vinha de Sintra para Lisboa. Na carruagem havia uma claridade de passo e ténue, que todavia nos permitia distinguir os objetos. Pude ver as horas no meu relógio. Eram sete e um quarto. O desconhecido, que ia de fronte de mim, examinou também as horas. O relógio, que ele não introduziu bem na algibeira do colete e que um momento depois lhe caiu, ficando por algum tempo patente e pendido na corrente, era um relógio singular, que não se confunde facilmente e que não deixará de ser reconhecido, depois da notícia que dou dele, pelas pessoas que alguma vez o houvessem visto. A caixa, do lado oposto ao mostrador, era de esmalte preto, liso, tendo no centro, por baixo de um capacete, um escudo de armas de ouro encobrado e polido. Havia poucos momentos que caminhávamos quando o indivíduo sentado de fronte de F, o mesmo que na estrada nos instara mais vivamente para que o acompanhássemos, nos disse. — Eu julgo inútil, asseverá-lhes que devem tranquilizar-se inteiramente quanto à segurança das suas pessoas. — Está visto que sim, respondeu o meu amigo. Nós estamos perfeitamente sossegados a todos os respeitos. Espero que nos façam a justiça de acreditar que nos não têm coactados pelo medo. Nenhum de nós é tão criança que se apavor com o aspecto das suas máscaras negras ou das suas armas de fogo. Os senhores acabam de ter a bondade de nos certificar que não nos querem fazer mal. Nós devemos, pela nossa parte, anunciar-lhes que desde o momento em que a sua companhia principiasse a tornar-se-nos desagradável, nada nos seria mais fácil do que arrancar-lhes as máscaras, arrombar os estores, convidá-los, perante o primeiro trem que passasse por nós, a que nos entregassem as suas pistolas, e relaxá-los em seguida aos cuidados policiais do regidor, da primeira paróquia que atravessássemos. Parece-me, portanto, justo que principiamos por prestar o devido culto aos sentimentos da amabilidade, pura e simples, que nos têm aqui reunidos. Doutro modo, ficaríamos todos grotescos. Os senhores terríveis e nós assustados. Conquanto estas coisas fossem ditas por F, com um ar de bondade risonha, o nosso interlocutor parecia irritar-se progressivamente ao ouvi-lo. Movia convulsivamente uma perna, firmando o cotovelo no joelho, pousando a barba nos dedos, fitando de perto o meu amigo. Depois, reclinando-se para trás e como se mudasse de resolução. No fim de contas, a verdade é que tem razão, e talvez eu fizesse e dissesse o mesmo no seu lugar. E, tendo meditado um momento, continuou. Que diriam, porém, os senhores, se eu lhes provasse que esta máscara, em que querem ver apenas um sintoma burlesco, é, em vez disso, a confirmação da seriedade do caso que nos trouxe aqui? Queiram imaginar, por um momento, um desses romances, como há muitos. Uma senhora casada, por exemplo, cujo marido viaja há um ano. Esta senhora, conhecida na Sociedade de Lisboa, está grávida. Que deliberação há de tomar? Houve um silêncio. Eu aproveitei a pequena pausa que se seguiu ao enunciado um tanto rudo daquele problema e respondi. Enviar ao marido uma escritura de separação em regra. Depois, se é rica, ir com o amante para a América ou para a Suíça. Se é pobre, comprar uma máquina de costura e trabalhar para fora numa água furtada. É o destino para as pobres e para as ricas. De resto, em toda a parte se morre depressa nessas condições. Num cottage à beira do lago Genebra, ou num quarto de oito tostões ao mês, na Rua dos Vinagres. Morre-se igualmente, de tísico ou de tédio, no esforfamento do trabalho ou no ijoo do idílio. E o filho? O filho, desde que está fora da família e fora da lei, é um desgraçado cujo infortúnio provém, em grande parte, da sociedade que ainda não soube definir a responsabilidade do pai clandestino. Se os pais fazem como a legislação e mandam buscar gente à estrada de Sintra para perguntar o que se há de fazer, o melhor para o filho é deitá-lo à roda. O doutor discorre muito bem como filósofo distinto, como puro médico. Esquece-lhe, talvez, que na conjetura do que se trata, antes de deitar o filho à roda, há uma pequena formalidade a cumprir, que é deitá-lo ao mundo. Isso é com os especialistas. Creio que não é nessa qualidade que estou aqui. Engana-se. É precisamente como médico. É nessa qualidade que aqui está, e é por esse título que viemos buscá-lo de surpresa à estrada de Sintra e o levamos a ocultas a prestar auxílio a uma pessoa que precisa dele. Mas eu não faço clínica. É o mesmo. Não exerce essa profissão. Tanto melhor para o nosso caso. Não prejudica os seus doentes, abandonando-os por algumas horas para nos seguir nesta aventura. Mas é formada em Paris e publicou mesmo uma tese de cirurgia que despertou a atenção e mereceu o elogio da faculdade. Queira fazer de conta que vai assistir a um parto. O meu amigo F. pôs-se a rir e observou. Mas eu não tenho curso médico nem tese alguma de que me acuse na minha vida. Não quererão dizer-me o que vou fazer. Quer saber o motivo por que se encontra aqui? Eu lhe o digo. Neste momento, porém, a carruagem parou repentinamente e os nossos companheiros sobressaltados ergueram-se. Parte 2 Julho 24 de 1870 Acabo de ver a carta que lhe dirigi, publicada integralmente por V, no lugar destinado ao folhetim do seu periódico. Em vista da colocação dada ao meu escrito, procurarei, nas cartas que houver de lhe dirigir, não ultrapassar os limites de mercados a esta secção do jornal. Por esquecimento, não datei a carta antecedente, ficando assim duvidoso qual o dia em que fomos surpreendidos na estrada de Sintra. Foi quarta-feira, 20 do corrente mês de julho. Passo de pronto a contar-lhe o que se passou no trem, especificando minuciosamente todos os pormenores e tentando reconstruir o diálogo que travámos, tanto quanto me for possível, com as mesmas palavras que nele se empregaram. A carruagem partiu na direção de Sintra. Presumo, porém, que deu na estrada algumas voltas, muito largas e bem dadas, porque se não pressentiram pela intercadência da velocidade no passo dos cavalos. Levaram-me a supô-lo, em primeiro lugar, as diferenças de declive no nível do terreno, com quando estivéssemos rodando sempre em uma estrada macadamizada e lisa. Em segundo lugar, umas leves alterações na quantidade de luz que havia dentro do cupê, coada pela cortina de seda verde, o que me indicava que o trem passava por encontradas exposições com relação ao sol que se escondia no horizonte. Havia, evidentemente, o desígnio de nos desorientar no rumo definitivo que tomássemos. É certo que, dois minutos depois de termos principiado a andar, me seria absolutamente impossível decidir se ia de Lisboa para Sintra ou se vinha de Sintra para Lisboa. Na carruagem havia uma claridade de passo e ténue, que todavia nos permitia distinguir os objetos. Pude ver as horas no meu relógio. Eram sete e um quarto. O desconhecido, que ia de fronte de mim, examinou também as horas. O relógio, que ele não introduziu bem na algibeira do colete e que um momento depois lhe caiu, ficando por algum tempo patente e pendido na corrente, era um relógio singular, que não se confunde facilmente e que não deixará de ser reconhecido, depois da notícia que dou dele, pelas pessoas que alguma vez o houvessem visto. A caixa, do lado oposto ao mostrador, era de esmalte preto, liso, tendo no centro, por baixo de um capacete, um escudo de armas de ouro, encobrado e polido. Havia poucos momentos que caminhávamos quando o indivíduo, sentado de fronte de F, o mesmo que na estrada nos instara mais vivamente para que o acompanhássemos, nos disse. — Eu julgo inútil, asseverá-lhes que devem tranquilizar-se inteiramente quanto à segurança das suas pessoas. — Está visto que sim, respondeu o meu amigo. — Nós estamos perfeitamente sossegados a todos os respeitos. Espero que nos façam a justiça de acreditar que nos não têm coactados pelo medo. Nenhum de nós é tão criança que se apavor com o aspecto das suas máscaras negras ou das suas armas de fogo. Os senhores acabam de ter a bondade de nos certificar que não nos querem fazer mal. Nós devemos, pela nossa parte, anunciar-lhes que desde o momento em que a sua companhia principiasse a tornar-se-nos desagradável, nada nos seria mais fácil do que arrancar-lhes as máscaras, arrombar os estores, convidá-los, perante o primeiro trem que passasse por nós, a que nos entregassem as suas pistolas e relaxá-los em seguida aos cuidados policiais do regidor, da primeira paróquia que atravessássemos. Parece-me, portanto, justo que principiamos por prestar o devido culto aos sentimentos de amabilidade, pura e simples, que nos têm aqui reunidos. Doutro modo, ficaríamos todos grotescos. Os senhores terríveis e nós assustados. Conquanto estas coisas fossem ditas por F, com um ar de bondade risonha, o nosso interlocutor parecia irritar-se progressivamente ao ouvi-lo. Movia convulsivamente uma perna, firmando o cotovelo no joelho, posando a barba nos dedos, fitando de perto o meu amigo. Depois, relinando-se para trás e como se mudasse de resolução. No fim de contas, a verdade é que tem razão, e talvez eu fizesse e dissesse o mesmo no seu lugar. E tendo meditado um momento, continuou. Que diriam, porém, os senhores, se eu lhes provasse que esta máscara, em que querem ver apenas um sintoma burlesco, é, em vez disso, a confirmação da seriedade do caso que nos trouxe aqui? Queiram imaginar, por um momento, um desses romances, como há muitos. Uma senhora casada, por exemplo, cujo marido viaja há um ano. Esta senhora, conhecida na sociedade de Lisboa, está grávida. Que deliberação há de tomar? Houve um silêncio. Eu aproveitei a pequena pausa que se seguiu ao enunciado um tanto rudo daquele problema e respondi. Enviar ao marido uma escritura de separação em regra. Depois, se é rica, ir com o amante para a América ou para a Suíça. Se é pobre, comprar uma máquina de costura e trabalhar para fora numa água furtada. É o destino para as pobres e para as ricas. De resto, em toda a parte se morre depressa nessas condições. Num cottage à beira do lago Genebra, ou num quarto de oito tostões ao mês, na rua dos vinagres. Morre-se igualmente, de dízico ou de tédio, no esfalfamento do trabalho ou no ijôo do idílio. E o filho? O filho, desde que está fora da família e fora da lei, é um desgraçado cujo infortúnio provém, em grande parte, da sociedade que ainda não soube definir a responsabilidade do pai clandestino. Se os pais fazem como a legislação e mandam buscar gente à estrada de Sintra para perguntar o que se há de fazer, o melhor para o filho é deitá-lo à roda. O doutor discorre muito bem como filósofo distinto, como puro médico. Esquece-lhe, talvez, que na conjetura do que se trata, antes de deitar o filho à roda, há uma pequena formalidade a cumprir, que é deitá-lo ao mundo. Isso é com os especialistas. Creio que não é nessa qualidade que estou aqui. Engana-se. É precisamente como médico. É nessa qualidade que aqui está, e é por esse título que viemos buscá-lo de surpresa à estrada de Sintra e o levamos a ocultas a prestar auxílio a uma pessoa que precisa dele. Mas eu não faço clínica. É o mesmo. Não exerce essa profissão. Tanto melhor para o nosso caso. Não prejudico aos seus doentes, abandonando-os por algumas horas para nos seguir nesta aventura. Mas é formado em Paris e publicou mesmo uma tese de cirurgia que despertou a atenção e mereceu o elogio da faculdade. Queira fazer de conta que vai assistir a um parto. O meu amigo F. pôs-se a rir e observou. Mas eu não tenho curso médico nem tese alguma de que me acuse na minha vida. Não quererão dizer-me o que vou fazer? Quer saber o motivo porque se encontra aqui? Eu lhe o digo. Neste momento, porém, a carruagem parou repentinamente e os nossos companheiros sobressaltados ergueram-se. Parte 3 Percebi que saltava de almofada ao nosso cocheiro. Ouvi abrir sucessivamente as duas lanternas e raspar um fósforo na roda. Senti depois estalir a mola, compri uma portinhola que se fecha depois de acender as velas e rangerem nos anéis dos cachimbos os pés das lanternas como se estivessem endireitando. Não compreendi logo a razão porque nos tivéssemos detido para semelhante fim quando não tinha caído a noite e íamos por bom caminho. Isto, porém, explica-se por um requinte de precaução. A pessoa que nos servia de cocheiro não quereria parar em lugar onde houvesse gente. Se tivéssemos de atravessar uma povoação, as luzes que principiassem a acender-se e que nós veríamos através da cortina ou das fendas dos estores poderiam dar-nos alguma ideia do sítio em que nos achássemos. Por esta forma, esse meio de investigação desaparecia. Ao passarmos por prédios ou muros mais altos, a projeção da luz forte das lanternas sobre as paredes e a reflexão dessa claridade para dentro do trem impossibilitava-nos de distinguir se atravessávamos uma aldeia ou uma rua iluminada. Logo que a carruagem começou a rodar, depois de acesas as lanternas, aquele dos nossos companheiros que prometera explicar a Efe a razão porque ele nos acompanhava, prosseguiu. O amante da senhora a quem me refiro, imagine que sou eu. Sabem-lhe unicamente neste mundo três amigos meus, amigos íntimos, companheiros de infância, camaradas de estúdio, tendo vivido sempre juntos, estando cada um constantemente pronto a prestar aos outros os derradeiros sacrifícios que podem pôr à amizade. Entre os nossos companheiros não havia um médico. Era mistério obtê-lo e era ao mesmo tempo indispensável que não passasse a outra em quem quer que fosse o meu segredo em que estão envoltos o amor de um homem e a honra de uma senhora. O meu filho nascerá provavelmente esta noite ou à manhã pela manhã. Não devendo saber ninguém quem é a sua mãe, não devendo sequer, por algum indício, vir a suspeitar um dia quem ela seja, é preciso que o doutor ignore quem são as pessoas com quem fala e qual é a casa em que vai entrar. Eis o motivo porque nós temos no rosto uma máscara. Eis o motivo porque os senhores nos hão de permitir que continuemos a ter cerrado esta carruagem e que lhe vendemos os olhos antes de os apiarmos de fronte do prédio a que vão subir. Agora compreende, continuou ele dirigindo-se a F. A razão um porque nos acompanha. Era-nos impossível evitar que o senhor viesse hoje de Sintra com o seu amigo. Era-nos impossível adiar esta visita. Era-nos impossível também deixá-lo no ponto da estrada em que tomámos o doutor. O senhor acharia facilmente meio de nos seguir e de descobrir quem somos. A lembrança, notei eu, é engenhosa, mas não lisonjeira para a minha descrição. A confiança na descrição alheia é uma traição ao segredo que nos não pertence. F. achava-se inteiramente de acordo com esta maneira de ver e disse-o elogiando o espírito da aventura romanesca dos mascarados. As palavras de F., acentuadas com sinceridade e com afeto, pareceu-me que perturbaram algum tanto o desconhecido. Figurou-se-me que esperava discutir mais tempo para conseguir persuadir-nos e que o desnorteava e surpreendia desagradavelmente este corte imprevisto. Ele, que tinha a réplica pronta e a palavra fácil, não achou que retorquira a confiança com que o tratavam e guardou, desde esse momento até que chegámos, um silêncio que devia pesar às suas tendências expansivas e discursadoras. É verdade que, pouco depois deste diálogo, o trem deixou a estrada de Macadam em que até ir rodara e entrou num caminho vicinal ou num atalho. O solo era pedregoso e esburacado. Os solavancos da carruagem, que seguia sempre a galope, governada por mão de mestre, e o estrépito dos estores, embatendo-nos caixilhos, mal permitiam conversar. Tornámos, por fim, a entrar numa estrada lisa. A carruagem parou ainda uma segunda vez, o cocheiro apiou rapidamente, dizendo, — Lá vou! Voltou pouco depois e ouvi alguém que dizia, — Vão com raparigas para Lisboa! O trem prosseguiu. — Seria uma barreira da cidade? Inventaria ou que nos guiava um pretexto plausível para que os guardas não nos abrissem a portinhola? Entender-se-ia com os meus companheiros a frase que eu ouvira? Não poderei dizê-lhe com certeza. A carruagem entrou logo depois num pavimento lajeado e daí a dois ou três minutos parou. O cocheiro bateu no vidro e disse, — Chegámos! O mascarado, que não tornara a pronunciar uma palavra desde o momento em que assim me indiquei, tirou um lenço da libeira e disse-nos com alguma comoção. — Tenham paciência. Perdoem-me. Assim é preciso. F aproximou o rosto e ele vendou-lhe os olhos. Eu fui igualmente vendado pelo que estava em frente de mim. Apeámos-nos em seguida e entrámos num corredor conduzido pela mão dos nossos companheiros. Era um corredor estreito, segundo pude deduzir, do modo por que nos encontramos e demos passagem a alguém que saía. Quem quer que era, disse, — Leve o trem! A voz do que nos guiara respondeu, — Leva! Demorá-me-nos um momento. A porta para onde havíamos entrado foi fechada à chave e o que nos servira de cocheiro passou para diante, dizendo, — Vamos! Demos alguns passos. Subimos dois degraus de pedra. Tomámos à direita entrámos na escada. Era de madeira, íngreme e velha, coberta com tapete estreito. Os degraus estavam desgastados pelos pés, eram onteados na superfície e esbatidos e arretondados nas saliências primitivamente angulosas. Ao longo da parede, do meu lado, corria uma corda que servia de corrimão. Era de seda e de notava o tato pouco uso. Respirava-se um ar úmido e impregnado das exalações interiores dos prédios deshabitados. Subimos oito ou dez degraus. Tomámos à esquerda num patamar. Subimos ainda outros degraus e parámos num primeiro andar. Ninguém tinha proferido uma palavra e havia o que quer que fosse de lúgubre neste silêncio que nos envolvia como uma nuvem de tristeza. Ouvi então a nossa carruagem que se afastava e senti uma supressão, uma espécie de sobressalto poeril. Em seguida, rangei-o uma fechadura e transpusemos o limiar de uma porta que foi outra vez fechada à chave depois de havermos entrado. Podem tirar os lenços, disse-me um dos nossos companheiros. Descobri os olhos. Era noite. Um dos mascarados raspou um fósforo, acendeu cinco velas numa serpentina de bronze, pegou na serpentina, aproximou-se do móvel que estava coberto com uma manta de viagem e levantou a manta. Não pude conter a comissão que senti e soltei um grito de horror. O que eu tinha diante de mim era o cadáver de um homem. Parte 4 Escrevo-lhe hoje, fatigado e nervoso, todo este obscuro negócio em que me acho envolvido, o vago perigo que me cerca, a mesma tensão de espírito em que estou para compreender a secreta verdade desta aventura, os hábitos da minha vida repousada, subitamente exaltados, tudo isto me dá um estado de irritação mórbida que maniquila. Logo que vi o cadáver, perguntei violentamente, — Que quer isto dizer, meus senhoras? Um dos mascarados, o mais alto, respondeu, — Não há tempo para explicações. Perdoem terem sido enganados. Pelo amor de Deus, doutora, veja esse homem que tem. Está morto. Está adormecido com algum narcótico. Diz-lhe estas palavras com uma voz tão instante, tão dolorosamente interrogativa que eu, dominado pelo imprevisto daquela situação, aproximei-me do cadáver e examinei-o. Estava deitado numa chese longue, com a cabeça posada numa almofada, as pernas ligeiramente cruzadas, um dos braços curvado descansando no peito, o outro pendente e a mão inerte assente sobre o chão. Não tinha golpe, contusão, ferimento ou extravassamento de sangue. Não tinha sinais de congestão nem vestígios de estrangulação. A expressão da fisionomia não denotava sofrimento, contração ou dor. Os olhos cerrados, frouxamente, eram como num sono leve. Estava frio e lívido. Não quero aqui fazer a história do que encontrei no cadáver. Seria embaraçar esta narração concisa com explicações científicas. Mesmo sem exames detidos e sem os elementos de apreciação que só podem fornecer a análise ou a autópsia, pareceu-me que aquele homem estava sob a influência já mortal de um narcótico que não era tempo de dominar. Que bebeu ele? Perguntei com uma curiosidade exclusivamente médica. Não pensava então em crime nem na misteriosa aventura que ali me prendia. Queria só ter uma história progressiva dos fatos que tinham determinada narcotização. Um dos mascarados mostrou-me um copo que estava ao pé da Chese Long sobre uma cadeira de estofo. Não sei, disse ele, talvez aquilo. O que havia no copo era evidentemente ópio. Este homem está morto, disse eu. Morto? Repetiu um deles tremendo. Ergui as pálpebras do cadáver. Os olhos tinham uma dilatação fixa, horrível. Eu vitei-os então, um por um e disse-lhes serenamente. Ignoro o motivo porque vim aqui. Como médico de um doente sou inútil. Como testemunha posso ser perigoso. Um dos mascarados veio para mim e com a voz em si no antigrave. Escute, crie em sua consciência que esse homem esteja morto. De certo. E qual pensa que fosse a causa da morte? O ópio. Mas creio que devem sabê-lo melhor do que eu, os que andam mascarados surpreendendo gente pela estrada de Sintra. Eu estava irritado. Queria provocar algum desenlace definitivo que cortasse os embaraços da minha situação. Perdão, disse um. E há que tempo pressupõe que esse homem esteja morto? Não respondi. Pus o chapéu na cabeça e comecei a calçar as luvas. F, junto da janela, batia o pé impaciente. Houve um silêncio. Aquele quarto pesado de estofos, o cadáver estendido com reflexos lívidos na face, os vultos mascarados, o sossego lúgubo do lugar, as luzes claras, tudo dava àquele momento um aspecto profundamente sinistro. Meus senhores, disse então lentamente um dos mascarados, o mais alto, o que tinha guiado a carruagem, compreendem perfeitamente que se nós tivéssemos morto este homem, sabíamos bem que um médico seria inútil e uma testemunha importuna. Desconfiávamos, é claro, que estava sob a ação de um narcótico, mas queríamos adquirir a certeza da morte. Por isso os trouxemos. A respeito do crime, estamos tão ignorantes como os senhores. Se não entregamos este caso à polícia, se acercámos de mistério e de violência à sua visita a esta casa, se lhes vendámos os olhos, é porque receávamos que as indagações que se pudessem fazer conduzissem a descobrir, como criminoso ou como cúmplice, alguém que nós temos em nossa honra a salvar. Se lhes damos estas explicações... — Essas explicações são absurdas, gritou F. Aqui há um crime. Este homem está morto. Os senhores mascarados. Esta casa parece solitária. Nós achamos-nos aqui violentados e todas estas circunstâncias têm um mistério tão revoltante, uma feição tão criminosa, que não queremos, nem pelo mais levato, nem pela mais involuntária assistência, ser parte neste negócio. Não temos aqui nada que fazer. Queiram abrir aquela porta. Com a violência dos seus gestos, um dos mascarados riu. — Ah! Os senhores escarnecem! gritou F. E arremessando-se violentamente contra a janela, ia fazer saltar os feixos. Mas dois dos mascarados arrocharam-se poderosamente sobre ele, curvaram-no, arrastaram-no até uma poltrona e deixaram-no cair, ofegante, trémulo de desespero. Eu tinha ficado sentado e impassível. Meus senhores, observei. Notem que, enquanto o meu amigo protesta pela cólera, eu protesto pelo tédio. E acendia um charuto. — Mas com os diabos! Tomam-nos por assassinos! gritou-o violentamente. — Não se crê na honra, na palavra de um homem. Se vocês não tiram a máscara, tiro-a eu. É necessário que nos vejam. Não quero, nem escondido por um pedaço de cartão, passar por assassino. — Senhores, dou-lhes a minha palavra que ignoro quem matou este homem. E fez um gesto furioso. Neste movimento, a máscara desapretou-se descaindo. Ele voltou-se rapidamente, levando as mãos abertas ao rosto. Foi um movimento instintivo e refletido de desesperação. Os outros cercaram-me, olhando rapidamente para F, que tinha ficado impassível. Um dos mascarados, que não tinha ainda falado, o que na carruagem viera de fronte de mim, a todo momento observava o meu amigo com receio, com suspeita. Houve um longo silêncio. Os mascarados, a um canto, falavam baixo. Eu, no entanto, examinava a sala. Era pequena, forrada de seda em pregas, com um tapete mole, espesso, bom para correr com os pés nus. O estofo dos móveis era de seda vermelha, com uma barra verde, única e transversal, como têm na antiga heráldica os brações dos bastardos. As cortinas das janelas pendiam empregas amplas e suaves. Havia vasos de jaspe e um aroma tépido e penetrante, onde se sentia a verbena e o perfume de marechala. O homem que estava morto era moço, de perfil simpático e fino, de bigode louro. Tinha o casaco e coleta de espidos, e o largo peitilho da camisa reluzia com botões de pérolas. A calça era estreita, bem talhada, de uma cor clara. Tinha apenas calçado um sapato de verniz. As meias eram de seda, em grandes quadrados brancos e cinzentos. Pela fisionomia, pela construção, pelo corte e cor de cabelo, aquele homem parecia inglês. Ao fundo da sala via-se um reposteiro largo, pesado, cuidadosamente corrido. Parecia-me ser uma alcova. Notei admirado que apesar do extremo luxo, de um aroma que andava no ar e uma sensação típida que dão todos os lugares onde ordinariamente se está, se fala e se vive, aquele quarto não parecia habitado. Não havia um livro, um casaco sobre uma cadeira, umas luvas caídas e algumas destas mil pequenas coisas confusas que demonstram a vida e os seus incidentes triviais. F. Tinha-se aproximado de mim. Conhecestes aquele a quem caiu a máscara? Perguntei. Não. Conheceste? Também não. Há um que ainda não falou que está sempre olhando para ti. Receia que o conheças. É teu amigo, talvez. Não o percas de vista. Um dos mascarados aproximou-se, perguntando. Quanto tempo pode ficar o corpo assim nesta chese longue? Eu não respondi. O que me interrogou fez um movimento colérico, mas conteve-se. Neste momento, o mascarado mais alto que tinha saído entrara dizendo para os outros. Pronto. Houve uma pausa. Ouvia-se o bater da pêndula e o espaço Steff, que passeava agitado com o sobrolho duro torcendo o bigode. Meus senhores, continuam voltando-se para nós o mascarado. Damos-lhe a nossa palavra doura que somos completamente estranhos a este sucesso. Sobre isto, não damos explicações. Desde este momento, os senhores estão retidos aqui. Imaginem que somos assassinos, moedeiros falsos ou ladrões, tudo o que quiserem. Imaginem que estão aqui pela violência, pela corrupção, pela astúcia ou pela força da lei. Como entenderem? O fato é que ficam até amanhã. O seu quarto, disse-me, é naquela alcova e o seu, apontou para F, lá dentro. Eu fico consigo, doutor, neste sofá. Um dos meus amigos será lá dentro o criado de quarto do seu amigo. Amanhã, despedimos-nos amigavelmente e podem dar parte à polícia ou escrever para os jornais. Calou-se. Estas palavras tinham sido ditas com tranquilidade. Não respondemos. Os mascarados, em quem se percebia um certo embaraço, uma evidente falta de serenidade, conversavam baixo a um canto do quarto junto da alcova. Eu passeava. Numa das voltas que dava pelo quarto, vi casualmente, perto de uma poltrona, uma coisa branca semelhante a um lenço. Passei de fronte da poltrona, deixei voluntariamente cair o meu lenço e, no movimento que fiz para o apanhar, lancei, desapercebidamente, mão do objeto caído. Era efetivamente um lenço. Guardei-o, apalpei-o no bolso com grande delicadeza de tato. Era fino, com rendas, um lenço de mulher. Parecia ter bordadas uma firma e uma coroa. Neste momento deram nove horas. Um dos mascarados exclamou, dirigindo-se a F. Vou mostrar-lhe o seu quarto. Desculpe-me, mas é necessário vendar-lhe os olhos. F. F. Tomou altivamente o lenço das mãos do mascarado, cobriu ele mesmo os olhos e saíram. Fiquei só com o mascarado alto que tinha a voz simpática e atraente. Perguntou-me se queria jantar. Conquanto lhe respondesse negativamente, ele abriu uma mesa, trouxe um cabaz, ainda havia algumas comidas frias. Bebia apenas um copo de água. Ele comeu. Lentamente, gradualmente, começámos a conversar, quase em amizade. Eu sou naturalmente expansivo. O silêncio pesava-me. Ele era instruído, tinha viajado e tinha lido. De repente, pouco depois de uma hora da noite, sentimos na escada um andar leve e cauteloso e logo alguém tocar na porta do quarto onde estávamos. Um mascarado tinha ao entrar tirado a chave e havia-a guardado no bolso. Erguemos-nos sobressaltados. O cadáver achava-se coberto. Um mascarado apagou as luzes. Eu estava aterrado. O silêncio era profundo. Ouvia-se apenas o ruído das chaves que a pessoa que estava fora às escuras procurava introduzir na fechadura. Nós, imóveis, não respirávamos. Finalmente, a porta abriu-se. Alguém entrou, fechou-a, acendeu um fósforo, olhou. Então, vendo-nos, deu um grito e caiu no chão imóvel com os braços estendidos. Amanhã, mais sossegado e claro de recordações, direi o que se seguiu. P.S. Uma circunstância que pode esclarecer sobre a rua e o sítio da casa. De noite, senti passarem duas pessoas, uma tocando guitarra, outra cantando do fado. Devia ser meia-noite. O que cantava dizia esta quadra. Escrevi uma carta a Cupido a mandar-lhe perguntar se um coração ofendido não me lembro o resto. Se as pessoas que passaram tocando e cantando lerem esta carta, prestarão um notável esclarecimento de serem que rua passavam e de fronte de que casa quando cantaram aquelas rimas populares. Parte 5 Hoje, mais sossegado e sereno, posso contar-lhe com precisão e realidade, reconstruindo-o de modo mais nítido nos diálogos e nos olhares o que se seguiu à entrada imprevista daquela pessoa no quarto onde estava o morto. O homem tinha ficado estendido no chão sem sentidos. Molhámos-lhe a testa, demos-lhe a respirar vinagre de toalete, voltou a si e ainda trémulo e pálido, o seu primeiro movimento instintivo foi correr para a janela. O mascarado, porém, tinha o envolvido fortemente com os braços e arremessou-o com violência para cima de uma cadeira ao fundo do quarto. Tirou do seio um punhal e disse-lhe com voz fria e firme, se faz um gesto, se dá um grito, se tem um movimento, váre-lhe o coração. Vá, vá, disse ele, breve. Responda, que quer? Que veio fazer aqui? Ele não respondia e, com a cabeça tomada entre as mãos, repetia maquinalmente. Está perdido tudo, está tudo perdido. Fale, disse-lhe o mascarado, tomando-lhe rudemente o braço. Que veio fazer aqui? Que é isto? Como soube? A sua agitação era extrema. Luziam-lhe os olhos entre o cedinho negro da máscara. Que veio fazer aqui? Repetiu, agarrando-o pelos ombros e sacudindo-o como um vime. Escute, disse o homem convulsivamente. Vim a saber. Disseram-me. Não sei. Parece que já cá estava a polícia. Queria saber a verdade. Indagar quem o tinha assassinado. Vim a tomar informações. Sabe tudo, disse o mascarado, aterrado, deixando pender os braços. Eu estava surpreendido. Aquele homem conhecia o crime. Sabia que havia ali um cadáver. Só ele o sabia, porque deveriam ser de certo absolutamente ignorados aqueles sucessos lúburos. Por consequência, quem sabia onde estava o cadáver, quem tinha uma chave da casa, quem vinha alta noite ao lugar do assassinato, quem tinha desmaiado vendo-se surpreendido, estava positivamente envolvido no crime. Quem lhe deu a chave? Perguntou o mascarado. O homem calou-se. Quem falou nisto? Calou-se. Que vim a fazer, de noite, às escondidas, a esta casa? Calou-se. Mas como sabia deste absoluto segredo, de que apenas temos conhecimento nós? E voltando-se para mim, para me advertir com um gesto imperceptível do expediente que ia tomar, acrescentou. Nós e o senhor comissário? O desconhecido calou-se. O mascarado tomou-lhe o palotó e examinou-lhe os bolsos. Encontrou um pequeno martelo e um maço de pregos. Para que era isto? Trazia naturalmente isso. Queria consertar não sei o quê, em casa, um caixote. O mascarado tomou a luz, aproximou-se do morto e por um movimento rápido, tirando a manta de viagem, descobriu o corpo. A luz caiu sobre a lívida face do cadáver. Conhece este homem? O desconhecido estremeceu levemente e pôs-o sobre o morto um longo olhar, demorado e atento. Eu, em seguida, crevei os meus olhos com uma existência implacável nos olhos dele. Dominei-o, disse-lhe baixo, apertando-lhe a mão. Por que o matou? E eu, gritou ele, está doido? Era uma resposta clara, franca, natural, inocente. Mas por que veio aqui? Observou o mascarado. Como soube do crime? Como tinha a chave? Para que era este martelo? Quem é o senhor? Ou dá explicações claras, ou daqui a uma hora está no segredo, e daqui a um mês nas galéias. Chama os outros, disse ele para mim. Um momento, meus senhores, confesso tudo, digo tudo, gritou desconhecido. Esperámos, mas, retraindo a voz e com uma entonação demorada, como quem dita. A verdade, prosseguiu, é esta. Encontrei hoje de tarde um homem desconhecido, que me deu uma chave e me disse, sei que há fulano, que é destemido. Vá a tal rua, número, tantos. Eu tive um movimento ávido, curioso, interrogador, e, enfim, saber onde estava. Mas o mascarado, com um movimento impetuoso, pôs-lhe a mão aberta sobre a boca, comprimindo-lhe as faces e com uma voz surda e terrível. Se diz onde estamos, mato-o. O homem fitou-nos, compreendeu evidentemente que eu também estava ali, sem saber onde, por um mistério, que os motivos da nossa presença eram também suspeitos e que, por consequência, não éramos empregados da polícia. Esteve um momento calado e acrescentou, Meus senhores, esse homem foi eu que o matei. Que querem mais? O que fazem aqui? Está preso, gritou o mascarado. Vá chamar os outros, doutor. É o assassino. Esperem, esperem, gritou ele. Não compreendo. Quem são os senhores? Supus que eram da polícia. São, talvez. Disfarçam-o para me surpreender. Eu não conheço aquele homem. Nunca o vi. Deixem-me sair. Que desgraça. Este miserável há de falar. Ele tem o segredo. Bratava o mascarado. Eu tinha-me sentado ao pé do homem. Queria tentar a doçura, a astúcia. Ele tinha serenado. Falava com inteligência e com facilidade. Disse-me que se chamava AMC, que era estudante de medicina e natural de Viseu. O mascarado escutava-nos silencioso e atento. Eu, falando baixo com o homem, tinha-lhe pousado a mão sobre o joelho. Ele pedia-me que o salvasse. Chamava-me seu amigo. Parecia-me um rapaz exaltado, dominado pela imaginação. Era fácil surpreender a verdade nos seus atos. Com um modo íntimo, confidencial, fiz-lhe perguntas aparentemente sinceras e simples, mas cheias de traição e de análise. Ele, com uma boa fé inexperiente, a todo momento se descobria, se denunciava. Ora, disse-lhe eu, uma coisa me admira em tudo isto. Qual? É que não tivesse deixado sinais o arsénico? Foi óbvio, interrompeu ele com uma simplicidade infantil. Ergui-me de um salto. Aquele homem, se não era o assassino, conhecia profundamente todos os segredos do crime. Sabe tudo, disse eu ao mascarado. Foi ele, confirmou o mascarado convencido. Eu tomei-o então de parte e com uma franqueza simples. A comédia acabou, meu amigo. Tire a sua máscara. Apertemos-nos a mão, demos parte à polícia. A pessoa que o meu amigo receava descobrir não tem de certo que ver neste negócio. Certo que não. Este homem é o assassino. E voltamos para ele com um olhar terrível que flamejava debaixo da máscara. E por que o matou? Matei-o, respondeu o homem. Matou-o, disse o mascarado com uma lentidão de voz que matarrou, para lhe roubar duas mil e trezentas libras em banknotes que aquele homem tiga no bolso, dentro de uma bilheteira em que estavam monogramadas duas letras de prata, que eram as iniciais do seu nome. Eu, para o roubar? Que infâmia! Mente! Eu não conheço esse homem. Nunca o vi. Não o matei. Que malditas contradições! gritou o mascarado exaltado. A MC objectou lentamente. O senhor que está mascarado? Este homem não era o seu amigo? O único amigo que ele conhecia em Lisboa? Como sabe? Gritou repentinamente o mascarado, tomando-lhe o braço. Fale! Diga! Por motivos que devo ocultar, continuou o homem. Sabia que este sujeito, que é estrangeiro, que não tem relações em Lisboa, que chegou há poucas semanas, vinha a esta casa. É verdade, atalhou o mascarado. Que se encontrava aqui com alguém. É verdade, disse o mascarado. Eu, pasmado, olhava para ambos, sentia a lucidez das ideias perturbada, via aparecer uma nova causa imprevista, temerosa e inexplicável. Além disso, continuou o homem desconhecido. Há de saber também que um grande segredo ocupava a vida deste infeliz. É verdade, é verdade, dizia o mascarado absurdo. Pois bem, contei uma pessoa que casualmente não podia sair de casa, pediu-me que viesse ver se o encontrava. Nós esperávamos petrificados o fim daquelas confissões. Encontrei o morto ao chegar aqui, na mão, tinha este papel. E tirou do bolso meia folha de papel de carta dobrada. Leia, disse-lá o mascarado. Este aproximou o papel da luz, deu um grito, caiu sobre uma cadeira com os braços pendentes, os olhos cerrados. Ergui o papel, li. I declare that I have killed myself with opium. Declaro que me matei com ópio. Fiquei petrificado. O mascarado dizia com a voz absurda como num sonho. Não é possível, mas é a letra dele, é. Ah, que mistério, que mistério. Vinha a amanhecer. Sinto-me fatigado de escrever. Quero aclarar as minhas recordações. Até amanhã. Parte 6 Peço-lhe agora toda a sua atenção para o que tenho de contar-lhe. A madrugada vinha. Sentiu-se já os ruídos da povoação que desperta. A rua não era macadamizada, porque eu sentia o rodar dos carros sobre a calçada. Também não era uma rua larga, porque o eco das carroças era profundo, cheio e próximo. Ouvia pregões. Não sentia carruagens. O mascarado tinha ficado numa prestação extrema, sentado, imóvel, com a cabeça apoiada nas mãos. O homem, que tinha dito chamar-se a AMC, estava encostado no sofá com os olhos cerrados como adormecido. Eu abri as portas da janela. Era dia. Os transparentes e as persianas estavam corridos. Os vidros eram foscos como os dos globos dos calheiros. Entrava uma luz lúbure, esverdeada. Meu amigo, disse eu ao mascarado, é de dia. Coragem. É necessário fazer o exame do quarto, móvel por móvel. Ele erguiu-se e correu reposteiro do fundo. Vi uma alcova com uma cama e à cabeceira uma pequena mesa redonda coberta com um pano de veludo verde. A cama não estava desmanchada. Cobria um edredonte se tinha encarnado. Tinham-se ao travesseiro, largo, alto e fofo, como se não usam em Portugal. Sobre a mesa estava um cofre vazio e uma jarra com flores murchas. Havia um lavatório, escovas, sabonetes, esponjas, toalhas dobradas e dois frascos de guios de violeta de parma. Ao canto da alcova estava uma bengala grossa com um estoque. Na disposição dos objetos na sala, não havia nenhuma particularidade significativa. O exame dela dava, na verdade, a persuasão que se estava numa casa raramente habitada, visitada a espaços apenas, sendo um lugar de entrevistas e não um interior regular. A casaca e o colete do morto estavam sobre uma cadeira. Um dos sapatos via-se no chão ao pé da chese longue. O chapéu achava-se sobre o tapete a um canto como arremessado. O pautou estava caído ao pé da cama. Procuraram-se todos os bolsos dos vestidos do morto. Não se encontrou carteira, nem bilhetes, nem papel algum. Na algíbar do colete estava o relógio de ouro encobrado, sem firma e uma pequena bolsa de malha de ouro com dinheiro miúdo. Não se lhe encontrou lenço. Não se pôde averiguar em que tivesse sido trazido de fora o ópio. Não apareceu frasco, garrafa nem papel ou caixa em que tivesse estado em líquido ou em pó. E foi a primeira dificuldade que no meu espírito se apresentou contra o suicídio. Perguntei se não havia na casa outros quartos que comunicassem com aquele aposento e que devêssemos visitar. Ah, disse o mascarado, mas este prédio tem duas entradas e duas escadas. Ora, aquela porta que comunica com os demais quartos encontrámo-la fechada pelo outro lado quando chegámos aqui. Logo, este homem não saiu desta sala depois que subiu da rua e antes de morrer ou de ser morto. Como tinha então trazido o ópio? Ainda quando o tivesse já no quarto, o frasco ou qualquer invulcro que contivesse o narcótico devia aparecer. Não era natural que tivesse sido aniquilado. O copo em que ficaram o resto da água ou piada ali estava. Com o início mais grave parecia destruir a hipótese de suicídio. Não se encontrou a gravata do morto. Não era natural que ele a tivesse tirado, que a tivesse destruído ou lançado fora. Não era também racional que tendo vindo àquele quarto, esmeradamente vestido como para uma visita cerimoniosa, não trouxesse gravata. Alguém, pois, tinha estado naquela casa ou pouco antes da morte ou ao tempo dela. Era essa pessoa que tinha para qualquer fim tomado a gravata do morto. Ora, a presença de alguém naquele quarto, coincidindo com a estada do suposto suicidado ali, tirava a possibilidade ao suicídio e dava presunções ao crime. Aproximámo-nos da janela. Examinámos detidamente o papel em que estava escrita a declaração de suicida. A letra é dele. Parece-me indubitável que é, disse o mascarado, mas, na verdade, não sei porquê, não lhe acho a feição usual da sua escrita. Observou o papel escrupulosamente. Era meia folha de escrever cartas. Notei logo no alto da página a impressão muito apagada, muito indistinta, de uma firma e de uma croa que devia ter estado gravada na outra meia folha. Era, portanto, o papel marcado. Fiz notar esta circunstância ao mascarado. Ele ficou surpreendido e confuso. No quarto não havia papel, nem tinteiro, nem penas. A declaração depois tinha sido escrita e preparada fora. Eu conheço o papel de que ele usa em casa, disse o mascarado. Não é deste. Não tinha firma, não tinha croa, não podia usar doutro. A impressão da marca não era bastante distinta para que se percebesse qual fosse a firma e qual a croa. Ficava, porém, claro, que a declaração não tinha sido escrita nem em casa dele, onde não havia daquele papel, nem naquele quarto, onde não havia papel algum, nem tinteiro, nem um livro, um boulevard, um lápis. Teria sido escrito fora, na rua, ao acaso, em casa de alguém? Não, porque ele não tinha em Lisboa nem relações íntimas, nem conhecimento de pessoas cujo papel fosse marcado com croa. Teria sido feita em uma loja de papel? Não, porque o papel que se vê entrevolucarmente nas lojas não tem croas. Seria a declaração escrita em alguma meia folha branca tirada de uma velha carta recebida? Não parecia também natural, porque o papel estava dobrado ao meio e não tinha os vincos que dá o envelope. De mais, a folha tinha um aroma depois de marchá-la, o mesmo que se sentia suavemente embebido no ar do quarto em que estávamos. Além disso, pondo o papel diretamente sobre a claridade da luz, distinguiu o vestígio de um dedo pulgar que tinha sido assente sobre o papel no momento de estar suado ou úmido e tinha embaciado a sua brancura lisa e acedinada, havendo deixado uma impressão exata. Ora, este dedo parecia delgado, pequeno, feminil. Este indício era notavelmente vago, mas o mascarado tinha a esse tempo encontrado um profundamente eficaz e seguro. Este homem, notou ele, tinha o costume invariável, mecânico, de escrever abreviando-a a palavra dette deste modo, dois dias separados por um traço. Esta abreviatura era só dele, original, desconhecida. Nesta declaração, aliás, pouco inglesa, a palavra dette acha-se escrita por inteiro. Voltamos então para MC. Por que não apresentou logo este papel? Perguntou o mascarado. Esta declaração foi falsificada. Falsificada? exclamou o outro, erguendo-se com sobressalto ou com surpresa. Falsificada, feita para encobrir o assassinato, tem todos os indícios disso, mas o grande, o forte, o positivo indício é este. Onde estão duas mil e trezentas libras em notas de Inglaterra que este homem tinha no bolso? MC olhou, pasmado, como um homem que acorda de um sonho. Não aparecem, porque o senhor as roubou. Para as roubar, matou este homem. Para encobrir o crime, falsificou este bilhete. Senhor, observou gravemente a MC, fala-me em duas mil e trezentas libras. Dou-lhe a minha palavra de honra, que não sei a que se quer referir. Eu, então, disse lentamente, pondo os olhos com uma prescritação demorada sobre as feições do Mancino. Esta declaração é falsa, evidentemente. Não percebo o que quer dizer este novo negócio das duas mil e trezentas libras, de que só agora se fala. O que vejo é que este homem foi envenenado. Ignoro se foi o senhor, se foi outro que o matou. O que sei é que, evidentemente, o cúmplice é uma mulher. Não pode ser, doutora, gritou o mascarado. É uma suposição absurda. Absurda? E este aposento, este quarto forrado de seda, fortemente perfumado, carregado de estofos, iluminado por uma claridade baça, coada por vidros foscos, a escada coberta com um tapete, um corrimão engenhado com uma corda de seda. Ali, aos pés daquela volteriana, aquele tapete feito de uma pele durso, sobre a qual me parece que estou vendo o vestígio de um homem prostrado. Não se vê em tudo isto a mulher? Não é esta, evidentemente, uma casa destinada a entrevistas de amor? Ou a qualquer outro fim? E este papel? Este papel, de marca pequeníssima, de que as mulheres compram em Paris, na casa Maquê, e que se chama papel de imperatriz. Muitos homens o usam, mas não o cobrem como este foi coberto, com um saquê, em que havia o mesmo aroma que se respira no ambiente desta casa. Este papel pertence a uma mulher que examinou a falsificação que ele encerra, que assistiu a ela, que se interessava na perfeição com que a fabricassem, que tinha os dedos úmidos, deixando no papel um estígio tão claro. O mascarado calava-se. E um ramo de flores murchas que está ali dentro, um ramo que examinei e que é formado por algumas rosas presas com uma fita de veludo. A fita está impregnada do perfume da pomada e descobre-se-lhe um pequeno vinco, como o de uma unhada profunda, terminando, em cada extremidade, por um buraquinho. É um vestígio flagrante que deixou no veludo um gancho de segurar o cabelo. Esse ramo podiam ter-lhe dado, podia tê-lo trazido ele mesmo de fora. E este lenço que encontrei ontem abaixo de uma cadeira? E atirei o lenço para cima da mesa. O mascarado pegou nele ávidamente, examinou-o e guardou-o. M.C. olhava pasmado para mim e parecia aniquilado pela dura lógica das minhas palavras. O mascarado ficou por alguns momentos silencioso. Depois, com voz humilde, quase suplicante, Doutor, doutor, por amor de Deus, esses indícios não provam. Este lenço de mulher, indubitavelmente, estou convencido que é o mesmo que o morto trazia no bolso. É verdade. Não se lembra que não lhe encontramos lenço? E não se lembra também que não lhe encontramos gravata? O mascarado calou-se sucumbindo. No fim de contas, eu não sou aqui juiz, nem parte, exclama eu. Deploro vivamente esta morte e falo nisto unicamente pelo pesar e pelo horror que ela me inspira. Que este moço se matasse ou que fosse morto, que caísse às mãos de uma mulher ou às mãos de um homem, importa-me pouco. O que devo dizer-lhe é que o cadáver não pode ficar por muito mais tempo em sepulto. É preciso que o enterrem hoje. Mais nada. É dia. O que deseja é sair. Tem razão. Vai sair já, cortou o mascarado. E em seguida, tomando MC pelo braço, disse-me Um momento. Eu volto já. E saíram ambos pela porta que comunicava com o interior da casa, fechando-a à chave pelo outro lado. Fiquei só, passeando agitadamente. A luz do dia tinha feito surgir no meu espírito uma multidão de pensamentos inteiramente novos e diversos daqueles que me haviam ocupado durante a noite. Há pensamentos que não vivem senão no silêncio e na sombra, pensamentos que o dia desvanece e apaga. Há outros que só surgem ao clarão do sol. Eu sentia no cérebro uma multidão de ideias extremunhadas que à luz repentina da madrugada loejam em turbilhão como um bando de bombas amedrontadas pelo estridor de um tiro. Mequinalmente, entrei na alcova, sentei-me na cama, encostei um braço no travesseiro. Então, não sei como, olhei, reparei, vi com estranha comoção sobre a alvura do travesseiro, preso num botão de padre Pérola, um longo cabelo louro, um cabelo de mulher. Não me atrevi logo a tocar-lhe. Pus-me a contemplá-lo, á vida é longamente. Era então certo. Aí estás, pois, encontro-te finalmente. Pobre cabelo, apieda-me a simplicidade inocente com o que te ficaste saí, batente, descuidado, preguiçoso, lânguido. Podes ter maldade, podes ter malvadez, mas não tens malícia, não tens astúcia. Tenho-te nas mãos, fito-te com os meus olhos, não foges, não estremeces, não coras, dás-te, conscientes-te, facilitas-te, meiga, doce, confiadamente, e, no entanto, teno, exígua, quase micoscópica. És uma parte da mulher que eu adivinhava, que eu antevia, que eu procuro. É ela a autora do crime? É inteiramente inocente? É apenas cúmplice? Não sei. Nem tu me o poderás dizer. De repente, tendo continuado a considerar o cabelo por um processo de espírito inexplicável, pareceu-me reconhecer de súbito aquele fio louro. Reconhecê-lo em tudo, na sua cor, na sua nuance especial, no seu aspecto, lembrou-me. Apareceu-me, então, a mulher a quem aquele cabelo pertencia. Mas, quando o nome dela me veio insensivelmente aos lábios, disse comigo, Ora, por um cabelo, que loucura! e não pude deixar de rir. Esta carta vai já demasiadamente longa. Continuarei amanhã. Parte 7 Contei-lhe ontem, como inesperadamente havia encontrado à cabeceira da cama um cabelo louro. Prolongou-se a minha dolorosa surpresa. Aquele cabelo luminoso, languidamente enrolado, quase casto, era o indício de um assassinato, de uma cumplicidade, pelo menos. Esqueci-me longas conjeturas, olhando imóvel, aquele cabelo perdido. A pessoa a quem ele pertencia era loura, clara, de certo, pequena, ninhone, porque o fio de cabelo era delgadíssimo, extraordinariamente puro, e a sua raiz branca parecia prender-se aos tegúmenos cranianos por uma ligação ténue, delicadamente organizada. O caráter dessa pessoa devia ser doce, humilde, dedicado e amante, porque o cabelo não tinha o contacto aquela aspresa cortante que oferecem os cabelos pertencentes a pessoas com temperamento violento, altivo e egoísta. Devia ter gostos simples, elegantemente modestos, a dona de tal cabelo, já pelo imperceptível perfume dele, já porque não tinha vestígios de ter sido frisado ou caprichosamente enrolado, domado em penteados fantasiosos. Teria sido, talvez, educada em Inglaterra ou na Alemanha, porque o cabelo notava, na sua extremidade, ter sido espontado, hábito das mulheres do norte, completamente estranho às meridionais que abandonam os seus cabelos à abundante espessura natural. Isto eram apenas conjeturas, deduções da fantasia, que nem constituem uma verdade científica nem uma prova judicial. Esta mulher, que reconstruia assim, incluindo o exame de um cabelo, e que me parecia doce, simples, distinta, finamente educada, como poderia ter sido o protagonista cheio de astúcia daquela oculta tragédia. Mas conhecemos nós, porventura, a secreta lógica das paixões? Do que eu estava perfeitamente convencido é que havia uma mulher como cúmplice. Aquela homem não se tinha suicidado. Não estava de certo só no momento em que beberam ópio. O narcótico tinha-lhe sido dado, sem violência, evidentemente, por ardil ou engano, num copo de água. A ausência do lenço, o desaparecimento da gravata, a colocação do fato, aquele cabelo louro, uma cova recentemente feita no travesseiro pela pressão de uma cabeça, tudo indicava a presença de alguém naquela casa durante a noite da catástrofe. Por consequência, impossibilidade de suicídio, vírus e milhança de crime. O lenço achado, o cabelo, a disposição da casa, evidentemente destinada a entrevistas íntimas, aquele luxo da sala, aquela escada velha, devastada, coberta com um tapete, a corda de seda que eu tinha sentido, tudo isto indicava a presença, a cumplicidade de uma mulher. Qual era a parte dela nesta aventura? Não sei. Qual era a parte da IMC? Era o assassino? O cúmplice? O ocultador de cadáver? Não sei. IMC não podia ser estranha essa mulher. Não era de certo um cúmplice tomado exclusivamente para o crime. Para dar ópio num copo d'água, não é necessário chamar um assassino assalariado. Tinham, por consequência, um interesse comum. Eram amantes, eram casados, eram ladroens. E acudia-me à memória, aquela inesperada referência a duas mil e trezentas libras, que de repente me tinha aparecido como um novo mistério. tudo isto eram conjeturas fugitivas, para que hei de repetir eu todas as ideias que formavam e se desmanchavam no meu cérebro como nuvens num céu varrito pelo vento. Há de certo na minha hipótese ambiguidades, contradições e fraquezas. Há nos indícios que acolhi lacunas e incoerências. Muitas coisas significativas me escaparam por certo, ao passo que muitos promedores inexpressivos se me gravaram na memória. Mas eu estava num estado mórbido de perturbação, inteiramente desorganizado por aquela aventura que inesperadamente com o seu cortejo de sustos e mistérios se instalara na minha vida. O senhor redator que julga de ânimo frio, os leitores que sossecadamente em sua casa leem estas cartas, poderão melhor combinar, estabelecer deduções mais certas e melhor aproximar-se pela indução e pela lógica da verdade oculta. Eu, achava-me só havia uma hora quando o mascarado alto entrou, trazendo o chapéu na cabeça e no braço uma capa de Casimir Alvadia. Vamos, disse ele. Tomei calado o meu chapéu. Uma palavra antes, disse ele. Em primeiro lugar, dei-me a sua palavra de honra que ao subir agora à carruagem não terá um gesto, um grito, um movimento que me denuncie. Dei a minha palavra. Bem, continuou, agora quero dizer-lhe mais. Aprecio a dignidade do seu caráter, a sua delicadeza. Ser-me-ia doloroso que entre nós houvesse em qualquer tempo motivos de desdém ou necessidade de vingança. Por isso afirmo-lhe, sou perfeitamente estranha a este sucesso. Mais tarde, talvez, entregue este caso à polícia. Por ora, sou eu o polícia, juiz e talvez carrasco. Esta casa é um tribunal e um cárcere. Vejo que o doutor leva daqui a desconfiança de uma mulher que se envolveu neste crime. Não o suponha, não podia ser. No entanto, se alguma vez lá fora falar a respeito deste caso em alguma pessoa determinada e conhecida, dou-lhe a minha palavra de honra, doutor, que eu mato, sem remorso, sem repugnância, naturalmente, como corto as unhas. Dê-me agora ao seu braço. Ah, esquecia-me, meu caro, que os seus olhos estão destinados a tirar estas lunetas de cambraia. E, rindo, apertou-me o lenço nos olhos. Descemos a escada, entramos na carruagem que tinha os estores fechados. Não pude ver quem guiava os cavalos porque só dentro do cupê achei a vista livre. O mascarado sentou-se ao pé de mim. Vi-lhe uma pequena parte da face educada pela luz. A pele era fina, pálida, o cabelo castanho levemente anelado. A carruagem seguiu um caminho que, pelos acidentes da estrada, pela diferença de velocidades indicando aclíveis e declíveis, pelas alternativas de macadama e de calçada, me parecia ao mesmo que tínhamos seguido na véspera no começo da aventura. Rodámos finalmente na estrada larga. Ah, doutora, dizia o mascarado com desenfado, sabe o que me aflige? É que eu vou deixar na estrada, só, a pé. Não se pode remediar isto, mas não se assuste, o que a saem ficado a espaços e aí encontra facilmente condução para Lisboa. Ofereceu-me charutos. Depois de algum tempo, em que fomos na maior velocidade, a carruagem parou. Chegámos, disse o mascarado. Adeus, doutor. E abriu por dentro a portinhola. Obrigado, acrescentou. Creia que eu estimo. Mais tarde saberá quem sou. Permita, Deus, que ambos tenhamos no aplauso das nossas consciências e no prazer que dá o cumprimento de um grande dever o derradeiro desenlace da cena a que assistiu. Restitua-lhe a mais completa liberdade. Adeus. Apertámo-nos a mão. Eu saltei. Ele fechou a portinhola. Abriu os estores e estendendo-me para fora um pequeno cartão. Guarda essa lembrança, disse. É o meu retrato. Eu, de pé, na estrada, junto das rodas, tomei a fotografia ávidamente. Olhei. O retrato estava também mascarado. É um capricho do ano passado, depois de um baile de máscaras, gritou ele, estendendo a cabeça pela portinhola da carruagem que começava a rodar a trote. Via-a afastando-se na estrada. O cocheiro tinha o chapéu derrubado, uma capa traçada sobre o rosto. Quer que lhe diga tudo? Olhei para a carruagem com melancolia. Aquele trem levava consigo um segredo inexplicável. Nunca mais veria aquele homem. A aventura desvanecia-se. Tinha afindado tudo. O pobre morto, esse lá ficava, estendido no sofá que lhe servia de sarcófago. Achei-me só na estrada. Amanhã estava voada, serena, melancólica. Ao longe, distinguia-se ainda ao trem. Um camponês apareceu, vindo do lado oposto àquele por onde ele desaparecia. Onde ficou Alcacém? De lá venho eu, senhor, sempre pela estrada, a meio quarto de légua. A carruagem, pois, tinha-se dirigido para Sintra. Cheguei Alcacém fatigado. Mandei um homem a Sintra, à Quinta Déf, saber se tinham chegado os cavalos. Pedi para Lisboa uma carruagem e esperei-a a uma janela por dentro dos vidros, olhando tristemente para as árvores e para os campos. Havia meia hora que estava ali quando vi passar a toda a brida um fogoso cavalo. Pude apenas distinguir entre uma nuvem de pó o vulto quase indistinto do cavaleiro. Ia para Lisboa embuçado em uma capa alvadia. Tomei informações a respeito da carruagem que passara na véspera connosco. Havia contradições sobre a cor dos cavalos. Voltou de Sintra ao homem que eu ali mandara, dizendo que na Quinta Déf tinham sido entregues os cavalos por um criado do campo, o qual dissera que os senhores ao pé do Cacém tinham encontrado um amigo que os levara consigo em uma caleja para Lisboa. Daí a momentos chegou a minha carruagem. Voltei a Lisboa. Corri a casa de F. O criado tinha recebido este bilhete a lápis. Não esperem por mim estes dias. Estou bom. A quem me procurar que fui para Madrid. Procurei de balde por toda a Lisboa. Comecei a inquietar-me. F. Estava evidentemente retido. Receei por mim. Lembraram-me as ameaças do mascarado, vagas mas resolutas. Na noite seguinte, ao recolher para casa, notei que era seguido. Entregar à polícia este negócio, tão vago e tão incompleto como ele é, seria tornar-me o denunciante de uma guimera. Sei que, em resultado das primeiras notícias que lhe dei, o governador civil de Lisboa oficiou ao administrador de cinta, convidando-o a meter o esforço da sua polícia no descobrimento deste crime. Foram inúteis estas providências. Assim devia ser. O sucesso que constitui o assunto destas cartas está por toda a sua natureza fora da alçada das pesquisas policiais. Nunca me dirigia às autoridades. Quis simplesmente valer-me do público, escolhendo para isso as colunas populares do seu periódico. Resolvi omisar-me, receando ser vítima de uma emboscada. São óbvias depois disto as razões porque lhe oculto o meu nome. Assinar estas linhas seria patentear-me, não seria esconder-me como quero. Do meu impenetrável retiro lhe dirijo esta carta. É manhã. Vejo a luz do sol nascente através das minhas jalousias. Ouço os pregões dos vendedores matinais, os chocalhos das vacas, o rodar das carruagens, o murmúrio alegre da povoação que se levanta depois de um sono despreocupado e feliz. Em vez de aqueles que não tendo a fatalidade de secretas aventuras, passeiam, conversam, moirejam na rua. Eu, pobre de mim, estou encarcerado por um mistério, guardado por um segredo. P.S. Acabo de receber uma longa carta de F. Esta carta, escrita há dias, só hoje me veio à mão. Sendo-me enviada pelo correio e tendo-me eu ausentado de casa em que vivia sem dizer para onde me mudava, só agora pude haver essa interessante missiva. Eita, em senhor redator, copiada por mim, a primeira parte dessa carta, da qual, depois da manhã, lhe enviarei o resto. Publique-a se quiser. É mais do que um importante esclarecimento neste obscuro sucesso. É um vestígio luminoso e profundo. F. É um escritor público e descobrir pelo estilo um homem é muito mais fácil do que reconstruir sobre um cabelo a figura de uma mulher. É gravíssima a situação do meu amigo. Eu, aflito, cuidadoso, hesitante, perplexo, não sabendo o que faça, não podendo deliberar pela reflexão, rendo-me à decisão do acaso e ilumino, juntamente com a letra do autógrafo, as duas palavras que constituem o nome que firma essa longa carta. Não posso, não devo, não me atrevo, não ouso dizer mais. Põe-me a uma derradeira declaração que me repugna. Adivinhem, se puderem. Adeus. Intervenção de Zé. Nota do Diário de Notícias. No original da carta publicada ontem, havia algumas palavras a lápis, nas quais só fizemos reparo depois de impresso o jornal. Essas palavras continham esta observação. A fotografia do mascarado foi feita em casa de Henrique Nunes, Rua das Chagas, Lisboa. Talvez aí possa haver notícia do sujeito fotografado. Antes de darmos à estampa a longa carta de F, cuja primeira parte nos foi ontem enviada pelo médico, é dever nosso tornar conhecida uma outra importantíssima que recebemos pela posta interna, assinada com a inicial Z, e que temos em nosso poder há já três dias. Esta carta, que tão estreitamente vem prender-se na história dos sucessos que constituem o assunto desta narrativa, é a seguinte. Senhor, ator do Diário de Notícias, Lisboa, 30 de julho de 1870. Escrevo-lhe profundamente indignado. Principei a ler, como quase toda a gente em Lisboa, as cartas publicadas na sua folha, em que o doutor Anónimo conta o caso que essa redação intitulou O Mistério da Estrada de Sintra. Ingressava-me essa narrativa e seguia-a com curiosidade despreocupada que se liga a um canar fabricado com engenho, a um romance à semelhança dos tanques e de alguns outros do mesmo género, com que a veia imaginosa dos fantasistas franceses e americanos vem de quando em quando acordar a atenção da Europa para um sucesso estupendo. A narração do seu periódico tinha sobre as demais que tenho lido o merito original de se passarem os sucessos ao tempo que se vão lendo, de serem anónimas as personagens e de estar tão secretamente encoberta à mola principal do enredo que nenhum leitor poderia contestar com provas a veracidade do caso portentosamente romanesco que o autor da narrativa se lembrara de lançar de repente ao meio da sociedade brusaica ramerraneira simples e honesta em que vivemos. E me parecendo ter diante de mim o ideal mais perfeito o tipo mais acabado do roman feiton quando indesperadamente encontro no folhetim publicado hoje as iniciais do nome de homem A. M. C. acrescentando-se que a pessoa designada por estas letras é estudante de medicina e natural de Viseu. Eu tenho um amigo querido com aquelas iniciais no seu nome. É justamente estudante de medicina e natural de Viseu. O acaso não poderia reunir tudo isto. Havia, portanto, o intuito de fazer covardemente uma insinuação infamíssima. Isto não é lícito a romancista nenhum. A primeira impressão que senti foi a da repulsão e do tédio. Saindo-o de casa pouco depois da leitura do seu periódico procurei o meu amigo para lhe ler a passagem que lhe dizia respeito e pôr-me à sua disposição no caso que precisasse de mim para pedir quanto antes à redação do Diário de Notícias a satisfação de honra que homens de educação e de bril não poderiam de certo recusar a semelhante agravo. Em casa do meu amigo acabo porém de saber cheio de confusão e de surpresa que ele desapareceu e que é ignorado o seu destino. Este desaparecimento e a coincidência achada na carta do doutor levam-me desgraçadamente a acreditar que por estranhas fatalidades o meu infeliz amigo se acha involuntariamente envolvido neste tenebroso negócio. A data do desaparecimento dele condiz perfeitamente com a que encontro na carta do seu correspondente. É claro que há pois em volta da pessoa de AMC uma intriga real uma emboscada talvez uma traição. Serei tristemente obrigado a ter por verídica no todo ou em parte a notícia que leio na sua folha. Julgo do meu dever assegurar o seguinte Não sei o que o meu amigo AMC ia fazendo alta noite a essa casa desconhecida tendo uma chave dela martelo e pregos Não sei porque se declarou autor do assassinato negando-o depois Ignora a íntima verdade destas contradições Mas o que sei aquilo que posso já dar testemunho e não sou eu mas amigos mas numerosas pessoas é que na noite que se mostra ter sido a do assassinato ele esteve até quase de madrugada em minha casa conversando rindo bebendo cerveja saiu talvez às três horas da noite Declaro também e isto pode ser igualmente apoiado por seguras testemunhas que às nove horas da manhã do dia seguinte estive no quarto dele ainda dormia acordou sobressaltada à minha voz e tornou-a adormecer enquanto eu procurava entre os seus livros um volume de time As donas da casa que o hospedam disseram-me que ele entrara pela madrugada Ali pela volta das três e meia conjeturavam elas Hora da minha casa de onde saiu às três até à casa dele onde entrou às três e meia o caminho é longo ocupa justamente este espaço de tempo Por consequência respondam Quando cometeu ele o crime? O emprego do seu tempo está todo justificado das nove da noite até à madrugada em minha casa numa conversa jovial e íntima da madrugada até às nove num sono pacífico em sua própria casa Resta unicamente a meia hora do caminho da qual não há testemunhas É querível que a meia hora pudesse ir alguém a esta casa preparar ópio fazê-lo beber a um homem falsificar uma declaração e vir-se succedamente dormir Tem isto lógica? De mais o crime foi cometido numa casa O ópio foi deitado num copo de água dado traiçoeiramente O cadáver estava meio despido Tudo isto indica que entre o assassino e o desgraçado houve uma entrevista Tinham conversado intimamente Tinha rido de certo O que depois morreu tinha talvez calor Pôs-se livremente Tirou o casaco Contaram porventura anedotas e no momento de sede o ópio foi dado num copo de água E tudo isto se faz em meia hora? Em meia hora? Devendo, meus senhores descontar-se desta meia hora o tempo que vai da minha casa à casa do crime E daí a casa da AMC Pode isto ser? Agora outro argumento Eu conheço a AMC O seu caráter é digno impecável O seu coração é compassivo e simples A sua vida é laboriosa e isolada Não existe nela nem mistério nem aventura nem patético Estava para casar sem romance trivialmente Eu sabia de todos os seus passos Conhecia as suas relações Estou certo que nunca viu o assassinado O qual no dizer do doutor parecia estrangeiro sem relações aqui e domiciliado há pouco tempo em Portugal Poderia ser um encontro casual uma rixa inesperada Impossível Se o homem foi encontrado estendido num sofá morto com ópio Poderia AMC ter sido assalariado para cometer este crime Que loucura Um homem da sua inteligência do seu caráter da sua elevação de espírito Além de que hoje o emprego de homicida regular e devidamente retribuído como uma função pública não existe nos costumes Pode-se conceber que um homem que permedita um crime esteja até ao momento decisivo distraído espirituoso desabituando os seus paradoxos bebendo cerveja e que depois vá sossegadamente dormir e que um amigo visite na manhã seguinte encontre sobre a sua banca de cabeceira uma chávena de chá e um livro de história E desse isto com um homem de caráter tímido de hábitos modestos homem de estudo sem energia de ação e de uma notável franqueza de impressões Se me perguntarem porém porque apareceu MC de noite naquela casa com um martelo com pregos e se declara assassino isso não o sei explicar Suspeito que haja uma grande influência que pesa sobre ele alguém com promessas extraordinárias com seduções indizíveis o obriga a apresentar-se como o autor do crime MC evidentemente sacrifica-se por quem ignoro mas sacrifica-se e na ignorância de que estas medicações são sempre desapreciadas perante o trabalho da polícia quer espiar o crime do outro perde-se para salvar alguém com que interesse porque seduções não sei explicar ele tão indiferente ao dinheiro tão rígido de costumes e de sensações pois bem MC pode sacrificar-se pode fazê-lo nós teus amigos é que não podemos consenti-lo o seu corpo que lhe pertence exclusivamente pode dá-lo à infecção de um cárcere ou ao peso de uma grilheta mas o seu caráter a sua honra a sua reputação a sua alma essa pertence também aos seus amigos e a parte que nos pertence havemos de defendê-la corajosamente não MC não foi o assassino dí-lo a evidência a fatal lógica dos fatos a terrível matemática do tempo o conhecimento do seu caráter e a coerência dos temperamentos que é uma verdade nas ciências fisiológicas não não é o assassino se o diz está louco mente digo-lhe-o claramente em frente diante dos seus próprios olhos fitos sobre os meus se te declaras o autor deste crime mentes ele tem de ser do senso moral transviado se me deixassem falar-lhe esclareçam-lhe por amor de Deus aquela razão cheia de escuras nuvens de paixão e de dor isto é aflitivo honra amor família esperança tudo esqueceu esse homem que se lembre o desgraçado que não é só neste mundo que se lembre que talvez a estas horas no fundo da província sua mãe suas irmãs sabem já que ele está aqui apontado como assassino que se lembre da terrível desonra do seu futuro perdido das horas solitárias da prisão da atroz vergonha do interrogatório público e do eco profundo que faz na alma humana o ruído sinistro dos ferros da grelheba não ponho no fim desta carta o meu nome porque persinto vagamente neste grupo de sucessos confusamente conglobados perante a minha apreciação a passagem misteriosa e fatal de um crime que vai ponderosamente na direcção do seu fito esmagando e despedeçando os estorvos que o impecem ora eu não quero que a publicidade do meu nome leve os cúmplices no atentado de que se trata ou porventura à polícia aniquilar ou a embaraçar de qualquer modo a intervenção espontânea que eu próprio vou ter no descobrimento dos réus conto com os meus recursos mas preciso para os pôr em prática de toda a minha liberdade creia-me senhor redator etc z julho 21 à uma hora da noite meu querido amigo ignoro se estás em tua casa para onde te dirijo esta carta ou se continuas como eu permanecendo aqui em cárcere privado em qualquer dos casos recebidas agora ou encontradas mais tarde estas letras ficarão encerrando para aquele de nós que houver de as ler a lembrança proveitosa das horas mais extraordinárias da nossa vida escrevo mais para coordenar e fixar na memória estes momentos do que para empregar noutro destino puramente hipotético esta carta será uma página das minhas confidências que entregarei à descrição ou ao acaso da aposta reservando-me o direito de lhe pedir que mas restitua a seu tempo não tornei a ter notícias tuas desde que nos separámos ontem à noite pouco tempo depois de termos entrado na sala em que estava o cadáver o mascarado que se encargara de me conduzir ao quarto onde me acho deu-me o seu braço e disse-me ao ouvido um nome de mulher a indicação de uma rua e o número de uma porta era o nome da pessoa que sabes e a designação da casa em que ela mora creio que involuntariamente estremeci mas consegui dizer serenamente não o compreendo este indivíduo era o mesmo que na carruagem se conservara sempre calado o mesmo que na sala me observava com atenção e desconfiança aquela estatura aquela fala aquela voz posto que apenas perceptível ao meu ouvido não eram novas para mim ele respondeu falando-me ainda mais baixo não poderá sair daqui antes de dois ou três dias veja se precisa de escrever uma carta ou de mandar um recado passou-me pela mente uma ideia a respeito daquele homem se fosse ocorreu-me que teria um meio de desenganar-me se era efetivamente ou se não era um amigo íntimo que eu tinha ao meu lado arrancar-lhe o relógio bastar-me a apalpá-lo ainda vendado como eu estava para reconhecer o dono a ser o indivíduo que eu supunha a caixa do relógio teria a lisura do esmalte e no centro a saliência de um brasão escreverei duas linhas disse-lhe quererá dar-me um lápis tínhamos chegado ao quarto que me era destinado e eu desvendei-me ao tempo em que ele saía prometendo trazer-me o necessário para escrever o indivíduo que voltou com papel e pena não era o mesmo que acabara de sair assim tinha eu perdido a ocasião de confirmar uma suspeita ou de desvanecer uma dúvida em todo o caso escrevi duas linhas ao meu criado serenando-o com relação ao meu desaparecimento mais nada interrogou desconhecido tomando o meu bilhete nada mais um sentimento de delicadeza e uma sombra de desconfiança impediu-me descrever diretamente a pessoa a quem o mascarado se referira fecharam a porta e fiquei só achei-me num quarto de interior bastante espaçoso mas sem janela a um lado havia um lavatório sobrepostas a um canto três malas de viagem de coiro de Varsóvia comprei gostasso estreladas com senhas de caminho de ferro de hotéis e de paquetes a que estava por cima das outras tinha grandes letras pretas sobre uma tira de papel estadístico grande hotel Paris uma das senhas era dos paquetes ingleses da carreira da índia para outro lado do quarto havia uma cama completava a simples guardição deste aposento um sofá forrado de maroquim verde colocado ao meio da casa de fronte de uma ampla mesa em que estava posta a minha ceia à luz fulgurante de um candeeiro com largo abajur queres que te confesse a verdade agradou-me aquele recolhimento aquele sossego aquela solidão depois da grande sobrecitação em que me tinha achado estirei-me no sofá pus-me a olhar maquinalmente para o círculo da luz trepidante projetada pelo candeeiro e contornada no teto pela abertura do abajur e começaram a desafogar-se-me os comprimidos espasmos do coração em docejos longos acompanhados de estremecimentos nervosos que me convidavam suavemente ao repouso a minha imaginação ocupada num trabalho inconsciente semelhante aos sonhos e atirando no entanto do caso que eu presenciara as ramificações mais ilógicas e mais fantásticas os sucessos por que passámos desde a estrada de Sintra até à minha entrada neste quarto apareciam-me redemoinhando convulsamento no ar como um enorme enigma figurado cujos objetos tumultuavam impelidos pelos pontapés de diabinhos sarcásticos que se riam para mim e me deitavam de fora às linguazinhas em brasa fui caindo malmente num despego lãnguido fecharam-se-me os olhos adormeci ao acordar depois de um sonho breve mas sossegada e reparadora encarei na ceia que reluzia aos meus olhos havia sobre a mesa um pão uma caixa de lata com sardinhas de nantes uma trinazinha de foie gras uma perdiz uma fatia de queijo e três garrafas de vinho de borgonha lacradas de verde junto destas quatro garrafas de soda na argola de prata do guardanapo estava passado o saco a raulhas sobre uma bandeja de metal erguia-se um feixe de charutos cor de chocolate dos idios gordos apertados na extremidade com duas fitas de seda carmesim em cima da caixa das sardinhas achava-se colocado o instrumento destinado a abri-la o copo era de cristal finíssimo o garfo de prata dourada a faca de cabo de madre pérola os pratos de porcelana brancos cercados de um estreito filé dourado e verde atirei rapidamente com os pés para o chão sentei-me no sofá senti a fome encavalar-se-me no dorso carregar-me na cabeça para cima da ceia singir-me assim com as suas pernas esvalgadas e cravar-me no estômago vazio os acicates da gula ao mesmo tempo e viu-se-me do outro lado da mesa a abandesma do susto cravando os olhos em mim e espalmando por cima das iguarias a sua mão descarnada e trémula com um gesto proibitivo e soleno atarantado perplexo escutei então dentro de mim um breve diálogo semelhante àqueles que xavier de mestre travava de quando em quando com a besta na sua viagem à volta do quarto havia uma voz pausada e grave que dizia atenda no que fazes temerário abre teus olhos inconsiderado mortal essa perdiz cujo peito insidioso e perfido está lorjando a teus olhos foi apimentada com arsénico aquele chambertin que te espera como uma onda do lago Cetígia emboscada por detrás daquele treino envernizado aparentemente simples elegante convidativo mas em verdade tenebroso e fatal como o distico do vestim de Baltazar aquele vinho que te oferece um beijo refalçado e fermentido está destemperado com ácido prússico as trufas lúbricas venais devassas envoltas nesses fígados de pato estão empapadas nos temperos letais da cozinha dos bóstias a outra voz ensinuante e meiga dizia numa vaga melodia de sereia come-se tens fome estúpido estás com medo do papão maluco põe os olhos nesse lacre não será um penhor seguro da pureza do líquido que ele tapa a marca desse abonado cinete não vês hermeticamente fechada chumbada e garantida com os mais especiais lavores a lata dessas sardinhas pescadas nas costas de França e cozinhadas há seis meses em Marseilla não vês religiosamente grudadas e seladas com as etiquetas insuspeitas e sagradas da acreditada casa chevé essa terrina de flagra supões acaso ao parlapatão que meio mundo se conjurasse para te arrancar essa vida inútil come bebe e dorme aproveita nos braços da sabedoria as horas gostosas da solidão com que te brindam acaso deleita-te conversando depois contigo e repousando-te no seio tépido da melancolia dessa deliciosa fada que só parece evocada pelos namorados e pelos solitários e que é na terra a irmã mais nova da tristeza a irmã gaitê a irmã feliz ele no entretanto havia cortado a caixa de sardinhas discordado a tampa da terrina e desarrollado uma garrafa de vino e uma garrafa de soda que misturaram num copo pus-me por fim a comer com apetite com valor com delícia com uma espécie de bestialidade voluptuosa sentindo vagamente a deixar em volta de mim os espíritos benéficos do cárcere que me fecharam as prisões de silvio é singular isto achava-me bem depois da ceia acendi um charuto e comecei a passear no quarto dizendo comigo visitemos o país na parede que ficava ao lado da porta por onde se entrava havia uma outra porta examinei-a estava apenas segura com um ferrolho exterior afastei a cama encostada à parede em que se achava esta porta e abria era um armário de espessura do muro largo profundo dividido a meia altura por um prateleiro espaçoso e sólido ocorreu-me que ao fundo do armário haveria talvez um tabique delgado através do qual me seria possível escutar o que se passasse na casa contígua penetrei no armário estendi-me no prateleiro escutei do outro lado havia um ruído volumoso e maciço parecia que se estava arrastando um novel pesado e grande o fundo do armário era efetivamente formado por um tapamento franzino era possível que tivesse havido primitivamente uma porta no lugar em que se fizera o armário havia um ponto em que a massa caíra e eu via diante de mim um pedaço de ripa atravessada diagonalmente e descarnada da calo peguei no sacarolhas em um lugar indicado fui esburacando devagarinho progressivamente o cimento do muro até operar um orifício imperceptível pelo qual me era dado ver a luz e ouvir distintamente o que se dizia do outro lado eis aqui o caso onze e meia da noite se estava passando no quarto contigo aquele que me serve de prisão parte 2 havia dois homens que arrastavam um grande leito de madeira do lugar em que ele estava para o pé da parede que divi da casa em que me acho daquela em que se passava a cena que descrevo e exatamente para junto do lugar em que eu acabava de abrir o buraco que me servia do olho e do orelha um desses homens dizia assim será o que muito bem quiser mas eu é que não torno a vir cá andar aos trambolhões com os móveis à hora da meia-noite há de ter muita razão de queixa tornava o outro dou-lhe uma libra para me ajudar quero saber se não é melhor isto do que estar lá embaixo estendido ao pé da manjedoura à espera que chegue o trem para ir tratar dos cavalos a enfastear-se sem ganhar vintém aquele que dizia estas palavras como quando se expressasse claramente tinha todos os defeitos de pronúncia que distinguem o estrangeiro que fala português pela aspiração especial de certas vogais e pela contração hábil com que pronunciava o zá era por certo alemão o que primeiro falara prosseguiu é bom lucro parece que é bom lucro mas eu para mim não o quero e olha que não encontra seis homens aqui na rua que entrem cá de noite a estas horas ainda que os pesa o oiro para mudar uma cama não é pela cama é por ser a casa que é ora a deus que tem a casa não tem nada é uma graça ela é de tal casta que o senhorio teve a quatro anos por alugar foi sempre baixando na renda e por fim dava-a já de graça e não tinha alma viva que lhe pegasse a última gente que cá morou esteve só duas noites e foi-se daqui tolhida com as coisas que lhe apareceram e com as trapalhadas que ouvia cruzes demónio cruzes diabo petas histórias da vida ó senhor não me diga que são petas pois eu não vi a família não estive com eles fugiram de noite fugiram à segunda noite que dormiram cá estarecidos de medo então que viram eles eles não viram nada então aí tem não viram mas ouviram haviam de ouvir boas coisas ouviram-se a senhora ouviram e não foi só a eles que sucedeu isso foi a todos quantos cá moraram e era gente de bem que não mentia que não tinha precisão de mentir que tinham pago a sua renda e que ficaram com ela perdida e então que ouviram eles o senhor bem sabe o que eles ouviram ouviam pancadas nas portas quando ninguém batia nem lhes tocava ouviam espirrar o lume e estalarem os carvões exatamente como se estivessem abanando a fogueira quando estava à cozinha só e o fogão apagado sentiam o bater das asas de um pássaro que principiava a voar pelas casas apenas se apagava as luzes ouviam-no arquejar e bufar aproximando-se cada vez mais dos que estavam deitados pairando tão rente das camas que se lhe sentia o estremecer das penas o calor do lume que ele deitava do bico e ao mesmo tempo o frio de neve que fazia mover as asas ora a deus tinham ouvido falar nisso e pareceu-lhes que sentiam o tal pássaro do que já falavam os inclinos anteriores os quais também tinham ouvido falar nele não havendo ao fim de contas ninguém verdadeiramente o tivesse ouvido então o senhor não sabe porque foi que eles fugiram os últimos que estiveram cá faz agora quatro anos ouvi falar nisso mas por alto não me deram promenores eis aí está porque o senhor não acredita a coisa foi esta eles eram gente pobre mas honrada marido mulher e uma filha de seis anos para o que desse e via-se dormiam todos juntos na mesma sala a pequenita a que eles não contavam nada por causa do medo estava numa caminha a um lado dormiam com luz na lamparina e como trabalhavam muito de dia e estavam cansadíssimos à noite lá pegavam no sono apesar do barulho das faulhas do fogareiro e de circuladas nas portas vai-se não quando à segunda noite que passavam cá acordaram aos gritos da criança tinha-se apagado a luz acenderam-na toda a pressa a porta do quarto estava fechada por dentro os fechos das janelas achavam-se corridos no quarto não havia mais ninguém mas a roupa da cama da criança estava caída a dois ou três passos da distância do berço em que ela dormia e a pequenita nua transida de medo branca como o travesseiro e tremendo como varas verdes disse quando lhe chegou a fala que teve perdida por um bocado que sentiram as coisas como os pés de uma galinha muito grande que se lhe posavam na cama que se achara depois descoberta e ouviram umas coisas suspiradas e voltas em soluços e beijos mimos que metiam medo e que ela não entendia enquanto um peito coberto de penas se lhe roçava pelo seio nua a mãe então vestiu-lhe à pressa uns fatinhos embrulhou-a num chale estreitou-a nos braços posta dá-lhe beijos e a acalentá-la com o bafo e saiu para a rua aterrada e como doida o homem que era valente e destemido correu a casa toda com luz e sem luz metendo-se por todos os cantos e recantos rangendo os dentes e picando as paredes e florecido com uma faca de ponta que levava em punho não apareceu ninguém ninguém podia ter saído ninguém podia ter entrado no dia seguinte foi levar a chave do prédio ao senhorio dizendo-lhe que se algum dia tivesse dinheiro lhe compraria esta casa para ele mesmo a deitar abaixo com um picão e amachado para lançar ao fogo o quanto pudesse arder e calcar depois aos pês e salgar um monte de cinzas que ficasse no chão pois senhor eu nenhuma dessas coisas tenho ouvido e esta é a segunda noite que durmo aqui gabe-lhe o gosto e não tem medo nenhum por isso por aí dizem do senhor o que dizem então o que dizem por aí de mim dizem com o devido respeito que o senhor é um alemão da moirama e que tem partes com o demónio mais um bocadinho para trás que eu ajudo exclamou o estrangeiro mudando de tom isto assim ainda mais um quase nada até ficar a cabeceira unida à ombreira da porta basta não quer mais nada mais nada aqui tem a sua libra e leve dali uma daquelas velas para que o avejão lhe não apareça nas escadas ao apanhá-lo às escuras não diga a rir que eu pela minha parte não me rio o senhor gosta a falar a verdade gosto se eu proveito olhe lá quando se aborrecer com as almas que andam por cá veja se passa aí para a casa que fica ao lado bem queria a mim parecer que a casa do lado também tem se tem essa então é o diabo é o próprio diabo que lá mora o homem que vier a ajudar à mudança da cama acendeu a luz e desceu a escada o alemão ficou só fechou a porta e principiu a despir-se para se deitar o diálogo que eu acabava de ouvir tinha-me impressionado singularmente e despertado em mim o mais curioso interesse sem procurar diretamente indagar coisa alguma começava a entrar pelo modo mais estranho no conhecimento de fatos que posto que deturpados pela superstição ou pela ignorância explicariam de certo o desfecho a que viemos assistir e a presença do cadáver na sala em que o fomos encontrar agora nós meu interessante e precioso vizinho parte 3 a cama do alemão tinha ficado como disse por baixo do meu buraco de observação o meu vizinho deitou-se e superou a vela o quarto ficou às escuras e eu senti os colchões que rangiam com o peso do corpo que se ajeitava para dormir ah tu amas o murmúrio dos espíritos invisíveis exclama eu dirigindo-me mentalmente ao filósofo que me ficava do outro lado do muro aprazem-te as ongulações sonoras das moléculas da vida animal que vagueiam dispersas no espaço procurando o sopro misterioso que as condense para entrarem na corrente dos seres vivos queres encadear ao teu espírito esses eus informes e incoercíveis que ligam o mundo das coisas conhecidas ao mundo dos seres ignótos ora vamos lá ver como tu empregas as tuas faculdades de médium e pensando isto bati-lhe com os nós dos dedos na parede três pancadinhas secas metodicamente espaçadas como as dos sinais maçónicos senti arruçar a mão dele pelo papel que forrava o muro como quem procurasse apalpar algum sinal do rumor que ouvira entrei então a repetir com sucessiva frequência o rebate que lhe dera percorrendo diferentes pontos da parede que servia de fundo ao armário percebi que ele sentava na cama ouvi instalar um fósforo acendeu-se a luz parei houve uma pausa durante a qual me conservei silencioso e imóvel o meu vizinho apagou finalmente a luz ao cabo de alguns minutos e eu recomecei a bater devagarinho e repetidamente como primeiro fizera ele tendo escutado por algum tempo às escuras acendeu outra vez a vela e começou a examinar o espaço da parede junto da qual lhe ficava a cama no momento em que a chama da vela perpassava na mão dele por de fronte do meu buraco superei-lhe de repente e apaguei a luz o alemão que se achava de joelhos em cima da cama a revistar a parede expediu um pequeno grito que me pareceu mais de surpresa que de terror conquanto acompanhasse um estrondo pesado e extremamente significativo o que produzir esse estrondo fora o baque do corpo dele caindo da cama abaixo logo depois ele continuou impassivelmente contou-me um judeu o meu amigo que havia em Lisboa três prédios de que ele tinha notícia os quais se achavam abandonados depois de algum tempo de terem ganhado fama de serem habitados por almas do outro mundo resolvi morar sucessivamente nas casas que ele me indicou e esta é a primeira que habito compõe um livro com investigações a respeito do espiritismo poderei saber agora a quem me dirijo pois não tornei-lhe chamo-me fulano e vivo dos rendimentos das minhas propriedades ora viajando ora residindo em Lisboa e ocupando-me de quando em quando com a política ou com a literatura quando não tenho outra coisa menos insípida e menos inútil em que agitar a minha ociosidade e o meu tédio não sou espiritista pois faz mal o espiritismo é um sistema e pode bem suceder que venha ainda a ser uma religião puf exclamei eu rindo o que continuou ele o materialismo guiado de um lado pelas conquistas das ciências físicas e naturais e do outro lado pelo relaxamento dos costumes contemporâneos e pela depressão sucessiva e assustadora da moral vai comendo no campo da filosofia o espaço não já muito vasto em que reside à fé novas crenças e novas doutrinas virão sucessivamente substituir as crenças e as doutrinas mortas porque se regulava o sobrenatural o homem que segundo todas as probabilidades não poderá nunca prescindir do maravilhoso desse atrativo supremo da sua imaginação irá então naturalmente buscar ao espiritismo modificado e aperfeiçoado pela ciência futura a teoria de uma tal ou qual sobrevivência que lisonjeia e a base de correlações ainda não estudadas dos seres que existem com aqueles que os precederam e com o espelhão de seguir os espiritistas de hoje serão dentre todos os filósofos contemporâneos que não querem aceitar em absoluto o dogma estéril e desconsolador da matéria omnipotente os únicos que iam de colaborar na filosofia do futuro ora há de me dar licença que lhe pergunte uma coisa teima as suas ordens sem com isto querer fazer agravo ao seu juízo estimarei muito satisfazer a sua curiosidade qualquer que seja a natureza dela acreditem em alguma das coisas em que esteve aí falando o homem que veio ajudá-la a mudar a cama esta pergunta era capciosa eu queria desenganar-me se estava falando com um doido com um visionário com um monomaníaco ou simplesmente com um homem de espírito extravagante com um excêntrico eu não creio nem também descreio de coisa alguma que ouço respondeu-me-lo é meu sistema admitir tudo quanto esteja para se provar e duvidar de tudo aquilo que me apresentem como coisa positiva é o único meio prudente de nunca nos afastarmos muito da verdade se escutou a conversa de há pouco tenho uma parte da história desta casa neguei quando me disse o homem que esteve aqui porque me obriguei como o senhorio do prédio a desvanecer com as minhas informações o anátoma que pesa sobre a sua propriedade a verdade sobre a superfície de pere si mesma na porta todas estas todas estas coisas alguns vizinhos do meu espírito desejava naturalmente bancadas espaçadas respondendo com os nós ignorado ignorado desconhecido só longe de uma mulher amada que o espera talvez a esta hora longe da família que o acarinhou em pequeno longe dos lugares saudosos que lhe iram nascer da mãe lacrimosa que lhe cerrasse os olhos do pai angustiado que em nome da humanidade lhe lançasse a verdadeira bênção desventurado rapaz quem sabe as torturas que o que passou o teu espírito para se desprender violentamente da terra deixando na sociedade o seu corpo inerte impassível mudo como a interrogação de um enigma posto anonimamente no meio de uma página branca quem sabe os pensamentos que a morte imobilizou no teu cérebro quem sabe os afetos que ela enregelou no teu coração onde há pouco tempo ainda colfava abundantemente a fecunda ceiva dessa mocidade esterilizada e extinta agora para sempre pobre moço tão digno de lástima como és merecedor talvez de profundas saudades aí estás adormecido no teu sono eterno vestido de baile coberto com uma manta de viagem estirado no sofá insensível para sempre às alegrias e às amarguras desta vida miserável e não haverá porventura uma só lágrima que comemora na história breve da tua passagem na terra este prazo tão prugentemente melancólico em que os mortos estão esperando dos vivos o derradeiro e supremo favor que a humanidade pode dispensar àqueles que mais presa e que mais ama a doação da cova em que reside o esquecimento os olhos daqueles que te amam ainda não choram por ti estão fechados talvez pelo sono tranquilo e doce atravessado em sonhos pela tua imagem querida estão por ventura fitos no conhecido caminho por onde esperam sentir-te chegar conhecer-te o passo retardado ouvir-te a voz cantarolando a última valsa que o baile te deixou no ouvido ver-te finalmente aparecer descuidado risonho e feliz coitados os passos daquele que ainda hoje talvez te despediu de voz contando voltar a encontrar-vos poucas horas depois não tornarão a medir o caminho da casa em que o esperam a sua voz não responderá mais à voz que o chame os seus olhos nunca mais se embeberão nos olhos que o fitavam os seus lábios não voltarão outra vez a aproximar-se dos lábios que se colavam nos dele eu não choro a tua memória porque não te conheço porque nunca nos encontramos porque não sei quem és mas não quero lhe soltar a dor que adaja sobre a tua morte deixando-me dormir na mesma casa em que chases insepulto enquanto alguém te espera vivo no mundo foi impelido por estes sentimentos meu querido amigo que eu me levantei da cama em que me estendera e vim para a mesa em que siei passar a noite escrevendo testas longas páginas que de certo estimaremos ler um dia em disposições de espírito bem diferentes daquela em que ambos nos achamos hoje tinha pouco mais de meia na reação que estou fazendo quando o silêncio que me envolvia cortado apenas pelo frémito da minha pena no papel foi interrompido pelas vozes dos mascarados falando baixo no aposento que atravessei antes de entrar naquela em que estou tinha terminado o parágrafo anterior a este quando o mesmo rumor se repetiu e tive então curiosidade de escutar o que se dizia aproximei-me da porta e colei o ouvido ao buraco da fechadura pelo qual nada havia não sendo natural que os nossos aprisionadores estejam às escuras é provável que haja um corredor uma passagem ou um pequeno quarto entre aquele em que me acho e o quarto próximo em que eles falam não podia perceber o que diziam apenas de quando em quando alguma palavra solta e destacada que me chegava ao ouvido dispunha-me a vir continuar a escrever ou a terminar esta carta quando um levantou mais a voz e eu ouvi distintamente estas palavras essas notas do banco duas mil e trezentas libras em notas não as trazia ele sei que as trazia dizia outra voz é atroz então estas palavras únicas que ouvi fizeram uma impressão que podes calcular é provado para mim que a casa a que fomos trazidos não é um simples ninho consagrado a entrevistas de amor como eu primeiro supus das hipóteses do prussiano é absolutamente necessário aceitar uma isto ou é uma casa de jogo ou uma loja maçónica assim o provam convincentemente os ruídos que se ouvia o namorado contígua num retiro de paixões ternas não se escancaram risadas a horas mortas ao som de dinheiro que delinta nas mesas a referência dos vultos misteriosos feitos pela vizinhança permite a suspeita das reuniões secretas o tinir de ouro as risadas o mesmo aspecto do boudoir em que estivemos não consente em duvidar-se que esta casa é uma caverna de jogo e de orgia as palavras que há pouco ouvi sugerem-me sobre estas suposições a mais tenebrosa suspeita o desgraçado que jaz aí dentro podia ter sido vítima de um homicídio premeditado com o intuito de roubar-lhe a quantia que ele trazia consigo ocorre-me uma contradição na sugerida hipótese para que foram buscar um médico explicam-no as palavras que ouvi os criminosos que tinham propinado o ópio à sua vítima com o intuito de a roubarem encontraram eludido este projeto com o desaparecimento das notas que lhe supunham na algibeira nesta conjetura sobrevém-lhes um recurso extremo procurar um médico que não possa denunciar o crime mostrando-lhe o ópio e quererem por esta prova de zelo de solicitude de confiança na sua inocência afastar de si a presunção do crime e criar as dificuldades do mistério é possível que eu não atinja exatamente a verdade do que se passou o indubitável porém é que o desaparecimento já constatado da soma que o assassinado trazia consigo não pode adunar-se dentro desta casa com a probidade e com a honra depois disto é quase escusado dizer de qual é a determinação que vou tomar o meu vizinho prussiano é um homem um tanto fantástico mas parece-me sincero e honrado vou fechar esta carta subscritá-la e pedir-lhe que a lance no correio acharei facilmente meio-dia passar para o quarto dele se conseguir arrombar completamente sem que me precintam o tapamento que serve de fundo ao armário passarei eu em vez de despedir a carta no caso contrário apenas se abrir aquela porta percepito-me sobre a pessoa ou pessoas que me embargarem o passo e abrirei o meu caminho como todo homem de bem que em sua consciência delibera passar por cima de meia dúzia de miseráveis se te achas aqui encarcerado como eu por deus juro-te que nos veremos amanhã se estás solto se recebes esta carta e 24 horas depois não souberes de mim escreve a fabrico friedland posta restante lisboa ele te procurará no lugar que indicares e te indicará onde estou adeus f nota juntamente com a carta publicada achavam-se as seguintes folhas de papel escritas pela mesma letra das cartas do médico anteriormente publicadas nesta folha f não apareceu no mesmo dia dois dias e três dias depois de haver recebido a extensa carta que ele me dirigiu e que enviei logo a primeira parte depois as seguintes a essa redação procurei por todos os meios ter notícia dele foram inúteis todos os esforços que empreguei escrevi a frederick friedland não houve resposta mandei ao correio e sou que ainda ali se achava a carta que lhe dirigi e na qual lhe aprazava uma entrevista estou livremente inquieto sobressaltado cuidadoso f é um homem arrebatado irastível pundo honoroso até ao delírio receio do seu caráter e da violência das suas determinações uma explosão que teria podido talvez ser-lhe fatal apreço-me porém a declarar-lhe senhor redator que discordo completamente da opinião dele enquanto à qualidade moral das pessoas com que estivemos reunidos na casa onde encontramos o cadáver um mascarado alto com quem tive ocasião de falar por mais tempo não pode ser um assassino cobarde f demorou-se pouco tempo connosco não pôde atentar nos indivíduos que o rodeavam ouviu apenas uma frase que para mim próprio é ainda inexplicável e terrível e baseou nela a sua indignação e o seu ódio eu tratei apenas com um desses homens o mais alto mas com este falei incessantemente durante todo o espaço de uma noite não podia estudar-lhe os movimentos da fisionomia mas vi-lhe os olhos grandes luminosos cintilantes ouvi-lhe a voz metálica pura clara vibrante obsede naturalmente na modulação das inflexões ao fluxo e ao refluxo dos sentimentos nas discussões que tivemos na conversação que travamos nos diversos incidentes que acompanharam o inquérito da AMC escutei-lhe sempre com interesse com simpatia algumas vezes com admiração a palavra sincera fácil despresumida espontânea original pitoresca sem literatismo eloquente sem propósitos oratórios límpido espelho de uma alma enérgica íntegra perspicaz e sensível tinha arrebatamentos entusiásticos indignações convictas concentrações melancólicas que se via provirem desse fundo de lágrimas que todas as naturezas privilegiadamente boas e honestas têm no íntimo da sua essência pareceu-me finalmente um coração leal e honrado e não é fácil enganar-se por este modo depois de uma provação suprema e definitiva como aquela em que nos achámos um homem com a minha experiência do mundo e a minha prática dos fingimentos humanos estas são o senhor redator as principais considerações que do princípio logo me impediram de tornar público o nome do meu amigo violentamente retido em cárcere privado f é um homem conhecido é quase um homem célebre em lisboa ninguém há que não conheça o seu nome entre os escritores mais aplaudidos ninguém que não distinga a sua figura altiva esmerada picante entre os vultos extremamente uniformes dos passeios das salas e dos teatros se eu comunicasse à polícia o desaparecimento do meu amigo é quase seguro que ela encontraria meio de o descobrir mas não equivaleria isto a denunciar simultaneamente como criminosos o mascarado alto e os seus companheiros que eu todavia considero inocentes a carta de F apesar da revelação que encerra sobre o desaparecimento das 2300 libras confirma por outro lado a convicção em que eu me acho na carta de F encontra-se o seguinte período ocorreu-me que teria um meio de desenganar-me se era efetivamente ou se não era um amigo íntimo que eu tinha ao meu lado arrancar-lhe o relógio bastar-me ir a apalpá-lo ainda vendado como eu estava para reconhecer o dono a ser o indivíduo que ele supunha a caixa do relógio teria a lisura do esmalte e no centro a saliência de um brasão ora o relógio a que nestas linhas se alude se bem lembrado está é exatamente o mesmo que eu descrevi na segunda carta que enviei a esse periódico o mesmo que usava o mascarado que ia sentado de fronte de mim na carruagem e que eu lhe vi por algum tempo fora da algebeira do colete suspenso na corrente logo o mascarado que conduziu F ao quarto em que ele se acha preso é efetivamente um amigo dele íntimo e particular posso eu sem semear remorsos que mais tarde encombrecerão talvez a minha vida com uma sombra eterna denunciar à polícia uma particularidade um nome uma circunstância positiva que a ponha no alcanço deste crime e no descobrimento das pessoas inocentes ou culpadas que circulam fatalmente em torno dele as mesmas notícias que lhe tenho dado as cartas que precipitadamente comecei a escrever-lhe e que hoje posto que acobertado pelo anónimo me vejo na obrigação moral de concluir e desenlaçar a não serão já perante a severidade incorruptível despreocupada e fria dos homens de bem uma traição aos imprescritíveis deveres da amizade um agravo à inviolabilidade do sigilo uma ofensa a esse culto íntimo que se baseia na delicadeza no melindre no primor culto que para as almas honradas constitui uma parte dos princípios supremos da primeira das religiões a religião do caráter mas podia também calar-me ficar mudo impassível inerte neutro diante deste sucesso obscuro mas tremendo podia acaso aceitar na impassibilidade e no silêncio a responsabilidade terrível de um homicídio tenebroso do qual sou eu a única testemunha com iniciativa com liberdade com faculdade de ação decidam-no as pessoas que por um momento quiserem imaginar-se nas circunstâncias excepcionais e únicas em que eu estou na onda de conjeturas de planos de determinações de obstáculos em que me achei envolvido assobervado só escondido inquieto nervoso sem um único momento que perdera uma só coisa me ocorreu possível clara solvente publicar anonimamente como sucedera entregar por este modo à sociedade a história da minha situação e esperar dos outros do público a solução do problema que eu não sabia resolver por mim nem uma palavra de conselho de análise de crítica estou profundamente triste abatido doente preciso de liberdade não posso ficar eternamente imóvel como um condenado com o pesado fuzil de um segredo soldado a um pé dois dias depois de receber esta minha carta senhor redatora terei partido para fora do país as ambulâncias do exército francês precisam de cirurgiões vou listar-me como facultativo o meu país dispensa-me e eu como todos os homens na presença dos infortunios irremediáveis sinto a doce necessidade de ser útil fica sabendo o meu destino um dia saberá o meu nome despedindo-me seguramente para sempre dos seus leitores cuja atenção tenho largamente prendido com a narrativa deste caso lúgubre seja-me permitido acrescentar uma derradeira palavra AMC cujo nome não ouso dilatar escrevendo-o por extenso nesta página AMC que eu não incriminei nem denunciei apesar de tudo quando encontrar eu quis alegar o amigo dele que sobre a letra Z veio defendê-lo neste lugar AMC quaisquer que sejam as causas que o levaram a intervir nas circunstâncias que rodeia o crime conhece-o interiormente tem o fio do trama que eu de balde procurei achar se estas linhas chegarem aos olhos desse moço uma coisa lhe peço em nome da sua honra e da sua dignidade em nome da honra e da dignidade das pessoas envolvidas em tão estranho sucesso Procure no correio uma carta que lhe dirijo nesta mesma data Nessa carta verá quem eu sou onde poderá enviar as suas cartas ou ver-me falar-me pessoalmente Se a sua idade, se as condições da sua posição na sociedade, se os interesses da sua carreira, a tranquilidade da sua família, a incompetência da sua autoridade ou outra qualquer razão o impedirem de acompanhar este acontecimento até à última das suas consequências, arrancando a um tal mistério a secreta verdade que ele envolve Dirija-se a mim, colaboraremos juntos nessa obra, que tenho por meritória e honrada E aceitarei clara e abertamente, para todas as consequências e para todos os efeitos, a responsabilidade que daí provenha E terei meio de salvar o seu nome, a sua pessoa e a sua honra de qualquer suspeita que o ensombra ou o macule Enquanto a ti, meu querido e meu honrado F, não creio que sejas vítima de uma emboscada traiçoeira indigna O teu único perigo está, a meu ver, o teu impaciente melindre, nos teus delicados escrúpulos, no teu valor, finalmente, e no teu bril Que te matassem cobardemente no cárcere clandestino que há pouco tempo ainda tu iluminavas com a tua pachorra e a tua alegria, não pode ser Que a esta hora tenhas sido obrigada a jogar a tua vida, trocando em desagravo de honra, uma estocada ou um tiro com algum dos teus misteriosos comensais Isso acho lógico e é possível Pus-me, não sei que vago e triste pressentimento, meu pobre F Se estará destinado que não nos tornemos a ver? Se o dia fatal em que regressámos ambos de Sintra, descuidados, contentes, suspirando com as nossas alegrias, sorrindo com os nossos infortunios Terá acaso de ser o último dessa doce convivência que por tanto tempo nos juntou? E são as amarguras alheias, são as desgraças dos outros que nos arrastam, envolvidos no turbilhão implacável e terrível da crua solidariedade humana Que remédio! Se a vida é isto, aceite-me-la corajosamente como ela é e avante! Aprenda-se a ser desgraçado, visto que é essa a mais segura maneira de se ser feliz Sr. Redator Acabo de ver publicada na sua folha de hoje uma carta em que o doutor, com uma existência malévola, torna-a encolocar, como cúmplice no atentado de que ele se fez o historiador voluntário, o meu pobre amigo AMC Disse-lhe na minha primeira carta, Sr. Redator, que eu ia, com o auxílio único da minha coragem e da minha astúcia, por mau serviço da curiosidade de todos, procurando penetrar e desfiar a tenebrosa história que há mais de uma semana Vem todos os dias, sucessivamente, no folhetim do seu jornal, apresentar, diante de um público atónito, um quadro misterioso e lúgubre Não pude, porém, descobrir nada. Indagações, interrogatórios, visitas aos lugares, tudo me foi inútil A história perde-se cada vez mais numa névoa que a afoga E o meu pobre AMC lá está ainda, não sei se não retiro voluntário, se numa sequestração forçada Na impossibilidade de descobrir, fisicamente, por essas ruas, a verdade, resolvi buscar lá as mesmas cartas do doutor Analisei-as, decompulas, palavra por palavra E, sem contar os processos, apresenta os resultados O mistério da estrada de Sintra é uma invenção Não uma invenção literária, como ao princípio supus, mas uma invenção criminosa, com um fim determinado Eis aqui o que pude deduzir sobre os motivos desta invenção Há um crime, é indubitável, é claro Um dos cúmplices deste crime é o doutor Ele está envolvido no anónimo, não tenho por isso dúvida em apresentar esta acusação formal Se o seu nome fosse conhecido, se as suas cartas estivessem assinadas Eu, só com provas judiciárias, me atreveria a escrever esta grave afirmativa Sim, o doutor é o cúmplice de um crime O meu pobre amigo, MC, é um desgraçado incauto Sobre quem se querem fazer recair as suspeitas que se possam ter já E as provas que mais tarde venham a juntar-se Este crime, que existe, aparece-nos envolvido nas roupas literárias de um mistério de teatro As cartas do doutor são um romance poeril Vejamos É possível que numa cidade pequena como Lisboa, em que todos são vizinhos, amigos de tu e parentes O doutor, que parece ser um homem notado na sociedade, vivendo nela, frequentando as suas salas e os seus teatros Não conhecesse nenhum destes quatro mascarados que, pelas suas indicações, pertencem a essa mesma sociedade Se sentam nos mesmos sofás, escutam a mesma música nos mesmos salões e nos mesmos teatros Uma máscara de veludo preto não basta para disfarçar um conhecido O seu cabelo, o seu andar, a sua estatura, a sua figura, a sua voz, as suas mãos, a sua toalete São bastantes para revelar, trair o indivíduo O doutor, pois nunca os tinha visto O quê? Pois eram tão galantes, tão distintos Governam tão bem as suas parelhas Falam tão bem as suas línguas Pareciam tão ricos E o doutor, um médico, um homem relacionado Um velho dilutante de São Carlos Nunca os viu Nunca os percebeu Nesta terra em que toda a vida se concentra Nos doze palmos de lama do chiado E F tem um amigo intimo entre os mascarados Diante de si, na carulagem, joelho com joelho E não o reconhece pelas mãos, pelos olhos, pelo corpo, pelo silêncio e até comédia E o menos conhecido, o menos célebre dos rapazes de Lisboa Mascara-se no carnaval de Turco Enche-se de barbas, cobre-se de plumas Veste-se de mefistópolis, de sedevã ou de melão E não há ninguém que no salão de São Carlos não diga o passar por ele Lá vai fulano E é de noite Há as luzes E as mulheres olham-nos E estamos distraídos E não estamos numa estrada de dia Surpreendidos e violentados Tanto nos conhecemos todos Comédia, comédia E aqueles mascarados São tão inocentes Tão ingênuos Que vão procurar Num momento tão perigoso O homem que pelas suas relações Pela sua posição Pela sua inteligente penetração Mais facilmente os poderia reconhecer Se lhes era repugnante Serem descobertos Para que procuraram aquele homem Se lhes era indiferente Para que se mascararam E depois Para que era um médico Era para verificar a morte Para acudir Para salvar Nesse caso então Que homens são esses Que em lugar de ir à botica mais próxima A casa do primeiro médico Rapidamente Logo logo Vão em sossego Mascarar-se nos seus quartos Para irem ao crepúsculo Para uma charneca A duas léguas de distância Representar os velhos episódios Da floresta Dos dramas de Solier Supunham porventura Que ele estava morto Para que era então Um médico Uma testemunha E se não Reciavam as testemunhas Para que punham Nos seus rostos Uma máscara E nos olhos Dos surpreendidos Um lenço de cambraia Comédia Comédia Sempre Veja-se o doutor Diante do cadáver Não há ali uma palavra Que seja científica Desde a serenidade Das feições Até à dilatação Das pupilas Tudo é falso Naquela descrição Sintomática E que homens são O doutor E o seu amigo F Que na rua Duma cidade Dentro de uma casa Com os braços livres Não deitam a mão Àquelas máscaras Como é que Sendo generosos E altivos Suportam Certas violências Humilhantes Como é que Sendo honestos E dignos Aceitam Pela sua atitude Condescendente Uma parte Da cumplicidade E a MC Como representam ali Poeril Nervoso Tímido Imbecil E coato Ele De uma tão grande Força de temperamento De uma tão inérgica Coragem De um tão altivo Sangue frio Como se pode acreditar Naquela astúcia infantil Com que o doutor O envolve O que admira É que não deixasse Para salvar E tem considerações Por uma mulher Que mata Para roubar Se ele suspeita Que o crime Comitido por essa mulher Teve por móvel A paixão Como explica O roubo De mais Se desconfiava Que ela estivesse Envolvida Naquele fato Se estava tão ligado Com ela Que a queria salvar Porque a não Procurou logo Porque a não Interrogou Em lugar de ir Surpreender gente Para as estradas E vir fazer tablo Em volta De um cadáver Ah Como toda esta História artificial Postiça Pobremente inventada Aquelas carruagens Como galopam Misteriosamente Pelas ruas de Lisboa Aqueles mascarados Fumando num caminho Ao crepúsculo Aquelas estradas De romance Onde as carruagens Passam a separar Nas barreiras E onde galopam Ao escurecer Cavaleiros Com capas alvadias Parece um romance Do tempo Do ministério Vilela Não falo Nas cartas De F Que não explicam Nada Nada revelam Nada significam A não ser A necessidade Que tem um assassino E um ladrão Despalmar A sua prosa Oca Nas colunas De um jornal Honesto Dedução O doutor Foi cúmplice De um crime Sabe que há alguém Que possui A segredo Presente Que tudo Se vai espalhar Receia a polícia Houve alguma indescrição Por isso Quer fazer poeira Desviar as pesquisas Transviar as indagações Confundir Obscurecer Repoçar Enliar E enquanto lança A perturbação No público Faz as suas malas E vai ser cobarde Para a França Depois de ter sido Assassino aqui O que faz No meio de tudo isto O meu amigo MC Ignoro Senhor redator Peço-lhe Varra depressa Do folhetim Do seu jornal Essas inverosímeis Invenções Z Senhor redator A pessoa que lhe escreve Esta carta É a mesma Que nessa aventura Da estrada de Sintra Popularizada Pela carta Do doutor Guiou a carruagem Para Lisboa Sou já conhecido Com a minha máscara De cetim preto E a minha estatura Por todas as pessoas Que tenham seguido Com interesse A sucessiva A aparição Destes segredos Singulares Eu era Eu era Nas cartas Do doutor Signado pelo Mascarado Mais alto Sou eu Nunca supus Que me veria Na necessidade Lamentável De vir ao seu jornal Trazer também A minha parte De revelações Mas desde que vi as acusações Improvisadas Sem análise Sem lógica Contra o doutor E contra mim Eu devia Ao respeito Da minha personalidade E à consideração Que me merece A impecável probidade Do doutor O vir afastar Todas as contradições Hipotéticas E todas as improvisações Gratuitas E mostrar a verdade real Implacável E discutível Detinha-me O mais forte Escrúpulo Que pode dominar Um caráter altivo Era necessário Falar de uma mulher E arrastar Pelas páginas De um jornal O que há No ser feminino De mais verdadeiro E de mais profundo A história do coração Hoje Não me retém Em essas considerações Tenho aqui Diante da página Branca Em que escrevo Sobre a minha mesa Este bilhete Simples e nobre Vi as acusações Contra si E os seus amigos E contra aquele Dedicado doutor Escreva a verdade Imprima-a nos jornais Esconda o meu nome Com uma inicial falsa apenas Eu já não pertenço ao mundo Nem às suas análises Nem aos seus juízos Se não fizer isto Denuncio-me à polícia Apesar, porém Destas grandes E sinceras palavras Eu resolvi Nada a revelar Do crime E contar apenas Os fatos anteriores Que me tinham ligado Com aquele infeliz moço Tão fatalmente morto Motivado A sua presença em Lisboa E terminar Desse desenlaço Passado numa alcova Solitária Numa casa casual Ao desmaiado Colerão de uma vela Ao pé de um ramo De flores murchas Outros Os que o sabem Que contem os transes Dessa noite Eu não Não quero ouvir A pergoar Pelos vendedores De periódicos A história das dores Mais profundas De um coração Que estimo Senhor redator Colados Com o reflexo Duma infinita Doçura De ouro Parecia ser Em um ninho De luz Um só cabelo Que se tomasse Que se estendesse Como a corda No instrumento De encontrar A claridade Reluzia Com uma vida Tão brilhante Que parecia Ter-se nas mãos Uma fibra Tirada ao coração Do sol Os seus olhos Eram de um azul profundo Como o da água Do Mediterrâneo Havia neles Bastante império Para poder domar O peito mais rebelde E havia bastante Meiguice e mistério Para que a alma Fizesse o estranho sonho De se afogar Naqueles olhos Era alta Bastante Para ser altiva Não tão alta Que não pudesse Encostar a cabeça Sobre o coração Que a amasse Os seus movimentos Tinham aquela Ondulação musical Que se imagina Do nadar das sereias De resto Simples e espirituosa Dizer-lhe Que os meus olhos Nunca se demoraram Amorosamente Na pureza infinita Da sua testa E na curva Do seu seio Seria de um estranho Orgulho Tive sim Nos primeiros tempos Em que fui àquela casa Um amor indefinido Uma fantasia delicada Um desejo Transcendente Por aquela doce criatura Disse-lhe o até Ela riu Eu ri também Apertava-nos Gravemente a mão Jogámos nessa noite O E-Carte E ela terminou Por fazer numa folha De papel A minha caricatura Desde então Fomos amigos Nunca mais reparei Que ela fosse linda Achava-a Um digno rapaz E estava contente Contava-lhe os meus amores As minhas dívidas As minhas tristezas Ela sabia ouvir tudo Tinha sempre Uma palavra precisa E definitiva O encanto Consolador Depois da mãe Ela contava-me Os seus estados De espírito nervosos Ou melancólicos Estou hoje Com os meus Blue de Sil Dizia ela Fazíamos então chá Falávamos baixo Ao fogão Ela não era feliz Com o marido Era um homem frio Trivial E libertino O seu pensamento Era estreito A sua coragem Preguiçosa A sua dignidade Desabituada Tinha amantes Vulgares E grosseiras Fumava impiedosamente Cachimbo Cuspia o seu tanto No chão Tinha pouca ortografia Mas os seus defeitos Não eram excepcionais Nem se destacavam Lord Greenlee Dizia dele Admirado Que homem Não tem espírito Não tem mão na rédea Não tem ar Não tem gramática Não tem toalete E todavia Não é desagradável Mas a natureza fina Aristocrática Da condessa Tinha ocultas repulgâncias Com a presença Desta pessoa Trivial e monótona Ele no entanto Estimava Dava-lhe joias Trazia-lhe às vezes Um ramo de flores Mas tudo isso Fazia indiferentemente Como guiava O seu dog cart O conde Tinha por mim Um entusiasmo singular Achava-me O mais simpático O mais inteligente O mais bravo Pendurava-se Orgulhosamente No meu braço Citava-me Contava as minhas audácias E imitava as minhas gravatas Em tempo A condessa Começou a descorar E a emagrecer Os médicos Aconselhavam Uma viagem A Cádiz A Cádiz A Cádiz A Nápoles A uma cidade Do Mediterrâneo Um amigo da casa Que voltava da Índia Onde tinha sido Secretário-geral Falou com grande Admiração de Malta O paquete da Índia E declarou Que não fazia a viagem Sem mim Que era a sua alegria O seu parceiro de xadrez E o inventor das suas gravatas Que me roubava num navio E que me deixava seu herdeiro Cedi A condessa estava encantada Com a viagem Queria ter uma tempestade Queria ir depois A Alexandria A Grécia E beber a água do Nilo Havíamos de caçar os chacais Ir a Meca disfarçados Mil planos incoerentes Que nos faziam rir Partimos num vapor francês Para Gibraltar Onde devíamos tomar O paquete da Índia Passámos no cabo de São Vicente Com um doar admirável Que se erguia por trás do cabo Dava uma dureza saliente E negra Alça-se para os ângulos Daquela ponta de terra E vinha estender-se Sobre a vasta água Como uma malha Da rede luminosa O mar ali É sempre mais agitado A condessa estava na tolda Sentada numa cadeira De braços De vime A cabeça adormecida Os olhos descansados As mãos imóveis Uma sensação tão feliz Na atitude e no rosto Sabe Disse-me ela de repente Baixo Com a voz lenta Estou com uma sensação Tão feliz De plenitude De desejos satisfeitos E mais baixo E de vaga amor Sabe explicar-me isto? Estávamos sós No alto mar Sob um doar calmo O conda dormia A longa ondulação Da água Levava como um seio Sob a luz Sentia-se já O magnético calor Da África Eu tomei-lhe as mãos E disse-lhe um segredo Sabe que está linda? Oh primo Interrompeu ela rindo Mas nós somos velhos amigos Está doido O que é falar de noite Só já o doar em amor Ah meu amigo Neste mar Capitão Parecesse um homem belo Nobre Forte Que lhe descesse de joelhos Uma noite Sob o luar Como há pouco As coisas infinitas Da paixão Na manhã seguinte Avistámos o morro De Xibraltar Desembarcámos Numa praça À entrada O regimento de inglês De uniformes vermelhos Manobrava o som De uma canção Do general Boom Detesto os ingleses Disse a condessa O que? Gritou o conde Com uma voz indignada Os ingleses Detestas os ingleses E voltando-se para mim Com uma atitude Profundamente pasmada E abatida Detesto os ingleses Menino Senhor Dator Em Xibraltar Fomos para Clubhouse Hotel Os quartos abriam Sobre a muralha do mar Viemos de fronte Afogados numa luz admirável Uma linha de montanhas E mais longe Do lado do estreito Nas brumas esbatidas A terra de África Fomos passear logo Num daqueles carros de Xibraltar Que são dois bancos paralelos Costas com costas Ascentes sobre duas rodas enormes Puxados por um cavalo inglês Robusto Rápido E tendo já adquirido Nas convivências espanholas Um espírito teimoso O belo passeio de Xibraltar É uma estrada Que a meia vertente Por cima da cidade Contorna a montanha E a orlada de cottages De jardins De plumares Cheio já Das estranhas e poderosas Vestações do Oriente Aloés Nopais Cartos E palmeiras E vê-se sempre Através das folhagens Lá no fundo A azul imobilidade luminosa Do Mediterrâneo A condensa Estava encantada Aquela luz ampla e magnífica A água pesada pelo sol O silêncio religioso Do espaço azul As brumas vaporosas E rochas das montanhas A vigorosa força E a presença das vegetações Tudo dava Àquela pobre alma contraída Uma expressão indesperada Ria Queria correr Tinha verve E uma luz Bailava-lhe nos olhos Fomos sentar-nos No jardim de Xibraltar Os senhores ingleses Artilharam-no Talvez um pouco demais Não há fontes Mas há estátuas de generais As pirâmides de balas Estão encobertas Pelas moitas de rosas E a estúpida Impassibilidade dos canhões Assenta sobre os arbustos De magnólias Mas que serenidade Que silêncio abstrato E divino Que ar imortal Parece que as coisas Os seres vegetais A terra A luz Tudo está parado Absorto numa contemplação Suspenso Escutando Respirando sem rumor Embaixo está o Mediterrâneo Liso como um sedim Delicado Coberto de luz Mais longe Vaporizadas Docementes batidas Nas névolas azuis As duras formas Do Montatlas Nada se move Apenas às vezes Uma pomba passa Voando com uma serenidade Inefável Um momento Veio-nos de baixo Onde passava um regimento De islanders O som dos cornemiuses Que tocavam As áreas melancólicas Das montanhas da Escócia E os sons Chegavam nos doces E térreos Como se fossem Habitantes sonoros Do ar A condensa Tinha ficado sentada Cuidado 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 Observei eu Começa-se Assim vagamente Vem um pequeno sonho Bem inocente Acampa no nosso coração Começa a cavalo E depois Querida prima E depois E depois vai-se jantar Disse o conde Que tinha chegado Ao pé de nós Radiante por ter Apertado a mão Do coronel inglês E colhido Um cato vermelho Destemos ao hotel À noite Passeávamos No martílio Era a hora De recolher Uma fanfarra inglesa Tocava uma melopeia Melancólica Ouviu-se no mar Um tiro de peça Chegou o paquete Da Índia Disse o nosso guia E no alto do morro Um canhão Respondeu Com um eco Cheio e poderoso Desembarcam No dia em que chegam Os passageiros Perguntei Os militares Quase sempre senhor Vamos embarcar Lá embaixo Com licença Do governador Quando pelas dez horas Entramos Depois de termos Passeado ao luar Nas esplanadas Sentimos na sala De clubhouse Ruído Vozes alegres Estalar de rolhas Toda a feição De uma ceia de homens A condensa subiu Para o seu quarto Eu entrei na sala Com o conde Oficiais ingleses Que vinham de Southampton E que iam Para a estação de Malta Tinham desembarcado E se avam Nós tínhamos nos sentado Bebendo cerveja Quando tive a ocasião De aproximar De um dos oficiais ingleses Que estavam próximo de mim O frasco de mostarda O frasco caiu Sujou-me Ele sorriu Com polidez Eu ri alegremente Conversámos E ao fim da noite Passeávamos Artilharia E batera-se na índia Era loiro e branco Era loiro e branco Mas o sol do hindustão Tinha amadurecido Aquela carnação Fresca e clara Aprofundando A luz dos olhos E dada aos cabelos Uma cor fulva e ardente Passeávamos Conversando Minha esplanada Quando repentinamente Abriu-se uma janela E uma mulher Com um penteador branco Apoiou-se levemente Na varanda E ficou olhando O horizonte luminoso A melancolia da água Era a condessa O luar envolvia-a Empalidecia-lhe o rosto Adelgaçava-lhe o corpo Dava à sua forma toda A espiritualização De uma figura Da antiga legenda O seu penteador Caía largamente Ao retor dela Em grandes pregas quebradas Que linda Disse o oficial Parando Com um olhar Admirado e profundo Quem será? Somos um pouco primos Disse eu rindo É casada É a condensa de W Parte para a malta Amanhã no paquete A bordo Levar-lhe-ei o meu amigo Para a entreter Contando-lhe histórias Da índia Adoro o romanês Com aquela pobre condensa Em Portugal Lê-nos romance Soá Caçou o tigre Capitão? Um pouco Falou inglês Sua prima? Como uma portuguesa Mal Mas ouve com os olhos E adivinha sempre Separámos Arranjei-lhe um romance Um lindo romance Prima Disse eu entrando na sala Onde o conde escrevia Cartas Cachimbato Um romance Onde se caçam tigres Com rajás Onde há abaiadeiras Florestas de palmeiras Guerras inglesas E elefantes Ah, como se chama Chama-se Capitão Ritmo Oficial da artilleria Vinte e oito anos Em viagem para Malta Bigode loiro Um pouco da índia Nos olhos Muito de inglaterra Nas centricidade Um perfeito gentleman Um bebedor de cerveja Disse ela Desfolhando a flor de catos Um bebedor de cerveja Gritou o conde Erguendo a cabeça Com uma indignação cómica Minha querida Diante de mim Pelo menos Não digas isso Se não queres fazer-me Cabelos brancos Estimo os ingleses E respeito a cerveja Um bebedor de cerveja Um moço Daquela perfeição Murmurava ele Fazendo-lhe ranger a pena Ao outro dia Subimos para porto Do paquete da índia O ceilão Eram sete horas da manhã O morro de Gibraltar Mal acordada Tinha ainda o seu barreto De dormir Feito de nevoeiro Havia já viajantes E oficiais Sobre a tolda O chão estava úmido Havia uma confusão Violenta de bagagens De cestos de fruta De gaiolas de aves A escada de serviço Via-se cheia De vendedores de Gibraltar A condensa Recolheu-se A cabine Para dormir um pouco Às nove horas Quase todos os passageiros Que tinham entrado De Gibraltar E os que vinham De Southampton Estavam em cima O vapor fumugava Os escaleiros Afastavam-se O nevoeiro Estava desfeito O sol Dava uma cor rosada Às casas brancas De Algeciras E de São Roque E ouvia-se em terra O rufar dos tambores A condensa Sentada numa cadeira indiana Olhava para as pequenas Provações espanholas Que assentam na baía O oficial inglês Captain Ritmo Conversava à distância Com o conde Que adorava já A sua figura Cativante e altiva As suas aventuras Da Índia A excêntrica forma Do seu chapéu Que ele trazia Com uma graça Distinta e audaz O capitão O capitão tinha na mão Um álbum e um lápis Captain Quero tudo Quero tudo Adoro a Índia Ergueu os olhos O capitão Fez-se todo vermelho Ela folheou o livro E de repente Deu um pequeno grito Corou E ficou com o álbum Aberto Os olhos úmidos Capitão Que desenho Que verdade Oh, não, não Disse o capitão Ontem estava no meu quarto Em Clubhouse Instintivamente Tinha o álbum aberto E o lápis Sem eu querer Sem intenção minha Espontaneamente Fez este retrato É um lápis Que deve ser castigado O que? Gritou o conde É um lápis encantado Capitão Está decidido Que vai jantar comigo Logo que chegamos a malta Já não o largo Meu caro Há de ser o nosso Cicerone Em Malta Mas que talento Que verdade E falando em português Para a condeça E um babador de cerveja Hein? Neste momento Uma sineta tocou Era o almoço Parte 3 Talvez estranhe Senhor redator A escrupulosa minuciosidade Com que eu conto Estes fatos Conservando-lhes a paisagem O diálogo O gesto Toda a vida palpável Do momento Não se admira Não tenho uma memória excepcional Nem faço uma invenção fantasista Tenho por costume Todas as noites Quando fico só Apontar num livro branco Os fatos As ideias As imaginações Os diálogos Tudo aquilo Que no dia O meu cérebro cria Ou a minha vida encontra São essas notas Que eu copio aqui À mesa do almoço Estavam já sentados Os passageiros O nosso lugar Era ao pé Do capitão O comandante Do ceilão Era um homem magro Esguio Com uma pele Muito vermelha De onde saiam Com a óstila Espreza Com que as urses Saem da terra Duas duras Suíças Brancas Ao seu lado Sentavam-se Duas excêntricas Personalidades De bordo O purser Que é o comissário Que vela Pela instalação Dos viajantes E pelos regulamentos De serviço E Mr. Colney Empregado Do Correio De Londres O purser Era tão gordo Que fazia lembrar Um grupo de homens Robustos Intidos e apertados Numa farda De marinheiro Mercante Mr. Colney Era alto e seco Com um imenso Nariz agudo E enristado Em cuja ponta Repousava pedagogicamente O arutor Dos seus óculos Burocráticos O purser Tinha uma fraqueza Que o dominava Era o desejo De falar bem brasileiro Tinha viajado No Brasil Admirava o Maranhão O Pará Os grandes recursos Do império A todo momento Se aproximava de mim Para me perguntar Certas subtilezas De pronúncia brasileira Mr. Colney Esse Era gago E tinha a mania De cantar Cançonetas Cómicas Os outros Passageiros Eram oficiais Que iam tomar Serviço Na Índia Algumas missas Alegres e loiras Um clericman Com doze filhos E duas velhas Filantrópicas Pertencentes Com dois grandes Pálido 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 Capitão Devia ser De viagens Concentrei Concentrei-me De Lorde De Lorde De Lorde Derby Dos Venians Eu infesteava-me Fui apertar a mão Ao comandante E fumar para cima Um bom charuto Sentindo a brisa fresca Do mar A condensa Estavam no flanco Dos galeões Da Unicásio Puebla Que o porcer Me apresentara já Vieira fumar Para o pé de mim Esteve na Índia Capaleiro? Perguntei-lhe Dois anos Em Calcutá Foi lá Que conheci O capitão Ritmão Convivíamos muito Jantávamos Sempre juntos Fui à caça Do tigre Com ele Cacei o tigre Deve ir a Calcutá Que palácios Que fábricas O capitão É um valente oficial É alegre O que nós ríamos E bravo então Se lhe parece Salvo uma vida Nalguma caçada Eu lhe conto Tinha-me-nos aproximado Da pupa falando Neste momento Vi-o a espanhola Encaminhar-se para o lugar Em que a condensa Falava com ritmo E com uma resolução Atrevida A voz altiva Dizer-lhe Capitão Tenha bondade Dá-me uma palavra A condensa Fez-se muito pálida O capitão Teve um movimento Colérico Mas ergueu-se E seguiu a espanhola Eu aproximei-me Da condensa Quem é esta mulher? Que quer? Disse-me ela Toda trêmula Eu sosseguei-a E dirigi-me A dona Icásio Viu aquele movimento De sua mulher? Vi É inconveniente E o cavalheiro Responde de certo Pelas fantasias Ou pelos hábitos Daquela senhora Eu? Gritou o espanhol Eu não respondo Por coisa alguma O senhor que quer? É um monstro Essa mulher Livre-me dela Se pode Olhe Que é-lhe o senhor? Guarde-a Está sempre a fazer Destas cenas E não lhe posso Fazer uma observação É uma fúria Usa punhal Esta mulher Fui eu dizer à condensa É uma criatura Sem consideração E parece que Sem dignidade Não a olhe Não a escute Não a perceba Não a persinta Se houver outra inconveniência Eu dirijo-me Ao comandante Como se ela fosse Um grumete insolente É pena É terrivelmente linda A espanhola No entanto Junto da amorada Falava violentamente Ao capitão Ritmo Que a escutava frio Impassível Com os olhos No chão O conde subiu Neste momento Outras senhoras Vieram Os grupos Formavam-se Começavam as leituras As obras de costura O jogo do boi Eu Aproximei-me De D. Nicásio E disse-lhe Sem lhe dar Mais importância Então Esta sua senhora Dá-lhe desgostos É sempre aquilo Com o capitão Foi desde A tal caçada Ao tigre Quer que lhe conte? Diga lá Sentei-me na tenda Onde se fuma Acendi um charuto Cruzei as pernas Recostei a cabeça E embalado pelo lento mover do navio Cerrei os olhos Um dia em Calcutá Começou o espanhol Dia de grande calor Mas não Senhor redator Eu quero que esta história Saiba do próprio capitão Aí tem a tradução fiel De uma das mais vivas páginas De um dos seus álbuns De impressões de viagem Sabes Escrevia ele a um amigo Que o sonho De todo negociante Que chega à Índia É caçar o tigre D. Nicásio Puebla Quis caçar o tigre Sua mulher Carmen Decidiu acompanhá-lo É essa sim Que tinha a coragem A violência A necessidade de perigos De um velho explorador Um todo Eu estimava aquela família Combinámos uma caçada Com alguns oficiais Meus amigos Então em Calcutá A duas léguas da cidade Sabiam os exploradores Que fora visto um tigre Tinha mesmo saltado Havia duas noites Uma paliçada de bambu Na propriedade De um doutor inglês Antigo colono E tinha devorado A filha de um malayo Dizia-se que era Um tigre enorme E formosamente listrado Partimos de madrugada A cavalo Um elefante Com um palaquim Levava Carmen Um boi Que conduzia a água Em bilhas Encanastradas de vinho Iam alguns oficiais De artilharia Sipaios Três malaios E um velho caçador Experimentado Antigo brahmano Degenerado e devasso Que vivia em Calcutá As esmolas dos nababos E dos oficiais ingleses Era destemido Meio louco Cantava estranhas Melodias do hindustão Adorava o gajo E dormia Sempre em cima De uma palmeira Nós levávamos Espingardas excelentes Punhais recurvados Espadas de dois gumes Curtas À maneira Dos gládeos romanos E o terrível Tridente de ferro Que é a melhor arma Para a luta Com o tigre E a uma matilha De cães Forte e destra Da confiança Dos malaios Às onze horas Do dia Penetrámos Em plena floresta O tigre devia ser encontrado Numa clareira conhecida Iamos calados Sobregados ao peso Implacável do sol Entre palmeiras Tamarinos Espessuras profundas Num ar sufocado Cheio de aromas acres Toda aquela natureza Estava entropecida Pela calma Os pássaros silenciosos Tinham um voo pesado As suas penas coloridas Vermelhas Negras Rochas Doiradas Resplandeciam Sobre o verde Negro Da folhagem O céu Mostrava Uma cor De cobra Ardente Os cavalos Machavam Com o pescoço Pendente Os cães Arquejavam O boi Que levava Água Mugia Lamentavelmente Só o elefante Caminhava Na sua pompa Impassível Enquanto os malaios Para esquecer A fatiga Diziam com a voz Monótona e lenta Cantigas de bomba Estávamos ainda Distantes do tigre Nem os cavalos Tinham rinchado Nem o elefante Soltaram o seu grito Melancólico e doce Todavia Achava-me Nos próximos Da clareira Eu cheguei Ao palanquinho De Carmen E bati nas cortinas Carmen Entreabriu-as Estava pálida Da fatiga do sol E do prazer Do perigo Os olhos Faluziam-lhe Extraordinariamente Anseava Pela luta Pelos tiros Pelo encontro Da fera Pediu-lhe uma cigarrete E um pouco De conhaque E água Eu desde que a conhecia Tinha muitas vezes Olhado o Carmen Com existência E tinha visto Sempre o seu olhar Negro e acariciador Envolver-me Respondendo ao meu Tenha-lhe algumas vezes Dado flores E uma noite Que num terraço Em Calcutá Olhávamos As poderosas Constelações Da Índia O céu Pulverizado De luz Ela tinha um momento Esquecido As suas mãos Entre as minhas A sua beleza Mais lamentado Uma pausa Elefante Que queria montar A cavalo Sentiu cheiro A fera Tirem-me daqui Tirem-me daqui Não fizeste A jornada toda Para ficar dentro De uma gaiola Não havia cela Em que mulher montasse Nem cavalo Bastante fiel Não se podia consentir Que Carmen descesse Mas eu tive Uma ideia estranha Perigosa Tentadora E imprevista Era pô-la A garupa Do meu cavalo Disse-lhe Ela teve um gesto De alegria Quase se deixou A escorregar Agarrando-se Às cordas Do palaquim Pelo ventre Do elefante Correu Pôs o pé No meu estribo Enlaçou-me A cintura E com um lindo pulo Sentou-se à garupa Os oficiais Exclamavam Que era uma imprudência Ela queria Instava e apertava-me Contra a curva Do seu peito Rindo Jurando que nem As garras do tigre Arrancariam dali Os malaios Preparavam os tridentes Dispunham a matilha Eu Como levava Carmen À garupa Tinha-me colocado Atrás do grupo Serrado Com os pés firmes Nos estribos Atento Os olhos fitos Na espessura Dos tamarindos Mas nem se ouvia Rugidos Nem um estremecimento De folhagem Carmen apertava-me E saltava Vá, vá Pedeu-me-lhe abaixo O tigre O tigre Deu o sinal Ergui um revólver Eu Eu dera uma cochilha A cármen Tinha na mão Da rédea Um forte revólver E na outra E na outra Um punhal De repente Os arbustos Dos hilais com a cauda Corrigiu Na agonia Os membros Os membros O tigre Levava um pulo Elevado Elevava um pulo elevado Acariciava-lhe A pela veludada Tocava-lhe Com a ponta dos dedos No sangue Que escorria Urrá, urrá Continuavam Gritando os caçadores Carmen então Arremessando-se Aos meus braços Vejou-me na testa Com entusiasmo Dizendo alto Salvo-me a vida Devo-lhe a vida E mais baixo Murmurou-me ao ouvido Amo-te A tarde caía Sentíamos os braços Fracos E grande sede Começámos a dirigir-nos Para Calcutá Descansámos Numa plantação De indigo E ao começar da noite Com os achotes Acesos e cantando Partimos alegremente Para a cidade Pela floresta Num caminho Conhecido e seguro As luzes Davam à ramagem Atitudes fantásticas Pássaros Acordando Joaçavam E sentia-se O fugir dos chacais Era como A volta De uma caçada Bárbara Das velhas Legendas da Índia Carmen tinha Aberta as cortinas Do palaquim Eu Montava ao lado dela O cavalo Do malaio morto Ela Inclinou-se Para mim E com uma voz Abafada Juro-te Disse-me Que te amo Como só no nosso país Se ama Juro-te Que em todas as circunstâncias Sempre darei a minha vida Pela tua Crerei os teus perigos Serei a tua criatura E só te peço uma coisa O quê? É que de vez em quando Quando não tiveres melhor Que fazer Te lembres um pouco De mim O momento O sítio Os perfumes acres As fantásticas sombras Da floresta A luz dos achotes A beleza maravilhosa E fatal de Carmen Os tiros Os sons das trompas Os lixos dos cavalos Os gritos dos chacais Tudo me tinha perturbado Exaltado E esquecendo o senso E a lógica Disse-lhe Juro-te que te amo Que sempre te serei leal E que no dia Em que vires que te esqueço Quero que me mates Ela segurou a mão Que eu lhe estendi E com uma carícia humilde Com um gesto de fera Que rasteja Curvou-se toda Na grade do palaquim E beijou-me os dedos A noite, no entanto Enchia-se de enormes Estrelas cintilantes Ao terceiro dia De viagem do Ceilão Um dia antes De avistarmos Malta Um oficial inglês Ao almoço Lembrou que naquele dia Fazia 28 anos O príncipe de Gales Quase todos os oficiais Que estavam a gordo Conheciam o príncipe Estimava o seu caráter O seu temperamento Eminentemente bairuniano Resolveram Com a assistência Do comandante Celebrar a data E valsar à noite Na tolda À luz de um pancho Colossal O jantar Foi já ruidoso O champanhe Resplandeceu Como a pala líquida Nas taças vacetadas A pesada Pale hail Espumou O cheirês Ferveu na soda Water Carmen Pela sua beleza E pela estranha Verde da sua agitação Foi a alegria Daquele pesado E longo paquete Dos anos reais Houve doce Sá rainha E aos príncipes Ingleses Ao Lorde Almirante À companhia P E um inglês rico Fiz um speech Diz-se aos estrangeiros De count Encounter Sofortable Peço um toast Disse Carmen De repente Os copos Tiniram Estalaram As colhas À caçada Do tigre Aos palaquins De cortinas Brancas Aos caçadores Que salvam As damas Que têm A garupa A maior parte A maior parte Não compreendeu Era o sangue Era o sangue O sangue meridional A inglesa escutava Como quem se instrui Se ela tomasse De repente A roda do leme E arremessasse o paquete Contra o rocheador Era o sangue meridional Se ela ousasse Arrancar Com mãos ímpias Os seus óculos Milady Uh Gritou ela Era ainda O sangue meridional Oh Very shocking De sangue meridional Os oficiais ingleses Esses Estavam entusiasmados Com Carmen No entanto As senhoras Tinham-se erguido E em volta Do conde Juntara-se Um grupo De bebedores Convictos E sérios Serviu-se O conhaque E os álcools Carmen Ficar entre os homens Bebendo licora Rindo e fumando Cigarretes A conde-se Subira pelo braço De Capitán Ritmo Da unicásio Esse Comia impassivelmente O seu queijo Adornado de mostarda De salada De vinagre De sal De rábanos E de um leve pó Apimentado de ceilão Não sei como Falou-se de mulheres E de caráteres femininos Eu Disse logo Carmen Compreendo a gravidade Devota das missas Como senhoras inglesas Em sua educação Nasceram para servir Das loiras Frias E leitoras Da revista De Edimburgo Está na verdade Do seu caráter Um pouco menos vivas Seriam de bisquete Um pouco mais Seriam shockings Mas o que eu detesto São as ganduras Alemãs Os modos Virginais De criaturas Que pelo seu clima Pelo sol Do seu país Pertencem Ao que a vivacidade Tem de mais petulante Uma espanhola Uma italiana Uma portuguesa Que ainda Numicismo E dando Sars Vaporosos Hipócritas E viatos Serve sempre Para esconder Um amante Quando não serve Para esconder Dois Aquelas palavras Eram evidentemente Uma alusão Sanguinolenta Às maneiras Reservadas Da condensa Que sendo loira Discreta Suave Contrastava Poderosamente Com aquela Trigueira Ruidosa Espanhola Perdão Senhora Disse eu Em espanhol Hoje As verdadeiras Maneiras Não são O salero São a gravidade O salero Pode ser bom No teatro Na zarzuela Nos corpos De baile Nas gravuras De uma viagem À Espanha Mas é de todo O ponto inconveniente Numa sala Ela empalideceu Levemente E fitou-me Cabalheiro Perguntou És o esté Pedante De retórica Eu rime Estendi-lhe a mão E tudo acabou Com um novo toast Mr. Cockney Que escutava A espanhola Tinha atendido Às nossas palavras Tinha achado Um sompe Turejo Que estranho Naquele dizer Pedante De retórica E exclamava Para os outros Ingleses Rindo Oh yes Pedante De retórica It's very fantastic Entretanto A noite caía Eu senti-me pesado Recolhi-a à cabine Adormeci Ligeiramente Pelas nove horas Subi à tolda Fiquei surpreendido Não havia luar Nem estrelas Nem vento Ao fim da tolda Ardiou pantes Era enorme A sua chama larga Azulada Fantástica Subia Palpitava Fazia sobre o navio Toda a sorte De reflexos E de sombras Dos lugares escuros Seiam risadas De flirtations Havia uma flauta E uma rebeca E já um ou outro Para Valsava em roda Da clara boia Da toda A mastriação Do navio Tocada em Grandelinhas Azuladas Pela luz Do pantes Fazia lembrar Um galeão De legenda O paquete De satã Algumas senhoras Estavam vestidas De branco E quando Nos círculos Da valsa Passavam Sob a zona Da luz Eram envolvidas Numa claridade Fosfórica Os vestidos Brancos Tomavam tons Espetrais Os cabelos Louros Luziam Com o encanto Morto Havia em tudo Aquilo Como os longes De dança Macabra Carmen Estava possuída Da mesma agitação Da chama Do pantes Travava Do braço A um Falsava Com o outro Escarnecia Tinha réplicas O leque Da unicásio E se ressonava Perto da morada De quando Em quando Entornavam-lhe Pantes Pela boca Ele abriu Uma fresta Do olho Thank you Cavalheiros E adumecia Onde está Captain Ritmo Disse de repente Carmen Tragam-no Quero valsar Com ele Ritmo Conversava Com a condessa Sossegadamente Longe da luz Ritmo Ritmo Chamaram Várias vozes Vim-lhe aproximar-se Contrariado Mas rindo Uma valsa Gritou-lhe a espanhola A flauta Começou Ela tomou Os ombros Do capitão E despediram Em grandes círculos Os vestidos De Carmen Enchiam-se Tar Os seus cabelos Desmanchavam-se A luz do pantes Tremia Ao compasso Rápido Os giros Vertiginosos Enlaçados Pareciam Vôos Lembravam A valsa Do diabo Cantada Por Byron Ela Vregava nos braços De Ritmo Com a cabeça Errante Os olhos Cerrados Os beisos Entreabertos E úmidos Bravo Bravo Gritavam os ingleses Em roda A luz do pantes Erguia-se Balançava-se Valsava também Carmen e Ritmo Passavam como sombras Levados por um vento leve Cheios de reflexos Idealizadores Da chama azul O som frenético Da flauta Perseguia-os Parecia que eles iam voar Se aparecer sobre as cordagens Dissipar-se na noite Os ingleses Gritavam Erguendo os chapéus Hip 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 Eu notava na condensa E entretanto Uma vaga sobre excitação Estava observando De longe Com os olhos Resplandecentes O seio erguejante Apenas a valsa Findou Ela tomou O braço Do capitão E ouviu-o dizer Numa voz grave E repreensiva Não danse mais Fiquei surpreendido Que havia Um segredo Pois a condensa Tão altiva Tão gasta Tão tímida Aproximei-me dela Prima É tarde Não quer dester Ela Olhou-me serenamente Sorrindo Não Porquê E afastou-se Com o capitão Ritmo Para o pé da tenda Onde de dia Se fumava E agora Deserta e quase escura Eu Maquinalmente Fui-os seguindo Cheguei-me Imperceptivelmente Pelo lado oposto E quase sem querer Ouvir O capitão Dizia-lhe Mas por que duvida Eu desprezo Aquela mulher A nossa amizade Nada perde E nada sofre Ela Foi para mim Um capricho E história De um momento Agora Nem uma Recordação É Continuaram Falando baixo E melancolicamente Eu Fui encostar-me Um momento À morada Erguer esse vento E o vapor Começava a jogar Quando me aproximei De novo Dos grupos ruidosos Ouvi casualmente Carmen Que dizia Onde se soma Aquele capitão Ritmo Desaparece outra vez Com a condessa Não viram Vamos procurá-los Compreendi a traição Corri rapidamente Sem ser percebido À tenda Fulmoar Entrei Sentei-me num banco Conversei alto Ao acaso A tenda Estava apenas Alumeada Por uma lanterna A condessa Ao ver-me aparecer Assim tão bruscamente Fizera-se pálida De cólera Mas neste momento Chegavam alguns Oficiais gritando Ritmo Ritmo Eu adiantei-me Dizendo Que é Estamos aqui Não queremos Dançar mais Os oficiais Afastaram-se A condessa Percebeu Que eu a tinha salvado De uma situação Penosamente equívoca E o seu olhar Agradeceu-me Profundamente Deixa-se a condessa Deixa-se Segredei-lhe-o Ela Disse com um sorriso Melancólico A Ritmo Está frio Adeus Ritmo E eu Voltámos para o grupo Dos oficiais Eu queria vingar-me De Carmen Lembrou-me O torná-lo Ao centro De ruído E de orgia Senhorita Disse eu Cante-nos Uma seguidilha Ou uma abaneira Faz um belo efeito No alto mar Estão aqui Gentlemen Que nunca ouviram A música Dos nossos países Sim, sim Gritaram todos Uma seguidilha Ela queria recusar-se Descer ao beliche Não, não Cante, milady Cante Os pedidos eram Instantes e ruidosos Ela cedeu Ergueu a voz No meio do silêncio Acompanhada pelo monótono Ruído do vapor E pelo vento crescente E cantou Com uma voz forte E lãnguida A la puerta De mi casa Hay una pedra Muy larga Os ingleses Estavam estáticos No fim Os aplausos Estalaram como foguetes Ergueram-se os copos Um gritou Pela senhorita Carmen Hip, hip, hurra Os aplausos Egoaram no mar Ela estava extremamente Embaraçada Compreendia que só No meio daquelas Aclamações de homens A sua posição Era equívoca e ousada Ora vejam Disse-lhe então Com uma agonomia Mephistofélica É pena que as senhoras Não ouvissem E que estejamos aqui Sós Entre rapazes Na pândega Carmen De tomou um vivo Olhar de ódio Eu estava vingado Um dos ingleses No entanto Mr. Redder Continuava Erguendo o copo Cheio de panes A Carmen Puebla Hip, hip, hip Hurray Responderam os outros Entusiasmados E o eco triste Do mar repetiu Hurra Tocou uma sineta Eram onze horas Apagaram-se as luzes Quase todos Desceram rapidamente Havia um forte vento De noroeste O balanço Do navio Crescia Navegávamos então À vista da terra De África Quando a tolda Ficou de certa Sentiu-se mais vivamente O vento Oivar nas cordagens E bater a grande Pancada do mar De espaço a espaço A sineta Marcava os quartos E a voz melancólica Do marinheiro De vigia Dizia pausadamente All is well Havia duas horas Que eu tinha Descido ao beliche Estava naquela Confusa penumbra Que não é sono Nem vigília Mas um vago sonho Vivo Que se sente E que se domina Vi a condessa Passar numa nuvem Com ritmo Alegre Bebendo cerveja Vi a Carmen Vestida de monge Dançando Sobre a corda Bamba E estas visões Confundiam-se Com o balanço E com o bater do hélice De repente Sentiu uma pancada Pavorosa O navio estremeceu Parou Ressoou Um grande grito Dei um salto Corria à porta do beliche Stuart! 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 Criado dos quartos Apareceu escudalhado Quase nu Quê? Estamos perdidos Batemos num rochedo Não sei Não há de ser nada O navio é seguro Ouvia-se em cima Marinheiros correndo Um movimento Que se faz num perigo Estamos perdidos Pensei eu Vestindo-me Com uma precipitação Angustiada A cada momento Esperava ver o navio Descer Afundar-se E uma enorme onda Pesada entrar Alagar a cabine Corria à tolda Giravam lanternas Quase todos Tinham subido Os vestidos Brancos Os penteadores Das mulheres Davam aos grupos Um vago mais lúgubre A oficialidade Estava impassível Que foi? Que foi? Perguntei a alguém Não se sabe Quebrou-se a máquina Mas temos sobre nós Um terrível vendaval Estamos perdidos O navio é seguro Respondeu o outro Ao lado Ao lado diziam O capitão Devia deitar as lanchas Ao mar O céu estava limpo Luziam as estrelas O vento assobiava Mais forte O navio Tinha aquela Oscilação lúgubre De bombordas Tibordo Que tem os grandes Peixes mortos Quando boiam Ao cimo da água Olhei os astros O céu impassível As águas negras E senti Um imenso Desprezo pela vida Em roda de mim A cada instante Ouvia-se Versões contraditórias Uns diziam Que ficaríamos À capa Esperando firmemente O mau tempo Outros Que o navio Estava perdido Um oficial Disse ao passar Ó senhores Isto não vale nada Conserta-se Já me aconteceu Duas vezes Dadem a bombainho Não havia A menor confusão Tudo continuava Tão sereno e regular Como se caminhássemos Num largo rio À clara luz do sol O comandante Enfim apareceu Meus senhores Disse-lhe É apenas Um contratempo Houve um desarranjo Gravo na máquina Não sei se poderei Navegar Com calmaria Talvez Mas com o vento Que vem sobre nós É caso para um atraso De quatro ou cinco dias No entanto O vento crescia Havia por todo o mar Flocos de espuma Ouvia-se no horizonte Um ruído surdo Como um marchar De mil batalhões A maior parte Dos ingleses Pesados de sono E de vinho Tinham voltado Para as cabines Indiferentes ao perigo Algumas ladies Transidas Mas gravas Ficaram no convés Embaixo Os engenheiros E os maquinistas Trabalhavam Poderosamente E sem cessar Captain Ritmel Aproximou-se de mim É um perigo E é um perigo Sem luta Este imbecil De este comandante Navegou demais Para sul Estamos perto Da costa De África Se o vendaval Nos apanha agora Atira-nos Para lá Todavia O nosso engenheiro De Bordo Bernestel É um homem de gênio Onde está a condessa? Descemos à sala comum A condessa lá estava Encostada à mesa Serena e pálida Suba prima Suba Disse eu Ao menos em cima Vêsse o céu A água e o perigo Viemos encostar-nos À morada Agarrados às cordagens As estrelas Davam uma claridade Nebulosa As ondas Profundamente cavadas Orladas de espuma Reluziam Sob aquela luz vaga O vento era terrível Por que não Deitam lanchas ao mar? Dizia a condessa Ao menos lutava-se Havia a coragem Mas ter arremessado O paquete Para a África Como uma baleia morta Ela quis passear Mas o movimento Do navio Era muito violento Era necessário Encostar-se Aos braços De Capitão Ritmo Eu Dificilmente Me equilibrava A pancada da onda Contra o costado Tinha um som lúgubre A sineta de bordo Tocava Com uma voz desconsolada As horas e os quartos Tinham-se acendido Mais faróis No alto dos mastros O ruído do vento Detemeroso Parecia uma passagem Violenta De almas condenadas Descia à câmara Para beber conhaque Porque o frio Era agudo Carmen Sentada no sofá No alto da sala Estava ali imóvel Com os olhos vagos As mãos cruzadas Morremos em Perguntou ela Tem medo Disse eu Um pouco De morrer afogada De uma bala Ou de uma facada Não me custava Mas aqui Estupidamente Neste antipático elemento É cruel Ao menos No morro só Lá se vai A sua linda prima Porque odeia A pobre condessa Disse-lhe eu Sorrindo Eu De modo algum Acho a piegas Detesto aqueles Ars sentimentais Desonro a península Aí está Não é isso É porque supõe Que Capitã Ritmel Se interessa Demais por ela E que me importa A mim Esse cavalheiro E deu Uma curta risada No entanto O ar abafado Da sala O movimento Do navio Perturbava-me Subia à tolda A condessa E Ritmel Não passeavam Tinham sentado Segundo Depreendi Debaixo da tenda Eu De pé Através da lona Podia escutar Apesar do ruído Do vento Uma curiosidade Indumável A necessidade De compreender A situação Do espírito Da condessa A certeza De que estávamos Na aflição De um perigo E as ações Humanas Nesses momentos Não se podem Sujeitar Ao critério Da vida trivial Tudo me levou A ir escutar Apesar Das repugnâncias Do meu caráter Acerquei-me Fiz ouvido De espião E custa-lhe morrer? Muito e nada Responde A condessa Muito Porque morre Comigo O primeiro interesse Que tenho na vida Que é a sua amizade Nada Porque francamente Sou eu feliz Se a minha amizade É para si Um interesse profundo A condessa A condessa calou-se Oh, compreendo-a bem Disse Ritmo Sabe porquê Que não é feliz Apesar da minha amizade? É porque não é a minha amizade O que o seu coração precisa Oh, deixe-me falar É o amor profundo É o amor profundo Inalterável Omnipotente Que esteja em todos os momentos Da sua vida E em todas as ideias Do seu espírito Que viva do prazer E viva do sacrifício Que seja A última razão da vida A consolação A esperança O ideal absoluto Que bloqueado mais ardente Prenda aos seus olhos E bloqueado mais elevado Prenda à sua alma Calce, calce Dizia a condessa É uma loucura Falar assim Vamos passear Vamos ver o mar O vento agora era terrível O mar estava como água de sabão A perder-se de vista O navio oscilava perdidamente E sem rumo No entanto Na máquina Trabalhava-se sempre Ritmo Continuava falando à condessa Calce, calce Dizia ela Baixo e convencida Não Devo dizer-lhe Esta palavra amizade É falsa Daqui a duas horas Talvez Estamos perdidos Ao pé da morte A sinceridade É uma justiça Digo-lhe Amo-a Não se erga O vento levará consigo Esta confissão Amo-a Se estamos culpados Depois destas palavras O mar é um pontúmio E o mar lava tudo Amo-a Não diga isso É um engano É apenas simpatia De mais O amor a que nos levaria Ao desprezo Ou à tortura Eu ouvia mal Eles falavam baixo A tormenta chegava O navio Gemia lamentavelmente As cordagens Que o vento Quebrava de repente Assobiavam como cobras Os marinheiros corriam Sentia-se a voz do comando Os martelos Os trabalhos na máquina Uma vaga entrou Alagou-o com vez De repente De repente sentiu um movimento Dentro da tenta A condensa erguiu-se A sua voz era alta E vibrante Captain Ritmo Pensa em sua honra Que vamos morrer Penso Condensa Pois bem Quero dizer-lhe então Amo-o E depois de um momento Oh Amo-o Repetiu ela Com uma explosão De paixão Já que tenho a certeza De que morro pura Quero morrer sincera Adoro-o Neste momento O ruído estranho Tomou o navio Percebi uma forte Dominação De oscilações Uma resistência Contra a vaga Os movimentos Da embarcação Já não pareciam inertes Via-se que ela Tinha retomado A sua vitalidade Então senti O hélice O hélice O navio Movia-se Via-se a onda Esmigalhada Pela proa Caminhávamos Eu saltei Para a abertura Que desce A máquina Que é? Perguntei a um oficial Que subia Um milagre De pernester Todos tínhamos corrido Era uma ansiedade O capitão Trepou rapidamente Pela escada De ferro polida Que do interior Da máquina Sobe ao pavimento Do navio Estava radiante Imaginem que pernester Sim, sim Interrompi Mas então Vamos a caminho Agora sopra Tormenta Sopra Amanhã estamos Em Malta Bravo Pernester Bravo Gritaram todos O grande homem Subiu a escada Da máquina Ofegante Impassível Vermelho Grave Ainda com a gravata Branca do jantar Esponjou a calva E disse num tom suave Now I should enjoy A nice glass of beer No dia seguinte Chegámos a malta Era de noite Não havia estrelas A água da bahia Estava imóvel E negra Via-se de fronte Lavalete Elevada como uma colina Altiva como um castelo Espontada de luzes Em redor do paquete As gondolas Corriam silenciosamente Tendo à polpa Esguia e alta Uma lanterda pendente Havia um grande silêncio Uma suavidade inefável Os gondoleiros Ramavam calados Aquilo era doce e regular Sentia-se o mistério italiano E a polícia inglesa Desembarcámos Fomos para Clarence Hotel Na estrada real De fronte da Célper Igreja de São João Ritmo Hospitou-se em casa Dos oficiais ingleses D. Nicásio e Carmen Vieram para Clarence Hotel Também Os três primeiros dias Em Malta Foram ocupados Em percorrer os monumentos O Palácio dos Grã-Mestres Os palácios Chamados Estalagens E que eram Pertencentes Às diferentes Nacionalidades da Ordem As grandes ruas Brancas Com elevadas E altivas casas No gosto da Renascença E os arredores De Malta Cita a Véquia Bengama Boceto E a Ilha de Calipso Que tem tanto Cinco anos em Homero E que é um recheio Úmido Cheio de cavernas Tenebrosas Desde o primeiro dia Ritmo E alguns oficiais Iam jantar A Clarence Hotel A Condessa Comia sempre Nos seus quartos O ruído A petulância Da mesa Era Carmen Deixara-se logo Seguir Sempre por um rapaz Francês Espirituoso E ligeiro Louro e ardente Um Mr. Perny Viajante por tédio Dizia ele Carmen Não se aproximava De Ritmo Havia entre eles Como uma separação Combinada e discreta Ritmo Pelo contrário Não se afastava De nós Em todas as excursões Ao campo Às fortificações À Bahia Todas as noites Nos acompanhava Ao teatro O conde Tinha ficado Logo cativado Das grandes tranças Louras De uma rapariga Que nós víamos Sempre na primeira Ordem do teatro Com a tese inglesa E os olhos malteses De uma frescura De nice E movimentos Tandaluza E que era Uma radiosa Mademoiselle Rize Dancerina Em disponibilidade De resto O conde Não podia Separar-se Da Ritmo Ali em Malta Os movimentos Da condessa E do oficial Não estavam Tanto Sob o domínio Da minha vista Eu às vezes Não via a condessa Um dia Dois dias Absorto Na companhia De alguns Oficiais ingleses Em passeios No mar No campo Em ceias E no jogo Compreendia Porém Que aquela paixão Da condessa A dominava Absolutamente Ritmo Parecia-me também Perdidamente Namorado Não lhe quero dizer Senhor Dator Os raciocínios Interiores Que me determinaram A ser indiferente Àquela situação Compreenderá Claramente Os motivos Porque resolvi Não saber Não olhar Não perceber Isolar-me Numa descrição Completa e delicada Pouco tempo Depois de chegarmos A Malta Tinha-me nos relacionado Com Lord Greenlee Que estava ali Passando o inferno E curando Os seus Blue Devils Tinha vindo De Inglaterra Num lindo yacht Chamado De Romantic Que nós viemos Todos os dias Na Bahia A Bordejar Fazendo reluzir Ao sol Os seus Cobres As suas ásperas ironias Desforrava-se À mesa De Clara Sotel Envolvendo Indiretamente Ritmo Em toda a sorte De alusões E de palavras Cáusticas A sua última tática Era instigar Sempre o Mr. Burnley Contra o oficial Armeçá-lo Contra todas as ideias Todas as opiniões De Ritmo Não sei Se com a esperança Perversa De um duelo Se apenas Pelo gosto De o ver Contrariado Um dia Falava-se Da Índia Ritmo Decia a transformação Fecunda Que a Inglaterra Lhe tinha feito Uma grande risada Interrompeu Era Burnley Ri-se Disse Ritmo Levemente pálido Riu-me Estalo De riso Tem apoplexias De riso Que transformação Fecunda Fiz a Inglaterra A Índia A transformação Da poesia Da imaginação Do sol Numa coisa chata Trivial E cheia de carvão Eu estive na Índia Meus senhores Sabem o que fizeram Os transformadores Ingleses A tradução da Índia Poema misterioso Na prosa mercantil Do Morning Post Na sombra dos pagodes Põem fardos de pimenta Tratam a grande raça índia Mãe do ideal Como cães irlandeses Fazem navegar No divino canjos Paquetes A três shillings Por cabeça Fazem beber Às baia-deiras Pale Ale E ensinam-lhes O jogo de cricket Abrem squares A caixa Na floresta sagrada E, sobre tudo isto Meus senhores Destronam antigos reis Misteriosos E quase de marfim E substituem-nos Por sujeitos de suíças Grivados de dívidas Rubros de Porter Que, quando não vão ser forçados Em Botany Bay Vão ser governadores Da Índia E quem faz tudo isto? Uma ilha Feita metade de gelo E metade de rosbife Habitada por piratas De colarinhos altos Odras de cerveja Capitão 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 Ritmo Ergueu-se Risonho Aproximou-se De mim E disse Peço-lhe Que, no fim do jantar Pergunte àquele Engraçado Doido O seu lugar A sua hora E as suas armas E foi sentar serenamente Eu, à sobremesa Afastei-me com Perny E transmiti-lhe As palavras Do meu amigo Perny riu Disse que estimava Os ingleses Que apreciava Os seus serviços Na Índia Que tinha sido instigado Por Carmen A contrária A ritmo Que o achavam Adorável Gentleman Que pedia Das suas palavras As mais humildes Desculpas Que o seu lugar Era por toda a parte As suas armas Quaisquer Mas, dadas Essas explicações Disse eu Nada temos que ver Com as armas Ah, perdão Disse o francês Há ainda Uma pequena coisa É que eu acho Que o penteado De Capitão Ritmo É profundamente Ofensivo Do meu caráter E da dignidade Da França Isto É que existe Reparação Nomearam-se Padrimos Nessa noite Combinou-se Que o duelo Não fosse em Malta Ritmo Era oficial E os duelos Nas praças de armas Tenham as mais severas Penalidades Era difícil Porém Estando em uma ilha Inglesa Não se batirem Em território Inglês Resolveu-se então Que o duelo Fosse no alto mar A um tiro de canhão Da costa inglesa Lord Greenlee Emprestou o seu iate E partimos De madrugada Com um vento fresco E um sol alegre As coisas foram rápidas Pusemos-nos à capa A cinco milhas de Malta Arreamos o pavilhão Inglês A marinhagem Subiu às vergas E como havia Igualdade de nível Um dos adversários Foi colocado à pulpa E outro à proa O sol Dava-nos Testigordo Eram sete horas Pequenas nuvens Brancas batiam-se no ar O duelo Era o primeiro tiro Havendo ferimento grave Lord Greenlee Deu o sinal Os dois adversários Fizeram fogo Perny Deixou cair a pistola E abateu-se Sobre os joelhos Estava gravemente ferido Com a clavícula Perdida Foi deitado Numa cabine Preparada Levantou-se o pavilhão Inglês E navegámos para Malta Vinha caindo à tarde Eu dirigi-me logo Aos quartos De D. Nicásio Carmen estava só Sabe o que fez? Disse-lhe-lhe Perny Está ferido E segura-se Eu mesmo o curarei Agora o que é sério É o que se está tramando Aqui dentro Deste hotel Eu não sei bem O que é Desconfio apenas Diga ao conde Que vigia a condessa Eu encolhi os ombros Dirigi-me ao quarto Da condessa Estavam o conde Ritmo E Lord Greenlee O ferimento De Perny Fora declarado Sem perigo O capitão Estava tranquilo Conversava-se Alegremente Combinava-se Uma visita À ilha de Gozo A oito quilómetros De Malta Greenlee Tinha proposto A excursão E oferecia O seu iate O conde Esquivava-se Dizendo que o mar O incomodava Num estado nervoso Em que estava Menino É aquela Maldita Rize Veio-me ele Dizer em voz Baixa Tenho-lhe Para amanhã Prometido Um passeio A Bengama Mas então Acompanhe a tua Condessa Vai Greenlee E ritmo Faz-me isto Bem vês Mademoiselle Rize É exigente Mas pobrezinha Dela Tem o sangue Maltês Mais tarde Quando eu Atravessava Para o meu quarto Um volto Veio a mim No corredor E tomou-me Pela mão Escute Disse-me Uma voz Súbtil Como um sopro Era Carmen Se é um homem D honra Cautela Amanhã Com o passeio A gozo E desapareceu Parte 8 No outro dia Às 6 da manhã Fui à casa Da Ritmel A condessa Havia estado Toda a noite Sob o domínio De uma extrema Agitação nervosa Mas não queria Renunciar Ao passeio De gozo Encontrei Lorde Greenlee Com Ritmel Tomando chá Pareceu-me Pela fadiga Das suas fisionomias Que se não Tinham deitado Lorde Greenlee De certo que não Porque estava De casaca Como na véspera E tinha ainda Na botoniera Um jasmim do cabo Murchi amarelado Bonita madrugada Disse Ritmel Tinha aberta a janela O ar fresco Entrava Nas árvores do jardim Cantavam os pássaros Adorável Disse eu A condessa Esteve toda a noite Doente Mas não se transtorna Ao passeio Outra coisa Tem um revólver Ritmel Para quê? Disseram-me Que era muito curioso Atirar aos pássaros Que se escondem Nas cavernas Em gozo Há um ecocêntrico Precisamos De uma arma Ritmel Deu-me um pequeno Revólver Machetado Leve-o Eu tenho as algebeiras Cheias de álbuns E de canetas Para tirar desenhos Ah Sabe que este Greenlee Não vai Porquê? Como assim Lorde? Um jantar oficial Com o governador Disse Lorde Greenlee É horrível Tenho uma pena imensa Às sete horas Fomos buscar a condessa O marido Acompanhou-nos Até ao cais Marça Mourgeto Notei Ao entrar no iate Que a equipagem Estava aumentada E havia um piloto árabe Largámos Com o vento fresco Às oito horas da manhã As gavotas voavam Em roda das velas As casas brancas De la valete Tinham uma cor rosada Ouviam-se as músicas militares O céu estava De uma pureza encantadora A condessa Um pouco excitada Olhava com alegria Ávida Para o vasto mar azul Livre Infinito Coberto de luz O que são as mulheres? Pensava eu Esta Tão altiva E tão discreta Está encantada Por se ver só Com rapazes Num iate Num alto mar É para ela Quase uma aventura Eu confesso Estava embaraçado A minha situação Era um pouco pedante Representar eu ali O marido A família O dever Diante de duas criaturas Moças Belas Namoradas E ser eu E ser eu Os vinte e quatro anos Ardente e apaixonado O encargado De fazer a polícia Daquele romance simpático À la grâce de dia O mar é largo O céu profundo A honra existe Daqui a duas horas Estamos em gozo Passeamos Rimos Andamos E ao anoitecer Quando Deus espalhar O seu rebanho de estrelas Voltaremos na viração E na fosferescência Calados Ouvindo o piloto árabe Cantar as doces melopeias Da Síria Ao ruído lânguido Da maresia Ritmel tinha descida Dar ordens Para o almoço Acondesse a ficar A de pé À proa Com um vestido curto De xadrez Botinas altas Envolta numa manta Escocesa De largas pregas Nunca eu a vira Tão linda Gosteávamos malta Com verde oeste Aproximávamos-nos Da ilha de Comino Ritmel Veio nos dizer Que deveríamos almoçar E que ao fim De meia hora Desembarcávamos em Gozo Na Calhe Magiara Iremos ver As curiosidades da ilha Tornaríamos a embarcar Para tornear Gozo E ver as terríveis cavernas Onde o mar se abismo E se perde E ao anoitecer Tocaríamos o cais De La Valette O almoço Foi muito alegre Havia champanhe Um reino adorável Um guisado árabe E um piano Na câmara Captain Ritmel Cujo aspecto Me parecia Ter uma preocupação Inexplicável Fez ao piano Depois do almoço Intermináveis improvisações Caminhávamos sempre Casualmente Tirei o relógio E tive um sobressalto Havia duas horas e meia Que tínhamos descido Ora Quando o almoço Começara Faltávamos meia hora Para desembarcar E magiára Porque seguíamos então Subi rapidamente A tolda O piloto árabe Estava ao leme Não se via quase a terra Íamos no mar alto Navegando Com uma extraordinária Velocidade Sob o vento Onde está gozo? Perguntei ao árabe Em inglês Depois em francês Depois em italiano O árabe Nem sequer Signou a olhar-me Neste momento Ritmel e a condessa Subiam Onde está gozo? Perguntei eu a Ritmel Há talvez uma bruma Respondiu-lhe vagamente E voltando o rosto O horizonte Porém estava limpo Puro Sem mistério A perder de vista Ao longe Via-se uma sombra indefinida Que denunciava a terra E nós afastávamos-nos dela Corria à bússola Navegávamos para o oeste Navegamos para o oeste Capitão Ritmel Afastamos-nos de Malta Que é isto? Para onde vamos? Ritmel olhou longamente A condessa Depois a mim E disse Vamos para a Alexandria Num relance Compreendi tudo Ritmel fugia com a condessa Eu fitei Ritmel E disse-lhe tremendo todo Isso é uma infâmia Ele empalideceu Terrivelmente Mas a condessa Entrepondo-se Com uma voz vibrante Não Sou eu Sou eu que vou Para a Alexandria Nesse caso Sou eu a infâmia Prima Houve um silêncio Os olhos da condessa Estavam úmidos Correu para mim Tomou-me uma das mãos Murmurou entre soluços Que que era? Ninguém tem culpa A me este homem Fusco eu Ritmel Ritmel tomara-me a outra mão Agora Dizia É impossível voltar É um passo dado Irreparável Eu estava sucumbido Aquela situação imprevista Deixava-me sem raciocínio Sem voz Sem vontade Eu Eu amigo do conde Eu Cúmplice Instalada na infâmia Essa situação Nunca É suja Ao menos isto é franco Rompo com o mundo Sou uma aventureira Fico sendo uma mulher perdida Mas conservo-me para um só E sendo pura para ele Capitão Ritmel Disse eu Então manda deitar uma lancha ao mar Que quer fazer? Gritou a condessa Eu? Ganhar a terra Acha que também não é uma infâmia Estalar-me neste navio? Está louco? Disse Ritmel Há só um escalera a bordo O vento cresce O mar incha O escalera Não se aguentará a dez minutos Melhor Um escalera ao mar Gritei eu Ninguém se mexe Abretou Ritmel E voltando-se para a condesa Mas diga-lhe que é a morte Que cumplicidade tem ele Foi forçado Foi levado Não responde por nada Um escalera ao mar Gritava eu Mas de repente Ritmel Tomando o machado Correu ao bordo Donde pendia a escalera Cortou as correias de suspensão O barco caiu na água Com um ruído surdo Ficou jogado sobre as ondas Meio voltado Sobrenadando como um corpo morto Eu bati o pé Desesperado Ah que infâmia Capitão Ritmel Que infâmia E por uma inspiração absurda Crendo-o se abafar Fazendo alguma coisa de violento Gritei para alguns marinheiros Que estavam à proa Há algum inglês aqui Que preze a sua bandeira Todos se voltaram admirados Mas sem compreender Pois bem Gritei eu De claro que esta bandeira Cobre uma torpeza Tem a cumplicidade da desonra E que é Sobretudo a face inglesa Que eu cuspo Cuspindo no pavilhão inglês E correndo à popa Cuspi Ou fiz o gesto de cuspir Sobre a larga bandeira inglesa Um dos marujos Então de certo compreendeu Porque teve um movimento de ameaça Ninguém se mova Gritou Ritmel Eu sou ofendido Meu amigo Disse ele com a voz sufocada Tem razão Desde que abandonei malta Deixei de ser oficial inglês Sou um aventureiro Esta bandeira com efeito Não tenho que fazer aqui Adiantou-se Arriu o pavilhão de topo da popa E numa exaltação Tão incessata como a minha Arremessou o pavilhão ao mar As ondas envolveram-no E por um estranho acaso No encontro das águas A bandeira desdobrou-se E ficou estendida Sem movimento Serena e móvel À superfície do mar Até que se afundou Ritmel então Por um impulso romanês Que apaixonado Tomou um leço Das mãos da condessa Amarrou-o à corda da bandeira E sendo rapidamente Gritou De hora em diante O nosso pavilhão é este Eu achava-me no meio De todas aquelas cenas violentas Como entre as incoerências De um sonho Num movimento que fiz Senti no bolso o revólver Não sei que desvairadas ideias De honra me alucinaram Tirei o ingatilheio Bredi o gritei Boa viagem Jesus Bredou a condessa Parte 9 Ritmel Ritmel precipitou-se sobre mim Erra como o revólver Eu murmurei simplesmente Bem Será no primeiro porto A que chegarmos A condessa então adiantou-se Lívida como a cal E disse Nunca me esqueceu O som da sua voz Ritmel Voltemos para Malta Voltar para Malta Voltar para Malta Para quê Santo Deus Eu interpus-me Disse as coisas mais loucas Ritmel Dê-me esse revólver Sejamos homens Que as nossas ações Tenham a altura Dos nossos caráteres Nada mais simples Nem a paixão Pode retroceder Nem a honra Quando descender A solução É a morte Eu mato-me Fugir vós Para bem longe Mas a condessa Que era a única Que parecia Ter ainda uma luz De razão Dentro de si Repetiu Com a mesma firmeza Onde se sentia A dor oculta Ritmel Voltemos para Malta Ele Olhou Um momento A consciência Da nossa Odiosa situação Pareceu então Invadi-lo Sudo julgá-lo Vergou os ombros Obdeceu Foi dizer Algumas palavras Ao capitão Do iate Daí a um instante Corria-nos Sobre Malta Houve um grande silêncio Como o cansaço Daquela luta Da paixão Ritmel Passeava Rapidamente Pelo convés E sob a serenidade Do seu rosto Sentia-se a tormenta Que lhe ia dentro Aqui está Disse ele de repente Parando E cruzando os braços Com um estranho fogo Nos olhos Acabou tudo Voltamos para Malta Que mais querem? Que nos resta agora? Dizer-nos adeus Para sempre Para sempre Íamos a Alexandria Estávamos salvos Sós Novos Felizes E agora? Felicidade Amor Paixão Esperança Alegria Acabou tudo Ah pobre ingénuo Falam-te na honra Que honra A que me vai matar Todos os dias A que me arranca Do meu paraíso A que me torna O último desditoso Honra Que me resta a mim Uma bala na Índia Morreu para ali Só como um cão A condensa Não dizia nada Com os olhos perdidos No mar E rito-me ouvindo Para mim Tomando-me o braço Com um gesto desesperado Vês-tu? Vês isto? Eu sofria tudo por ela A desonra A infâmia O desprezo Abandonava o mundo Renegava a minha farda Cria a pobreza O escárnio Tudo por ela Diz-se a um homem Ame-te Vai-se fugir com ele Está-se num navio E de repente A meia hora da felicidade E do paraíso Quando já se não vê a terra Vem um escrúpulo Uma mágoa Uma saudade do marido Talvez Uma lembrança De um baile Ou de uma flor Que ficava bem E adeus para sempre E quer-se voltar E tu Miserável Sofres Chora Arrepela-te E morre para aí Como um cão Meu amigo Eu não tenho voz Nem força Previndo ao piloto A senhora condessa Tem pressa de chegar à terra William William Gritou a condessa Precipitando-se Tomando-lhe as mãos Mas tu não percebes nada Em Malta Como em Alexandria Eu sou tua Só tua Tu adiante de Deus Tu adiante dos homens Neste momento Ouviu-se a voz Distante de um sino Eram os sinos de Malta A terra ficava de fronte A suavidade da hora Era extrema O ar estava Inefavelmente límpido Viam-se já As aldeias brancas O altivo perfil De la Valette O sol descia Os seus últimos Raios oblíquos Faziam-se Tilar os miradouros Distinguiam-se no cais Os vendedores de flores Duas góndolas Corriam para nós Houve um grande ruído Nas velas A subi-os de manobras O navio parou E a âncora Caiu na água Tínhamos chegado Os sinos de Malta Continuavam repicando Parte 10 Quando desembarcámos Corri ao hotel O conde Ainda não tinha vindo Do seu passeio A Bengama Como a admozela Rize Ritmo Foi encerrar-se em casa Num triste estado De exaltação E de paixão Carmen veio logo Procurar-me ao meu quarto Entrou rapidamente Perguntou-me Voltaram Como foi Sabia então Alguma coisa? Interroguei admirado Tudo Por um acaso Sabia que queriam fugir Durante toda a noite Ritmo Andou fazendo preparativos Era uma combinação De há três dias Lord Greenlee sabia E agora? Agora Disse eu Tudo terminou A condeça naturalmente Parte no primeiro paquete Duvido Mas se não partem Há uma desgraça É uma fatalidade Bem o sei Mas que quer? Amo aquele homem Amo o ritmo De mais É uma obrigação Salvo uma vida É sobretudo Uma paixão estúpida Que me roi Que me mata E ainda me não mata Tão depressa Como eu queria Faço tudo Para me matar Põe-me a suar Levanto-me E vou apanhar O orvalho Para o terraço Para que vivo eu? Vivia desta paixão Cresceu desde que o vi agora E diga-me Quem não há de adorar? Às vezes Lembra-me Matá-lo Conversámos Há algum tempo A pobre criatura Tinha nos olhos Um fulgor febril Na face Uma palidez de mármore Eu procurei Acalmá-la Começava a simpatizar Com ela A condessa Não saiu Do seu quarto Dois dias Eu contei ao conde Que ela tivera em gozo Um susto terrível Porque tínhamos Estado em perigo Na visita Às cavernas da costa Onde a navegação É cheia de desastres Estive quase sempre Depois Com o ritmo Lentamente A esperança Renascia No seu espírito Acomodava-se Ainda que Com certas repugnâncias A uma situação Mais racional Ainda que menos pura Era um convalescente Da paixão E ao fim De cinco dias Senhor redatora Tanto a natureza humana É cheia de conciliações Ao fim de cinco dias A condessa Apareceu no teatro Fresca Radiante E ao lado Da brancura Dos seus ombros Reluziam as dragonas De capitãs de ouro De capitãn Ritmel Entramos então Numa vida serena Sem romance E sem luta Os corações Tinham acalmado E falavam baixo O conde passeava No campo Como a demoiselle Rize Lord Greenlee Fumava Cheio de tédio O seu cachimbo Eu jogava as armas Com os oficiais ingleses Da unicásio negociava Ritmel tinha um ar feliz E misterioso A condessa recebia Guiava os seus pónes E todas as noites No teatro Fazia reluzir ao gás O lor esplendor Dos seus cabelos E a palidez preciosa Das suas pérolas Santa paz O tempo estava adorável Malta resplandecia A baía reluzia ao sol Os jardins floresciam Os olhos das maltesas Suspiravam Era o tempo Das flores da laranjeira Só Carmen emagrecia E vivia retirada Missa Perny Entrava em convalescência Passava o tempo Deitado num sofá De dia Compondo uma ópera cómica À noite Jogando com alguns oficiais E salpicando A gravidade britânica De calemburgos Bonapartistas Uma ocasião Ao sair de casa dele Onde tinha perdido Algumas dúzias de libras Recolhia eu A Clara de Sotel Levemente irritado E sentindo Um prazer excêntrico Em cantar o fado Pelas ruas de Malta A mil éguas Do aro alto O pavilhão Que nós habitávamos Em Clara de Sotel Estava sobre um jardim Todo escuro De árvores E de moitas de flores Ordinariamente O conde e eu Entrávamos pelo jardim Tínhamos uma pequena chave Que abria a portinha Verde no muro Todo coberto De musco E de copas De arbustos orientais Nessa noite Ao abrir a porta Cantando em voz alta Senti sumir-se rapidamente Na espessura Das folhagens Um vulto O ar estava sereno Acendi um fósforo E àquela luz trémula Entrei na sombra Para descobrir O vulto Entre as ramagens Mas a pessoa Vendo-se seguida E sentindo A impossibilidade De se esquivar Rapidamente Retrocedeu Com uma naturalidade Visivelmente artificial E proferiu O meu nome Era Carmen Que faz aqui? Disse eu Mato-me Não lhe disse Que sempre que soava De noite Me erguia E vinha apanhar O orvalho Mas ela estava Completamente vestida De seda preta E tinha Sobre os ombros Uma larga capa escura De forma árabe Com um grande capuz Ah, minha cara Disse eu Mata-se Mas é de amores A esta hora Com essa toalete Neste jardim Com este aroma De laranjeiras Que história Me vem contar De orvalhos E de suor Digo-lhe a verdade Imagina Que eu não preferiria Aqui Nesta sombra Encontrar alguém E D. Nicásio? Pensa a D. Nicásio Que lhe faça A corte Que lhe dê Uma cernada Que suba Por uma escada De corda Que a seduza Neste jardim Enquanto eu falava Davam horas Na igreja de São João E Carmen Mostrava uma agitação Impaciente A todo o momento Olhava para a porta Do jardim Torcendo freneticamente Uma luva descalçada Eu compreendi Que ela esperava alguém Alguém Isto é El querido El precioso El saleroso El ninho De toda a legítima andalusa Afastei-me discretamente Como um confidente E no momento Que pisava Arruareada Que levava ao pavilhão Sentia a porta Do jardim ranger Com uma ternura Plangente É ele Pensa eu É o ninho Pobre Carmen Bebe vinagre Apenha os orvalhos Por causa de ritmo E mal chega à noite Não pode ser superior A ver receber Debaixo das laranjeiras Algum cabeleireiro francês Com voz de tenour Ou algum tenour maltejo Com bigodes de cabeleireiro Subi ao meu quarto Mas não tinha sono A noite era suave e lânguida Mordia-me uma áspera curiosidade E com a astúcia de um ladrão napolitano Desci as escadas Custei o muro do jardim Debrucei Espreitei E vi Carmen Estava só Extrema surpresa E ao querido Perguntei-lhe eu rindo Ela voltou sem sobressalto E perguntou-me com a voz agitada Qual querido O que entrou agora Não entrou ninguém Eu o vi Conheceu-o Não Onde está Abriu as asas Voou Disse ela rindo-se E afastando-se Em direção aos seus quartos Diabo Pensei eu É uma segunda edição Da Torre de Nesle Recebe-os Parte-os aos bocadinhos E enterra-os na areia No entanto Tinha a curiosidade excitada Alguém tinha entrado Misteriosamente Com uma chave falsa De certo Porque só o conde e eu Tínhamos a chave Daquela porta do jardim Mas onde estava esse alguém Teria entrado e saído logo Nesse caso Não era uma entrevista De amor Mas se não era Um segredo de coração Para que era um mistério A hora escura O silêncio A chave falsa Alguém teria ficado Escondido no jardim Corriu todo Arbusto por arbusto Jasmine por jasmin Estava deserto Deitei-me preocupado Com aquela aventura No outro dia Ao almoço Um criado Em voz alta Declarou que se tinha achado No jardim Um pequeno punhal E que o hóspede A quem ele pertencesse O reclamasse em baixo No office Era um punhal De forma curva Como se usa no hindustão Tinha sido encontrado Numa moita de bucho De tal sorte Que não parecia perdido Mas voluntariamente arremessado Ninguém reclamou o punhal Tudo isto me causava Uma singular curiosidade Diabo Dizia eu comigo Estamos em terra italiana Apesar da polícia inglesa E é provável Que apesar da muita cerveja Que habita em Malta Ainda por aí Haja alguma água tufana Sejamos prudentes Na noite seguinte Pela uma hora Eu Sentada à minha secretária Escrevia para Portugal Quando senti no corredor Passos rápidos E a porta abriu-se violentamente Abafei um grito de terror De pé À porta do quarto Bívida Com os cabelos desmanchados Um penteador branco Cheio de sangue Estava a condiça Que foi Bredei Ela tinha caído Num sofá Muda Com os olhos fixos Meio loucos Os dentes trémulos Eu borrifava A d'água Tomava-lhe as mãos Falava-lhe baixo E perguntava-lhe Aterrado Dando-lhe os nomes Mais doces Para acernar Que foi Minha querida Que foi Via-lhe os vestidos Cheios de sangue Feriram-na Ela fez um gesto negativo Então Então Disse-lhe A pobre senhora Queria falar Erguia-se Sufocava Anseava Parecia numa agonia De repente Levemente apoiado Levemente apoiado No cotovelo Vi ritmo Para onde levar Aquele homem O mais racional Era conduzi-lo A um quarto Do hotel Mas isso Era dar ao fato Uma publicidade Ruidosa Fazê-lo cair Sob o domínio Da polícia Arrastar até A ação Dos tribunais Ingleses O nome da condesa Porque eu tinha Compreendido Tudo Sabia agora bem Quem na véspera Entrara rapidamente Pela porta verde Com uma chave falsa Sabia bem A quem pertencia O punhal índio Achado nas moitas De bucho Compreendia A comoção De Carmen Quando eu a surpreender Ali no jardim Embuçada Num burnu Esperando E compreendia Desgraçadamente A que quarto Se dirigiam Os passos De ritmo Dentro do jardim De Clarence Hotel Era pois Necessário Encobrir Aquela aventura E ritmo Apesar de Sobre os escurecimentos Do desmaio Da dor Tinha o pensado Também Porque me disse Com uma voz Inspirante Esconda-me Em qualquer parte Saí logo À rua Passavam Daqueles carros Ligeiros De um só Cavalo Que percorrem Com extrema Velocidade E com imensa Doçura As ruas Inclinadas De la valette O vatorino Era italiano Falei-lhe vagamente Num duelo Dei-lhe um punhado De schillinges Ameacei-o Com os palissimans E pulo Absolutamente Ao serviço Do meu segredo Colocámos Ritmo No carro Com mantas Fizemos-lhe Uma espécie De ninho Como de imole E o cavalo Trotou rapidamente Pela rua De São Marcos Para a casa De Ritmo Aí Grande rumor Entre os oficiais Ingleses Eu contei Uma equerente História Da salta A florete Em que a minha arma Subitamente Se tinha desembolado A história Era inaceitável Mas era fácil Compreender Que havia Por trás dela Um segredo Delicado E isto Era o bastante Para a altiva Reserva De gentlemen Ritmo Ritmo Aos primeiros curativos Serenou E adormeceu Tudo Tinha sido Feito Em silêncio Desapercebidamente Fui tranquilizar A condessa Eram Três horas Da noite A via temporal E eu sentia Quebrar o mar Nas rochas Da baía Tudo Dormia Em Clarence Hotel Agora nós Disse-o E dirigiu-me Ao quarto De Carmen Havia luz Abri a porta Corriou o posteiro Entrei A luz era Frouxa Desmaiada Ao princípio Não distingui Ninguém E ouvi Apenas Solucar Enfim Sobre um sofá Deitada Enroscada Sepultada Vi Carmen Com a cabeça Escondida Penteado solto Coberta de sangue E abraçada A um crucifixo Ao pé Sobre uma mesa Havia uma garrafa De conhaque E um pequeno Frasco azul Facetado Quando sentiu Os meus passos No tapete Carmen Levantou-se Um pouco Do sofá Naquele momento A sua beleza Era prodigiosa Tinha os cabelos Soltos Os olhos Reluziam Como aço negro E o penteador Aberto sobre o peito Deixava ver A beleza Maravilhosa Do seio Confesso Que não foi A ideia De vingança E do castigo Que me tomou O espírito Diante daquela mulher Tão terrivelmente Persuída De paixão Lembraram As figuras Trágicas Da arte Lady Macbeth E Glistenmestre E tanta beleza Tanto esplendor Fizeram-me Subir ao cérebro Um vapor Perdamou os pagãos Ela tinha serguido E com uma voz Siga Que que era? Eu fiquei calado Pensei Vem buscar-me Fui eu que o matei Está aí a polícia Não? Estou pronta É por um Ninguém O sabe Disse eu baixo E Sem saber porquê Como ouvido Que me importa Não o oculto Matei o meu amante Fui eu Ah Pois que Nós outras Damos a nossa vida A nossa alma Entregamos Todo o nosso ser Pomos nisto Toda a nossa existência A nossa honra A nossa salvação Na outra vida E lá Porque vem outra Que tem os cabelos Mais loiros Ou a cinta mais fina Adeus tu Para sempre Olá criatura Desprezo-te Tu foste Para mim Um momento O capricho A futilidade Ah sim Então que morra Que quer mais Vá buscar Os policemen Eu Disse-lhe então Em voz baixa Fui encontrá-lo Banhado em sangue Ela Olhou-me desvairadamente Um momento E de repente Arramessou-se Sobre o sofá Abraçou-se Ao crucifixo E com grandes lágrimas Com um delírio De soluços Ah meu Deus Perdoa-me Perdoa-me Jesus Perdoa-me Fui eu que o matei Estou doida De certo Pobre Ritmo 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 da minha alma Não o torno a ver Não o torno a falar Acabou-se Para sempre Jesus O que eu sinto Na cabeça Em Calcutá Adorou-me Aquele homem Ajoelhava Os meus pés Eu queria morrer Por ele Diga-me Escute Enterraram-no Está muito ferido Eu não o feri no rosto Não Isso não Vá depressa Vá buscar a polícia Mas por que me não prendem? Ah pobre Ritmo Eu morro Eu morro Eu morro Daqui a pouco Daqui a pouco Começam a tocar Os sinos Ergueu-se Com gestos De louca Foi ao espelho Compôs o cabelo Com ar desvairado E de repente Voltou a abraçar Apaixonadamente O crucifixo negro Escute Disse-lhe eu Ritmo Ele não morreu Não morreu Gritou ela De repente Arrojou-se Aos meus braços Que a ampararam Tomou-me a cabeça Entre as mãos E fitando-me Com uma grande angústia Diz-me Não morreu Está salvo Está Disse-lhe Juras Juro Quero vê-lo Quero vê-lo já Gritou ela O meu Shaila O meu Shaila Procure-me aí O meu Shaila Aposto que não lhe fizeram Bem o curativo Positivamente Não lhe o fizeram Se não lhe acudo Que diz ele Chora Pobrezinho Adormeceu Onde é a ferida Maldita seja eu Maldita seja eu Com uma exaltação delirante Procurava abrir as gavetas Derrubava os móveis Arremessava as roupas Falando Cesticulando E às vezes cantando Meu Deus Faz-se tarde Quando eu a procurar Que horas são Ele falou-lhe o meu nome Veio tomar-me o braço Vamos Onde? Vê-lo Quero vê-lo Quero Não me diga que não Quero pedir-lhe perdão Amá-lo Servi-lo Ser a sua criada A sua enfermeira Parou E desprendendo-se Do meu braço E a outra Não a quero ver lá Ela está lá Não quero que ela o trate Mato-a se a vejo A outra não 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 a deixe chegar Ao pé dele Peço-lhe a si Não Não a deixe chegar Eu só Só eu o pasto Subitamente Cerrou os olhos Estremeceu Deu um grande suspiro E caiu no chão imóvel Levantei-a Deitei-a no sofá Borrifei-a d'água E ela com uma voz espirante Eu morro Eu morro Chamo o padre Não lhe tinha dito Envenenei-me Envenenou-se Gritei aterrado Naquele frasco ali Parte 12 O médico Apressadamente chamado Declarou que não havia perigo Carmen tinha tomado o veneno Num preparado fraco E numa porção diminuta Podia porém Reciar-se Que a sua extrema Sustentibilidade nervosa A exaltação Dos seus espíritos Provocassem Uma febre cerebral Mas Ao despontar do dia Adormeceu Vencida por uma prostração Absoluta Em que a vida Só se fazia sentir Pelos aes Soluçados Que se lhe desprendiam Do peito Foi então Ver a condessa Não se tinha deitado Ficar embrulhada Num chale Sentado aos pés da cama Numa atitude absorta De dor e de inércia Que mexeu de piedade Era dia Mas as janelas Conservavam-se Fechadas E as luzes Ardeiam melancolicamente As jarras Estavam cheias de flores Sobre uma pequena mesa Havia um serviço De chocolate De porcelana azul Para duas pessoas O chocolate Tinha arrefecido As flores Murchavam Então Disse ela Quando me viu Então Ele está curado E bom num mês A condessa Deve partir Dentro de quinze dias Ao menos Quero dizer-lhe Adeus Um momento Um instante Que seja Não me pode impedir isto Não me impeça Não? De modo algum Prima Eu mesmo Lhe o facilito E ela? Ela Minha prima Entrei no quarto dela Para arrastar Ao primeiro Polissman Que passasse Saí Jurando Que em toda a parte Aquela mulher Me havia de achar A seu lado Para a defender E Se ela o quisesse Para a amar Tem talvez razão É uma verdadeira mulher É mais do que isso Minha prima Se alguma vez A paixão Se encarnou neste mundo Num aspecto divino Foi naquela mulher É a deusa da paixão De resto Tem a grande qualidade A lógica Eu Na realidade Tomara por carma Numa grande admiração Eu Que na sua saúde E na sua beleza Nunca lhe dissera Uma palavra galante Era agora Nas suas horas De dor E de doença O seu fiel Cavalier Serviente Vi-a convalescer Sobre os meus cuidados Da unicácio Eu tinha ido Para Sicília Sustentei Os primeiros passos Que ela deu No seu quarto Extremamente magra Com o olhar quebrado Uma transparência Mórbida na fisionomia E a imaginação Doente Começou logo A entregar-se A longas orações A leituras piadosas O seu intento Era entrar Num convento Em Espanha E ali Matar o seu corpo Na penitência E na dor Passava agora Os dias Nas igrejas Estava mudada Nos seus hábitos E nas suas maneiras A sua beleza mesmo Tomava uma expressão Ascética Tinha-se Verdadeiramente Desligado do mundo Às vezes Olhava-me E dizia De repente Lembrando o convento É triste Aos 28 anos Mas a exaltação Religiosa Retomava-a E então Perdia-se Em esperanças Ideias de uma Redenção Pela oração Pelo jejum Pelo silêncio E pela contemplação Naquele espírito Visitado Por todas as paixões E sempre Numa vibração Exaltada Entrava por seu turno O sombrio Catolicismo espanhol E vendo o lugar Deserto Das outras ideias Do mundo Acampava lá Serenamente Um dia Um dia pediu-me Eu Mas ela estava Prostrada Com o rosto Escondido Na beira Na beira do leito Solucendo E apenas As passos Dizia Perdoa-me Perdoa-me Ritmel Por fim Com uma ternura insistente Ergueu-a Tomou-a nos braços Disse-lhe as coisas Mais elevadas E mais doces E com uma meiguice E um encanto infinito Beijou-a nos olhos A pobre criatura Corou Eu sentir Nascirem-se as lágrimas Querido e pobre Ritmel Como ele teve Naquele momento A ternura ideal E o divino encanto Do perdão Ela Com uma simplicidade Em que já se sentia A imensa força interior Que lhe dava a fé Falou a Ritmel De Deus Do convente Em que queria entrar Da ordem que preferia Com palavras naturais E tocantes Que nos enchiam de mágoa Por fim Beijou a mão Do seu amante Adeus Disse-a-la Para sempre Rezerei por si E ia sair Devagar Sucumbida Quando de repente À porta do quarto Parou Voltou-se Olhou longamente Os olhos Encheram-se-lhe De uma luz sombria E terrivelmente Apaixonada O peito Arquejou-lhe Empalideceu E com os braços Abertos Os lábios Cheios de beijos Num ímpeto Da sua antiga natureza Correu para se atirar Aos braços dele Com o frenzinho Das velhas paixões Mas quando tocou No leito Estacou Caiu de joelhos E num grande silêncio E num grande recolhimento Beijou-lhe castamente Os dedos Depois Tomou-me o braço E saímos Ao outro dia Chamou as criadas E repartiu por elas Todos os seus vestidos Deu-lhe Deu as suas joias Conta da Sicília Da Sicília Deixava-lhe tudo Depois foi silenciosamente Ao espelho Tirou uma rede A cabeça E o seu imenso cabelo Caiu Quase até ao chão Em grossos anéis Espléndido Forte Imenso E de uma poesia sensual Tomou-lhe Tomou uma tesoura Faço-lhe uma verdadeira coisa Prepare tudo E leve-me a Cádiz Amanhã É possível Amanhã não Mas dentro de uma semana Juro-lhe Teremos visto do mar As montanhas de Valência Ela, no entanto Passava rapidamente As mãos pelos cabelos Dando-lhes uma feição masculina Era encantadora assim A sua beleza Tomava uma expressão ingênua De um extraordinário mimo Ela sorria ao espelho Eu olhava-a E via Entre as duas luzes A sua imagem Como num leve vapor Azulado e luminoso Ela lentamente Esquecida Tinha tomado o pente E compunha o jeito do cabelo Eu por trás dela sorria Ela, no enleve do espelho Na surpresa de se achar linda Com o cabelo cortado Sorria também Parecia-me ver-lhe as faces Tomarem a cor da vida E o seio A ondelação das paixões E a dizer-lhe alguma coisa doce Chamá-la ao mundo De repente Arremessou o pente E curvando a cabeça Foi silenciosamente ajoelhar Diante de uma cruz grande Que havia junto do seu leito E sobre a qual agonizava um Cristo Com a cabeça pendente A testa gotejante Os braços destendidos O peito constelado De chagas Parte 13 Daí a doze dias A condessa e o conde Voltavam no paquete Da Índia a Gibraltar O conde partia triste Mademoiselle risificava E o chiado esperavam De mais O estar só com a condessa Embaraçavam As melancolias dela As suas lágrimas inexplicáveis A sua palidez apaixonada Toda a incoerência Do seu caráter Que aquele excelente libertino Explicava pelo nervoso E pelo esterismo Dava-lhe uma certa fatiga Enfasqueada E como ele dizia Embirrava com romantismos A condessa Essa partia resignada Ritmo depois da sua Convalescença Iria para a Itália Para aquecer as forças Ao sol de Nápoles E mais tarde em Paris E depois em Lisboa Teriam alguns meses livres Para Como diziam os antigos poetas Os de serem de ouro Serem beijos Foi com uma saudade Que os vi embarcar Eu ali ficava Para cumprir Um dever melancólico Acompanhar a Cádiz Aquela infeliz Carmen Ainda há pouco De uma beleza Tão radiante E agora vencida Pelas amargas penitências Lord Grimley Que ia para Cádiz Dentro de quatro dias Tinha-nos oferecido A Carmen e a mim O seu iate Aceitem com alegria Era um transporte Com o dia livre E Lord Grimley Uma companhia simpática Porque me assustava À ideia de ver Durante uma longa viagem No mar A debilidade de Carmen Estiolar-se ao meu lado Enfim Uma tarde partimos Era ao escurecer O céu estava nublado Quase chuvoso Carmen E profundamente doente Magra Transparente Lívida Sem poder suster-se Sem dormir Alimentando-se Quase só de chá A sua vida Parecia estar A todo momento A passar os limites humanos Não erguia aos olhos Dos seus livros de orações Aquela exaltação A que faltava à terra Procurava febrilmente Todos os caminhos do céu Foi com uma grande tristeza Que viu malta Sumir-se Nas brumas da noite Nunca mais tornaria a ver Aquela branca cidade Não fora ali feliz Mas amamos todos aqueles lugares Em que por qualquer sentimento Ou por qualquer ideia A nossa natureza Palpitou fortemente E ali tinham ficado Lágrimas minhas Logo no primeiro dia De viagem Carmen esteve espirante Havia um forte balanço O mar era grosso E nós receávamos Mal tempo Quando nos avizinhássemos Das correntes Do Golfo de Leão Carmen quase sempre Queria estar na tolda Ao ar Ao sol Vendo o mar Arranjava-se-lhe uma cama E ali ficava Olhando Cismando Sofrendo e conversando Com o capelão De Lorde Greenlee Velho Cheio de um som Que tinha um encanto singular Falando das coisas do céu Aquela cena Era profundamente triste Sobretudo de tarde O sol caía A imensa sombra Começava a cobrir o mar Carmen falava baixo Nós em redor Escutávamo-a Ou calados Seguíamos o correr Da maresia Olhávamos o fim da luz Um marinheiro escoces Vinha às vezes Cantar as áreas Das suas montanhas Cantos de uma tristeza Suave e larga Como a vista de um lago Ao terceiro dia de viagem Carmen subitamente Teve um grande acesso De febre E quis confessar-se O médico disse-nos Que ela não chegaria A ver as montanhas De Espanha Que horas dolorosas Não imagina Senhor redator Que intensidade têm Na vasta extensão Das águas As dores humanas Junta-se-lhes O sentimento Da imensidade E não sei Que terrível instinto Do irreparável A confissão de Carmen Foi longa Quando terminou Quis falar-me Adeus Disse-me ela Vou morrer Disse-lhe que não Quis dar-lhe esperanças E fêmeras Não, não Respondeu ela Nada de enganos Tenho coragem Quem eu não tem Para ser feliz Chame-me Lorde Greenlee Começou então Diante de nós A falar da sua vida Disse-nos Qual for a sua mocidade Os esverios Do seu coração A exigência Das suas paixões E falou-nos Da sua ligação Com o ritmo Com a elevação Com o sentimento Quase legítimo Não teve uma queixa Uma saudade Um destem As últimas palavras Da sua vida Eram dignas Depois Tirou um rosário Do seio Veio de Jerusalém Disse-me Dê-lhe-o a ela Eu tinha os olhos Umedecidos Carmen entretanto Empalidecia Terrivelmente Levem-me para cima Quero ver o mar Quero ver a luz Era uma manhã Nebulosa e triste O mar estava Mais sereno Colocámos Carmen Cuidadosamente Sobre almofadas E mantas Voltada para Malta Lá tinha ficado Sua vida Esteve muito tempo Calada Com as mãos cruzadas Que terra é aquela? Perguntou Mostrando com a mão trémula Uma linha escura No horizonte A África Respondeu Lord Greenlee Ela ficou olhando Vagamente Fui uma vez A Tanger Disse com uma voz lenta Era nova então Era feliz Estava um dia lindo Era maio Calou-se E voltamos-se Para mim Faz agora meses Que passámos Nesta altura Lembra-se E aquele pão De sabor do ceilão Quando eu cantei Uma abanera Eu cantava então O que é ser alegre Tudo acabou Nunca mais Nunca mais E como falando Consigo mesma Tanta paixão Tanta inquietação E aqui está Venho morrer só No meio deste mar Pobre de mim E no fim Se eu em nova Em solteira O tivesse encontrado A ele Eu pedia pouco então Um coração Um coração leal Tive gostos simples Sempre As loucuras Vieram depois O marinheiro Que canta As áreas escocesas Onde está? Chame-no Não Não o chamem Que me vai fazer chorar Nós escutávamos-la A sua alma falava Como um pássaro Canta ao morrer As nuvens desfaziam-se O azul clareava E aparecer o sol Vejam isto Continuou ela Em nova Dizia-me És bonita Amo-te E agora Que morro aqui Quem se lembra De mim? Os que me conheceram Onde estão? Uns mortos Todos esquecidos Estão agora alegres Amam outras Vão para os teatros E eu Estou aqui A morrer E ele Lembrar-se-á De mim? Também não Choro Choro Quando penso Que não o vejo Que não está aqui Que morro E que ele Se não lembra De mim E se o usava Com a cabeça Escondida no travesseiro Ritmo É uma alma nobre Estima-a Creia Mas esquece-me Dizia ela Suspirando E limpando os olhos De resto De mim ninguém se lembra Eu não sou uma mulher De quem se seja Enfermeiro Estás boa Estás alegre Amo-te Estás a morrer Vai-te fazer Enterrar para outro sítio É bem triste Este mundo Lord Greenlee Com os olhos rasos D'água Mordia com Forçamento O seu cachimbo Guardo bem Os meus cabelos Sim Dizia-me ela Diziam Que eram bonitos Se eu por acaso Não morresse Havíamos de ir todos A Sevilha Que lindo Que é a Sevilha À tarde Nas delícias Todo mundo Traz um ramo De flores De repente Abriu Demasiadamente Os olhos Como diante De uma coisa Pavorosa Levou as mãos À face E gritou Meu padre Meu padre Tenho medo Não é já O castigo Não Se caio No inferno Meu Deus O inferno É uma visão Minha pobre senhora Dizia ao capelão Os castigos de Deus Não são feitos Com o fogo Tem razão Tem razão Sinto-me a morrer Venham todos Lembram-se Lembram-se de mim Sim Alguns marinheiros Tinham-se aproximado O capelão Ajoelhou Todos tiraram Os barretes Rezavam baixo Lord Greenlee Ficara de pé Descoberto Imóvel Grossas nuvens Escuras Corriam outra vez No céu O vento Começava a assobiar Adeus Disse-me-ela Dê-me a sua mão Bem Fui uma boa Rapariga Por fim Um pouco estrói-na Talvez Lord Greenlee Obrigada Que tristeza Ter morrido alguém No seu iate Que é aquilo Além ou longe É a terra São nuvens Ah, meu querido ritmo Ah, meu amor Ouve-me Onde estás tu Duas grandes Tristes lágrimas Correram-lhe na face Teve ainda Forças Para as enxugar Depois sorrindo Olhem Não pensem em mim Com tristeza Somente às vezes Quando estiverem juntos E eles tiverem também Lembrem-se desta pobre rapariga Que para aqui morreu no mar E digam Pobre Carmen Aí está uma Que sabia amar de veras E dizendo isto Estremeceu Falou desfairadamente Em Malta Em Sevilha Em Ritmo E dando mais um gemido Profundo Morreu O sino de bordo Começou a tocar lentamente Lord Greenlee Curvou-se E beijou-lhe a testa E cerrou-lhe os olhos Eu chorava Então Um velho marinheiro Approximou-se E sobre aquele corpo Que fora Carmen Estendeu a bandeira inglesa Parte 14 Imagine, senhor redatora Em clamentável estado de espírito Nós ficámos Lord Greenlee Encerrou-se no seu camarote Eu e o capelão Ficámos velando Junto do cadáver A tarde descia Uma névoa extensa Cobriu o mar O rugido do vento Era lúgubre Todos estavam Profundamente apiadados A velhos marinheiros Que tinham naufragados Que tinham naufragado no mar Espanha Descobri-lhe o rosto Descobri-lhe o rosto Afaguei-lhe os cabelos A sua beleza Tinha-se fixado Numa imobilidade Angélica Como se a morte Lhe tivesse restituído A virgindade A curva adorável Do seu seio Aparecia em relevo Na bandeira Que a cobria Nunca tanta força Tinha produzido Tanta graça Olhei-a durante muito tempo Enlevado na sua contemplação As lágrimas Caíam-me dos olhos Pobre criatura Dizia eu Na solidão Dos meus pensamentos Pobre criatura Vais para a mais profunda Das covas Para a sepultura Errante das águas Uma febre de amor Consumiu-te na vida Uma tempestade eterna Te agitará na morte Condiz o túmulo Com a existência Como o mar Tu fostes bela Orgulhosa e ruidosa Como o mar Tu tivestes As tuas tormentas As tuas calmarias Ocultas As tuas grutas Os teus monstros secretos A tua elevação religiosa A tua espuma imunda Como sobre o mar Sobre o teu cérebro Correram as doces Ideias geniais E puras Como velas de pescadores As pesadas ambições Modernas Rápidas e incisivas Como rodas de paquetes As brutais exigências Do temperamento Estúpidas e vitoriosas Como os monitores armados Despedaçaste-te De encontrar a fria reserva De um amor Que se extingue Como ele se esmigalha Contra a escura insensibilidade Das rochas Como ele tem o vento Que é o seu tirano Tu tivestes a paixão Vai pobrezinha Repousar em paz No fundo das algas verdes negras Triste destino Quem mais do que tu Sentiu Amou Estremeceu Corou Quis Venceu Quantas lágrimas Quantas lágrimas causaste Quantas loucas palpitações Quantos desejos Para ti voaram Como bandos de pombas Quantas vozes perdidas Te chamaram Quanta fé Fizeste-se renegar Quanta altivez Fizeste sucumbir E tanta vida Tanta ação Tanta vontade Um tão grande centro vital Como tu foste Um grumete Amarra-lhe duas balas aos pés E atira com ele ao mar E aqui jaz o ruído do vento E aqui jaz a espuma da onda De que te serviu o ser O que fizeste-se ao sangue À vontade Aos nervos Ao pensamento Que trouxeste do seio da matéria Que ideia deixaste Que memória Que piedade Que fostes tu mais Do que um corpo belo Desejado e fotografado Fizeste parte Durante a vida Daquelas insensíveis Belezas naturais Que o homem usa e arremessa Foste como uma camélia Ou como uma pena De um pavão Foste-se um adorno Não foste-se um caráter Nunca tiveste-se um lugar Definido na vida Como não terás Um túnel certo na morte Adeus, pois, para sempre Ó doce efêmera O teu destino É a dispersão Por isso aqui estás só Os que te amaram Onde estão? Onde estão os que tu amaste? Aqui estás só Vestida com o teu penteador branco Na tua manta de xadrez Sobre o convés de um navio Só Sempre no meio de homens Como na vida Não há uma flor aqui Que se te deite em cima Nem uma renda Em que se te envolva A face morta Morres entre cordagens No meio de rudes marinheiros Que vêm agora Da sua ração Da aguardente Nem um padre católico Tens que te fale Dos anjos Doces camaradas Da tua mocidade Nem um parente Sequer Te comporá A dobra Do teu lençol Não se cantará Nenhum responso Em volta do teu caixão Não farás Cismar as noivas Que te vissem passar No teu enterro As mãos alcatruadas De ver os marinheiros Te arremessarão ao mar Pois bem Minha pobre amiga Que importa Está na lógica Do teu destino Que é a revolta Vives-te longe Das estreitas conveniências Humanas Morres em plena Liberdade da natureza Não verás O teu leito Cercado De parentes Ávidos De criados Indiferentes De padres Que te deem Os santos óleos Bocejando Num quarto escuro E abafado Entre os cheiros Dos remédios Morres diante do céu Aos embalos do mar Ao cheiro da maresia Entre velhos marinheiros Da Índia Que te choram Sobre o sublime céu Na plena liberdade Dos elementos Não serás vestida Com velhas cidas Não levarás Na cabeça Antigas cruas fúnebres Não te cobrirão Com galões De ouro falso Irás Com o teu penteador branco Como para uma alegria Nupcial Não te pregarão Num caixão estreito Nem te apretarão Como um fardo Terás o contacto Das coisas vivas As lágrimas do mar Correrão Sobre os teus cabelos Podrás tocar-te De algas Os raios do sol Poderão ir procurar-te Como antigos amantes Dos teus olhos E a tampa Do teu esquife Será o infinito azul Não sentirás Em volta de ti No teu enterro Canto-se em mau latim O som das campainhas A voz aguda Dos meninos do couro Os comentários estúpidos Da multidão As grosseiras Enxadadas Do coveiro Serás lançada À tua cova do mar No meio De um silêncio militar Levando por mortalha A bandeira inglesa Ao canto-chão infinito Dos ventos E das águas Não ficarás Para sempre apertada Em cinco palmos De terra Sentindo a boca Das raízes Pastar o teu seio E a multidão Dos vermes Entrar no teu corpo Como numa cidadela Vencida Não A tua morte Será uma Perpétua viagem Viverás Nas grutas Transparentes De luz Guardarás Os tesouros Misteriosos Visitarás As cidades Segural Que lusem No fundo do mar Amarás O corpo encantado De algum louro Príncipe Outrora pirata Anormando Andarás Dispersa No elemento Sobre a infinita A alma da água Sobre o teu túmulo Não virão Sentar-se os burgueses Venzer-se os sacristães Cacarejar as galinhas Sobre a tua azul Sepultura Errará o vento Melancólico velho Que visita Os teus mortos Não terás Um epitáfio Metrificado Por um poeta Elegiaco E aprovado Pela câmara municipal Serão os Reflexos Inefáveis Das estrelas Que se encruzarão Para formar Sobre a tua Sepultura As letras Do teu nome Um marinheiro Bateu-me no ombro São onze horas Disse ele Ergui-me em sobressalto E pensando Nas veis quimeras Que se tinham estado Formando no meu cérebro Naquele triste Cismar Disse comigo Pobre de mim Tinham-me esquecido Os tubarões Era um onze da noite Não havia estrelas Todos estavam reunidos Na tolda Tinham-se posto Lanternas Nas cordagens E acendi De arxotes Dois marinheiros Tomaram o cadáver Nos braços O padre Abençoou Ligou-se-lhe ao corpo Com uma corda A bandeira inglesa Os grumetes Trouxeram duas balas Uma foi amarrada Aos pés Outra ao pescoço As botinhas dela De seda preta Apareciam Fora da orla Do vestido E da bandeira Que a envolvia As luzes As luzes dos achotes Faziam tremer Sobre o mar Vagas claridades No silêncio Sentia-se o estalar Da resina O sino de bordo Começou a tocar Os netinheiros Elevaram o corpo A altura próxima Da amurada Então Ergueu-se um canto grave Melancólico De uma infinita tristeza O padre rezava Com as mãos Impostas Sobre o cadáver E afastando-se Disse In eternum Sit Todos responderam Amém O vento gemia Lord Greenlee Adiantou-se E disse em voz alta Neste dia A bordo do Romantic Navio inglês Morreu Carmen Puebla De nação espanhola E para a eterna proteção Do seu corpo Como sendo sepultada Em território britânico Foi amortelhada Na bandeira inglesa Impatje Amém Responderam os marinheiros Em nome do padre Disse o capelão Do filho e do espírito Santa seja a sepultura A que ela é deitada E que fique Como em terra sagrada Nestas águas do mar Amém Memoravam os marinheiros Há um mar Disse Lord Greenlee Com voz forte Os dois marinheiros Suspenderam o cadáver Sobre o mar Todos se aproximaram Fazendo círculo Com os archotes O cadáver Arremessado Mergulhou Com o som lúbre Desapareceu E a espuma Das vagas Correu-lhe por cima Os archotes Foram apagados Num triste silêncio O navio Afastava-se Eu Encostada À morada Tinha os olhos Fitos No ponto vago Onde o corpo Desaparecera Ela Ali ficava Ali ficava morta Encheu-me o peito Uma longa saudade Lembrava-me dela Dançando no convés Do ceilão Rindo à mesa De Clarence Hotel Tudo tinha acabado Nunca mais Nunca mais Ali ficava Com uma bala Os pés O vento refrescou Vento deste Disse o marinheiro De quarto Vem de Malta Pensei eu E as minhas últimas Lágrimas caíram Sobre o mar Parte 15 Cheguei ao fim Das minhas confidências Quando desembarquei Em Lisboa A condessa Tinha ido para Sintra Via-a Ao fim desse verão Em Cascais Ela mostrava-se alegre O que era talvez Uma maneira De estar triste Cascais Estava embecilmente Chuvial Batia-se o fado No inverno seguinte A condessa Encontrou-se Em Paris E em Londres Com ritmo Voltou dessa viagem Mais triste E mais pálida Lentamente Pareceu-me Que a confiança Do seu coração Se afastava de mim Apartei-me Numa reserva discreta Nunca mais Nos nossos diálogos Todos exteriores E efêmeros Saludiu-o À viagem de Malta Eu, no entanto Continuava recebendo De ritmo As cartas mais expansivas E mais íntimas A nossa amizade Que a exaltação E o acaso Das paixões formara Afirmava-se agora Numa comunhão serena De sentimentos E de ideias Numa dessas cartas Ritmo Falava-me De Miss Sean Uma rapariga irlandesa É uma neta Dos bardos Uma sombra oceânica A alma da verde Erine Dizia-me ele No começo desta primavera Recebi uma carta de ritmo Que continha estas palavras Parto para aí Um quarto livre e solitário Em tua casa Mãos jarudos Uma casa afastada E livre num bairro pobre Um cupê escuro Com bons tores Reserva e amizade Frater Ritmo Executei escrupulosamente As suas determinações Há sessenta dias Talvez Ritmo chegou No paquete de Southampton Pareceu-me o mais triste Mais concentrado Havia certamente Um segredo Uma preocupação Um cuidado qualquer Que habitava no seu peito Esperei que ele Sabisse expansivamente Comigo Nalguma das suas Longas horas íntimas Em que no jardim Da minha casa Falávamos na essência Dos sentimentos Nunca dos lábios Dele Saiu-me a confidência Apenas duas Ou três vezes O nome de Miss Sean Que segundo ele me disse Era uma relação Recente de sua irmã Apareceu vagamente No indefinido Da conversação A sua vida Em minha casa Era de um extremo Recolhimento Parecia mais Um refugiado político Do que um amante amado Não tinha relações Nem convivências Às vezes De manhã Saia num cupê Cuidadosamente fechado Que perpetuamente Estacionava à porta De tarde Às oito horas Saia também E só o via No outro dia Ao almoço Em que ele aparecia Sempre levemente Contrariado Pelas cartas Que lhe vinham De Londres E de Paris Notei por esse tempo Umas certas tendências Místicas no seu espírito Do ordinário Tão positivo E tão retilíneo Surpreendi-o mesmo Uma vez Lendo a imitação Num caráter lógico E frio Como de Ritman Aquele estado de espírito Era de certo sintoma De uma grave Perturbação Do coração Falava às vezes Falava às vezes em Carmen Sempre com saudade Gostava de conversar Das coisas de religião E das lendas do céu Falava na trapa No sossego imortal Dos claustros E nas quimeras Da vida Eu estranhava-o Desde que ele Vieira para Lisboa Ele não voltara À casa da condessa Por um certo Sentimento altivo De reserva E de orgulho Nesse tempo Estava ela Absolutamente livre O conde Achava-se em Bruxelas Onde Mademoiselle Rize O tinha cativo Nos nervosos E ágeis bicos Dos seus pés Que então escreviam Pequeninos poemas No tablado Do teatro Do príncipe royal Um dia Inesperadamente Recebida com desse Um bilhete Que dizia Meu primo Se um gelado Tomado num terraço Com uma velha amiga Não sobrecita Excessivamente Dos seus nervos Espero esta tarde Em Era uma quinta Ao pé de Lisboa Que ela habitava Algumas vezes No verão Traga O seu amigo Ritmel Mostrei o bilhete A Ritmel E pelas seis horas Da tarde Rodávamos Na estrada De Num cupi Com os estores Corridos A condessa Tinha acabado De jantar Passeámos Nas sombrias Ruas da quinta Apanhámos flores E voltaram Aquelas boas horas Íntimas Doutrora Cheias de abandono E de espírito A condessa Estava radiante Às onze horas Da noite Fomos tomar Já para o terraço Havia um admirável Luar O terraço Tem na sua base Um grande tanque Cheio de plantas D'água De largas folhas De largas folhas E de nenufas Onde poderia navegar Um escalera A água Escorre ali Com um murmúrio doce Agora era adorável As redondas massas De verdura Do jardim Os arvoredos Apareciam Como grandes sombras Pesadas E cheias De mistério Ao longe Maravilhosa e pequena O chá bebido Estava originalmente linda Tinha o vestido Levemente adecutado Sobre o seio E o luar Dava-lhe aquele limbo Poético De que todas as Claridades misteriosas Ou venham Das desmortes Ou de luzes Desmaiadas Dão às figuras As louras Havia um piano No terraço A condessa Sentou-se E sob os seus dedos O teclado de marfim Chorou um momento O silêncio O infinito da luz A atitude contemplativa Das coisas O murmuroso chorar Da água Nas bacias de mármore Tudo nos tinha Insensivelmente lançado Num estado De suave E vago romantismo De repente A condessa Ele levou a voz E cantou Era a balada Do rei de Tula Alguém tinha Traduzido aquela balada Em rimas populares E era assim Que a condessa Gostava de a dizer Em lugar de usar As palavras italianas Com a sua banalidade De libreto Houve outror Um rei de Tula A quem Em doce legado Deixou a amante Ao morrer Um copo do lavrado Ele ficara Junto do piano Fumando Ritmo de pé Encostado A balaustrada Enlevado No penetrante Encanto Daquela canção Olhava a água Do tanque Onde tremia A claridade Da lua Conservando A taça Na mão Os dedos Da condessa Volteavam No teclado Do marfim E a sua voz Continuava Triste Como a própria Balada Sempre o rei Achava nele Um sabor Da antiga Cávola redonda Parou com as mãos Passos 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 na morada De bruçar E com as mãos Antigas Atirou A taça Ao mar Junto ao seu corpo Real Estão os pagens A velar E a taça Vai viajando Por sobre as águas Do mar De repente Fosse perder-se Pelas cartas Uma referenda Ou uma contestação Aos princípios Que regem O mundo moral Quando o romance Que é hoje Uma forma científica Apenas balbuciante Atingir o desenvolvimento Que o espera Como expressão Da verdade Os balzacs E os dickens Reconstituirão Sobre uma só paixão Um carácter completo E com ele Toda a psicologia De uma época Assim como Os covias Reconstituem Já hoje Um animal Desconhecido Por meio De um único Dos seus ossos Sabem que Sou natural De vizio Criei-me Numa aldeia Encravada Entre dois montes Da beira Açoitado De quando em quando Por meu pai Quando lhes galhava Alguma árvore mimosa Do quinteiro Abençoado Por minha mãe Como a esperança Dos seus velhos anos Coberto de profecias De glória Como o pequeno Marcial da freguesia Pelo reitor O qual Algumas vezes Depois de lhe ajudar À missa Aos dez anos de idade Me argumentava Na sacristia As declinações latinas Era escutado Este prodígio Por um auditório Composto do sacristão E do tesoureiro Que com os seus Chapéus Debaixo do braço Coçavam na cabeça E olhavam para mim Arregalados e atólitos A um recanto Minha mãe sorria Com os olhos banhados De ternura Do fundo da caverna Formada Em redor do seu rosto Pela coca De uma ampla e poderosa Mantilha de panho preto Fiz depois os estudos Preparatórios No liceu da cidade E vim finalmente Matricular-me em Lisboa Na escola de medicina Vivo pobre Humilde E obscuramente Tenho a minha existência À distrita A uma pequena mesada À convivência De alguns companheiros De estudo E ao trato De duas senhoras Velhas e pobres Irmãs do capitão reformado Antiga Voltado De meu pai Em cuja casa De hóspedes Eu tenho Por módico preço A minha moradia Na capital A única luz Que atravessava À sombra Da minha vida De desterro De desconsolido trabalho Era a lembrança De Teresinha Teresinha A doce A meiga A querida companheira À qual eu consagro Principalmente Estas páginas Que são o capítulo único Da minha vida Que ela não conhece A confissão sincera A história completa Do único erro De que posso acusar-me Perante a sua inocência A sua bondade E o seu amor Teresinha A dourada flor Escondida Entre as estevas Dos nossos montes Que ninguém conhece Que ninguém viu De que ninguém Se ocupa E que no entanto Inundas inefavelmente A minha mocidade E a minha vida Com o sagrado perfume De um amor casto Puro Imperturbável E calmo Como a luz Das estrelas Se tu as entenderás Minha inocente amiga Estas palavras Se me perdoarás Tu A enfermidade Passageira E misteriosa Cuja história Eu ponho confiadamente Nas tuas mãos Pedindo-te Não o bálsamo Da cura Para uma chaga Que está fechada Para sempre Mas o sorriso De benevolência E do perdão Para a vaga E sobressaltada Melancolia Do convalescente Ajoelhado Aos teus pés Como quer que tenha Corria constantemente No meu Uma noite Há dois meses Recolhendo-me Por volta Das nove horas A minha casa Que ficava situada Em um dos bairros Excêntricos De Lisboa Encontrei parada Uma carruagem De praça Cujo cocheiro Anda a pé Já lhe disse À senhora Quanto é que me deve Platabela Se não pago o resto Chama um polícia Se não traz dinheiro Dê-me um punhôr Ela então Bateu impacientemente Com o pé no chão Ergueu a parte do véu Que lhe cobriu o rosto E principiou A descalçar Convulsamente Uma luva Supus Que iria Tirar um anel O cocheiro Apressou-se A passar as guias Pela grade Da almofada E apiou Tinha-me No entanto Aproximado E no momento Em que ele dava O primeiro passo Impelido Por uma forte Comissão nervosa Estendi-lhe Com as costas Da mão Uma bufetada Que o fez Cambalear E cair De encontrar a parelha E dando-lhe Em seguida Uma libra Que trazia no bolso A itém pela bufetada Contente-se Com o que lhe deram Pela corrida Diria que alguém Por trás de mim Sugerir estas palavras Românticas A tal ponto Que ainda hoje Pasmo de as ter Eu mesmo inventado Como solução De efeito oratório Para semelhante Contingência O cocheiro Levantou a moeda Examinou A luz da lanterna Subiu outra vez A almofada E partiu Dizendo-me Boa noite Meu amo Eu Atarentado Confuso Tirei maquinalmente O chapéu E titubeei Algumas palavras Vagas Não sabendo Como despedir-me Da pessoa Que tinha ao meu lado Era a primeira vez Que me achava Perto de uma Dessas Formosas Senhoras Da sociedade Tenra Fina Delicada Como nunca Vi ninguém Tinha uma Carnação Láctea Veludada Como a pétala Duma camélia Prodígio de mimo Só comparava-la Ao de uma mulher Que não conheço E que uma noite Passou por mim No salão De São Carlos Encustada No braço De um homem Envolta E uma grande Capa branca De listas Corta-rosa Aqueles que as conhecem Que as veem E lhes falam Todos os dias É possível Que não se impressionem Com o aspecto Destas criaturas Transcendentes Para quem as encontra De perto Pela primeira vez Em sua vida Não há coisa No mundo Que mais perturbe Homens Habituados A arrostar Com as mais Violentas Comoções A olharem Inconudadamente Para o perigo Para a desgraça Ou para a glória Tremem diante Desta simples coisa O primeiro Contacto Com uma mulher Elegante Daí Vem o velho Prestígio Magnético Da rainhas Sobre os págens Das castelãs Sobre os ministreis É uma sensação Única O ser humano Bestificado Converte-se Por momentos Num vegetal Que vê Eu ficar Imóvel E mudo Ela Correu-me De cima Abaixo Com um olhar Rápido E Dizendo-me Obrigada Com uma Comissão Trémula Estendeu-me Dentro A nuvem Negra Das suas Rendas A mão Que tinha Descalçado A luva Entreguei A minha Grossa Mão A essa Mão Delicada Magnética Convulsa E fria E senti Percorrer-me Todos os Nervos Um Estremecimento Elétrico Despedido Dos shake hands Que ela me deu De um só Movimento Sacudido Fazendo Tinir Os elos De uma Grossa Cadeia Que lhe servia De bracelete Obrigada a dizer Alguma coisa Soltei Instintivamente As palavras Monstruosas De uma Fórmula Que se usa Em viseu Mas que estou Bem certo Nunca até Esse dia Haviam sido Ouvidas Por tal Criatura E que certamente Lhe produziram O efeito Do grito Estrídulo De um animal Selvagem Escutado Pela primeira Vez Entre amados Desconhecidos Vergonha Eterna Para mim Essas palavras Que eu Desgraçadamente Conservara No meu Ouvido De provinciano E que a minha Boca Deixou Obstialmente Cair Foram Estas Para o que Eu possa Prestar Estou Sempre Às Ordens E Dizendo isto Tendo o Ouvido Com horror A mim Mesmo Voltei Rapidamente Costas E afastei-me A passos Largos E avechado Envergonhado Corrido Como se houvesse Proferido Uma obstinidade Sacríloga Dava-me vontade De me meter Pelas paredes Ou de me sumir Pela terra Adentro Não me atrevia A olhar Para trás Mas parecia-me Que envolta Engargalhadas Fantásticas Que não se ouvia Figurava-se-me Que tudo Serria De mim Os canjeiros Os cães Notívagos As pedras Da rua Os números Das portas Os letreiros Das esquinas Os aguadeiros Que passavam Livando Com os seus Barris E os caixeiros Que pesavam Arroz Sobre o balcão Ao fundo Das tendas Entrei Precipitadamente Em casa Subi as escadas Fechei-me Por dentro E pus-me A passear Às escuras No meu quarto Nas trevas Apareciam-me Iluminadas Por um Clarão Satânico Essas duas mãos Que pela primeira vez Acabavam de se apertar Na rua A minha E a dela Uma trigueira Áspera e quente A outra Branca Nervosa e gelada Depois Entravam A reconstituir-se À minha vista Os vultos Completos Das pessoas Ela De uma palidez E agúrnea Com o perfil Melancólico De uma madona A que tivessem Levado dos braços O seu bambinho Movendo-se Malmente Entre rendas E setins Com uma ondelação De sereia Eu Inteiriçado E emvesbacado Diante dela Não sabendo Como segurar O chapéu E a bengala Na mais flagrante E minuciosa Ostentação Dos meus defeitos E da minha pobreza Incaracterizada E burguesa Ao lado De quanto Nela havia Ideal Transcendente E téreo E aí eu vendo Enormemente Avultado E saliente Quanto o meu Aspeto Oferecia Mais baixo E mais vil O casaco Comprado Ao barato Num algibebe As botas As botas De duas Solas Torpemente Deformadas E orladas De lama As calças Como as joelheiras Que me dão Às pernas Na posição Vertical O desenho Desde um Homem Que se está Sentado Os punhos Da camisa Amarrotados Não era indefinida Simpatia Não era Oculto Desejo Não era Um Vago Amor Interrogava-me Detidamente E o único Movimento Que encontrava No meu coração Sinceramente Confesso Era o do ódio Ódio Àquela mulher Ódio Indexplicável Monstruoso Como aquele Que imagino Ser o de um Ejeitado À sociedade Em que nasceu A distinção Aristocrática A elegância Da raça Daquela Gentil Criatura Aviltava-me E Furecia-me Revolvia No meu interior Esse fermento Da rebelião Demagógica Que todo o plebeu Traz tempo Escondido Como uma arma Proibida No fundo Da sua alma Aquela mulher Tinha certamente Um espírito Menos culto Do que o meu Uma razão Menos firme Uma vontade Menos forte Um destino Menos amplo Para compensar Estas depressões Assisti-lhe Uma superioridade Repugnante Inadmissível A que procede Da casta Um berço De luxo Uma constituição Delicada Um leito De penas A infância Resguardada Na sombra Entre estofos Sobre tapetes Ao som De um piano Isto basta Para que fique Ridículo Miserável Desprezível Ao pé Dela Um homem Que se criou Ao clarão Do dia À luz Do sol Tendo por tapetes À espreza Das montanhas E por melodias O roncar Das carvalheiras E o gemer Dos pinhais E entre mim E entre mim e ela Será isto Perpecuamente Uma barreira Ela ficará Sempre bela Dominativa Sedutora Por natureza Instintivamente Cativante Querida Amimada Estremecida Dentro Dentro Da sua Zona De aromas De velutos De cristais E de luzes Eu Entre a minha Estante de pinho Adornada Com um boneco De gesso E a minha Cama De ferro Coberta De chita Ficarei Sempre Tenebroso E inútil Desgraçado Quando não Quiser Tornar-me Tão Ridículo E Irrisório Quando tiver A vaidade De não Querer Ser Desgraçado Acendi As duas Torcidas Do meu Candeeiro De latão E tentei Estudar Impossível As letras De um livro Que tinha Aberto Diante De mim Percorrias Com a vista Com o espaço De três Ou quatro Páginas Maquinalmente Sem compreender O sentido De uma Só Palavra Deixei O livro E fiquei Por algum Tempo Inerte Estúpido Neutro Com a vista Fixa Nas órbitas Ocas De uma caveira Que tinha Sobre a mesa E que se Ria para mim Com os Cancelado Sarcasmo Que trazem Da cova Os esqueletos Desenterrados Aborrecia-me A vida Apaguei A luz Despimida E teme Tinham-me Feito a cama Nesse dia Com dois Desses lençóis De folhos Engomados Que a minha Mãe Enriquecera Liberalmente O meu Baú De estudante Estes lençóis Tinham a espreza Do limo novo E o cheiro Característico Do bragal Da província Pobre mãe Coitada Pensava eu Deitado E embebido Nessa longínqua Exalação Olfática Da casa Paterna Coitada De ti Que na simplicidade Dos teus juízos Julgaste Dutar-me Com um luxo Que faria Comoção Em Lisboa Orlando-me Dois lençóis Com estas enormes Rendas Longamente Trabalhadas Por ti mesma Nos teus Bilros Infatigáveis Se soubesses Que este paciente Lavou das tuas mãos Em dois anos De aplicação Consecutiva Ninguém aqui O admirou Ninguém ouviu Ninguém atentou Nele A não ser a criada Que esta manhã Me perguntou Entre risadas Sacrílogas Se os padres Na minha terra Se embrulhavam Nos meus lençóis Em dias de missa Cantada Que importa Porém Que o não Apreciem Os outros Toda esta gente É má Corrupta Perversa Agradeço Tu eu Minha obscura Minha velha amiga Nos arabescos Desta renda Que eu estou Apalpando Na mão E que tu Me consagraste Figurava-se-me Sentir O correr Caprichoso E ondeado Das lágrimas Que chorastes Enquanto o vento Ramalhava Nas árvores As saraivas Trepitava Nas janelas E tu Desvelavas As tuas noites De inverno Resignadamente Ajoelhadas Junto do berço Em que rabujava O teu pequeno Quando sinto No rosto O áspero contacto Dos teus Iriçados Folhos Bordados Beijo-os Piadosamente Beijo-os Eu Como se fosse Um anjo Bom Que me tocasse Com a ponta Das suas asas Purificadoras E brancas Mas além Do cheiro Do bragal Que me envolvia Como um afago Mandado De longe Havia Na minha cama Outro perfume Que contrastava Singularmente Com este Era O que aromatizava A pele Daquela mulher Desconhecida E que me ficara Na mão Que ela apertou Respirei-o Com uma curiosidade Irritante Que me pungia E me dilacerava Ai de mim Colei os lábios Na mão aberta Sobre o meu rosto E principiei A sorrir Esse misterioso Respiro De um paraíso Ignótil Longínquo É monstruoso E infernal O turbilhão Das ideias Que esse aroma Estranho Penetrante E cálido Me revolveu Na cabeça Sentia Os fogachos As palpitações A alucinação Da febre Quando pela manhã Me levantei Sem haver dormido Em toda a noite Tinha o travesseiro Inundado em lágrimas Perdoa-me Teresinha Minha Teresinha Perdoa-me Não foi pensando Em ti Meu puro anjo Que eu chorei Tanto nessa noite Soube daí a dias Que a senhora Com quem me encontrara Era a condensa De W A figura dela Tinha-me ficado Moldada na memória Como o rosto De um cadáver Em uma máscara De gesso Estava no rocio Quando me disseram O seu nome Ao vê-la passar Em carruagem Descoberta Ia reclinada Para o canto De uma vitória Quase deitada Mórbida Abstraída Indiferente Como se uma auréola Invisível A segregasse Dos aspectos E dos ruídos Da rua Grosseiros demais Para lhe tocarem Tinha uma sedução Alucinante Vestida de verão Com uma simplicidade Cheia de mimo E de frescura Uma graça Que se adivinhava Mais do que se via E que menos Apedecia ver Do que respirar Levava no seio Uma rosa cor de palha E uma pequena Madeixa De cabelos finos Dourados Transparentes Soltos Do penteado Cai-lhe na testa Cravei os olhos Nela E tirei O meu chapéu Ela viu O meu cumprimento Olhou-me Como se o olho Aparecesse Pela primeira vez Com a mesma indiferença Com que olharia Para uma vidraça Vazia Ou por uma Tabuleta Sanguístico E prosseguiu Inalterável E imóvel Com uma imagem Preguiçosa Da formesura Arrebatada Do seu pedestal Por um cocheiro Agaloado E por dois cavalos A trote Continuei a passear Com um amigo Com quem estava E cobri Tanto quanto pude Com algumas palavras Rancorosas A respeito da política A comoção Que sentia Momentos depois Passou na mesma direção Que tinha tomado A carruagem Da condensa Um cupê escuro Sem letras Nem armas Com todas as cortinas Cerradas Esta circunstância Aliás Naturalíssima Echeu-me De indignação E de rancor Imaginei possível Que aquele trem Seguisse o da condensa E não sei Por que processo Do coração Ou do espírito Deixeu-me o desejo De arrombar Essa carruagem E calcar aos pês O homem que lá Estivesse dentro Estás a tremer Disse-me o meu amigo A quem eu dera o braço Não é nada Um estremecimento nervoso Impaliteceste Tens os peixos brancos E as orelhas encarnadas Foi uma vertigem Dá-me isto às vezes Aí tens É o efeito Das vigílias E do abuso Do tabaco Nas funções Do coração E debilidade Resultante da fome Exclamei eu Sorrindo E mal podendo Conservar-me de pé Adeus Que vou jantar E entrei Na primeira carruagem De praça Que passou por nós Enquanto o meu companheiro Acrescentava Agora estás afoqueado E vermelho Como lacre Toma ferro E brumureto Quando cheguei a casa Tinha febre E via por fora Do casaco O bater do coração Não tornei mais A encontrá-la Senão na noite Da catástrofe O meu romance Misterioso E absurdo Acabou então Cedendo o seu lugar A tragédia Em que entrámos juntos Foi na noite De 20 de julho Passado Eu voltava De casa De si Com quem tinha estado Até às duas horas E a chegar Quando senti Atrás de mim Os passos De duas mulheres Parei Elas passaram por mim Descendo do passeio Em que eu estava E caminhando Apressadamente Entre vias À luz De um canteeiro Uma era alta Seca Direita Idosa A outra Para que Hei de descrevê-la Era ela Um relance De olhos E conhecia logo E a inquieta Arquejante Abafada Em prante E em soluços Comoveu-me Tanto o aspecto Passageiro Dessa grande Angústia Dessa dor suprema Naquela formosa Mulher Há poucos dias Ainda Tão patentemente Feliz Radiosa Intenerata Que eu daria Nesse momento A minha vida inteira Para não ver assim Dobrada na lama De uma rua escura E deserta Bloqueado Mais violento Mais voluntário Mais hostil Mais implacavelmente Humano A desgraça Ela A viva imagem Da delicadeza E do mínimo Expressão suprema Da beleza Do domínio Da omnipotência Terrial Via-a de repente Sucumbir Em volta Pela serpente Cuja cabeça Eu imaginava Segura pelo seu pé Sobre um crescente De lua Fiquei por um momento Perplexo Por fim Os meus passos Apressaram-se Para ela Saí-lhe ao encontro E disse-lhe Convulsivamente Sra. Sra. Condensa de W Vejo que chora É certamente Um sucesso Extraordinário E terrível Vossa Excelência Aparecer-me só E desprotegida Neste bairro Somente em tão Excepcionais Circunstâncias Eu poderia permitir-me A liberdade De lhe falar Dispunha de mim Minha senhora Como se dispõe De um amigo Ou de um escravo Para a vida E para a morte Ela parecia escutar Sem me compreender Numa grande inquietação A última palavra Que proferi Para a morte Repetiu ela Num grito de delírio Quem o disse Como o soube E apoiando-se No braço Da senhora Que a acompanhava Segurou-se nela Com um movimento Convulso de pavor Ergueu o rosto Para mim E fitou-me Trémula Suplicante Com os olhos Alucinados E lacrimosos Que que era Diga Acrescentou ela Vem prender-me Aqui me tem Leve-me E tendo dito isto Voltou-se Sucessivamente Para todos os lados Olhando para a rua Com a mais exaltada Expressão Da confusão Da vergonha E do medo Era a angústia Personificada Pela maneira Mais viva E mais lancinante Eu senti Ao coração Cheio de lástima E de piedade Perdão Disse-lhe Sossegue Por quem é? Eu nada sei Não venho prendê-la Nem venho interrogá-la Não sou juiz Nem um espião Nem um carrasco É esta A terceira vez Que a vejo Em minha vida A primeira Foi nesta mesma rua Há cerca de um mês No momento Em que o cocheiro Lhe pedia o aluguer Lhe pedia o aluguer De um trem A segunda vez Foi de passagem No Rocio Há 15 dias Sou um amigo Seu desconhecido Obscuro Anónimo Supunha No apogeu Da fortuna E da felicidade Tive-lhe inveja E ódio Enquanto algo parece À beira De um abismo E não acho Na minha alma Doente E magoada Senão Entremecimento E dedicação É então Desgraçada Como os outros Coitadinha Coitadinha E a minha dor Era profunda E sincera A minha compaixão Ilimitada Não sei Tornou ela Estou tão perturbada Que não o compreendo bem Estou tão aflita Que não o reconheço bem Entrelembro-me apenas Mas parece-me generoso E compadecido Ah Eu não posso Ter-me em pé Dei-lhe o braço Que ela aceitou E ficou um momento Aparada em mim E na pessoa Que a acompanhava Imóvel Com a cabeça Reclinada Para trás E a boca aberta Bebendo ar A longos sorvos Vamos Disse ela Depois de uma pausa Não posso ficar Não posso morrer aqui Tenho que escrever Preciso chegar a casa Quanto antes E fazendo um grande esforço Continuou a caminhar Apoiada como estava Com passos vacilantes E vagarosos Anseada Arquejante Parando a todo momento Para receber-nos colmões O ar que lhe faltava Eu ia absorvido Pelo aspecto De tamanha dor Acudia-me de longe A longe Uma palavra Que não me atrevia A pronunciar Receando que ela Pudesse imaginar Que eu tentava Prescrutar a causa Do seu infortúnio Com uma indescrição Grosseira A rua em que íamos Andava-se consertando E estava coberta De uma camada De sexos britados E soltos Por cima De cujos ângulos Precociantes E cortantes Éramos obrigados A caminhar Chegámos À esquina da rua Quando ela Voltando-se Para a pessoa Que a acompanhava E que então Vi ser uma criada Lhe disse Betty Calça-me o sapato Saiu-me do pé A criada Ajoelho Se exclamou O setinho Está despedaçado O pé Deita sangue A condessa Pareceu não ouvir E continuou A caminhar Resolutamente Maravilhava-me E compungia-me O valor da alma Daquela débil natureza E sentia-me Arrebatado A levantar do chão E a transportar Nos meus braços Aquele formoso corpo Tão corajosamente Subjugado Felizmente De uma travessa próxima Desembocou Pouco depois Um trem de praça vazio A condessa Que tinha visivelmente A maior pressa De chegar Entrou com a criada Que a acompanhava Na carruagem Que eu mandei aproximar Fechei a portinhola E disse à condessa Abaixo Quase ao ouvido Dando-lhe o meu bilhete Minha senhora Quaisquer que sejam As causas Quaisquer que sejam As consequências Da estranha aventura Que acaba de aproximar-se De vossa excelência Vá Na firme certeza De que ninguém no mundo Saberá do encontro Que acabámos de ter Se nunca precisar De mim Continuarei Como até hoje Sendo na sua existência Um homem inteiramente Desconhecido O qual Douravante Considerará As suas relações Com a vossa excelência Exatamente no estado Em que estavam Antes de a ter visto Pela primeira vez Ela respondeu-me Internecidamente Bem haja por essas Palavras de bondade Que são talvez As últimas benévolas Que eu tenho de ouvir Neste mundo Quando souber Do que tenho de saber isto Meu Deus O que desde esta Horrorosa noite Eu fico sendo Perante a justiça E perante a sociedade Diga à sua mãe À sua irmã À sua amante Se tem amante Que me não odeiem Elas ao menos Que eu sou menos criminosa Do que lhes hei de parecer Que lhe confessei isto Ao despedir-me de si Entre a vida e a morte Adeus Não lhe dou a mão Sou indigna Da amizade Das pessoas de bem O mais que eu posso pedir Eu É a piedade Tenha piedade de mim Adeus A carruagem Tinha rodado A distância De alguns passos Quando parou Outra vez A um gesto Da condessa Ela mesma Abriu a portinola Desceu E dirigiu-se a mim Fui ao seu encontro Quero falar-lhe ainda Disse ela E depois de uma pequena pausa Em que parecia coordenar Ideias dispersas Acrescentou Foi talvez providencial O nosso encontro aqui A esta hora Nesta rua É talvez A única pessoa Que Deus quer permitir Que me proteja Que seja por mim Tenho um parente A quem vou escrever Imediatamente Entregando-lhe este segredo Receio Que ele se não ache em Lisboa Sendo assim Não sei de quem me confie Se tiver no seu coração Tanta misericórdia E tanta bondade Que queira valer-me Procure-me em minha casa Amanhã às onze horas E dando-me a sua morada Em Lisboa Entrou outra vez No trem que partiu Singular comoção A que produziu em mim Essa mulher De quem acabava de saber Que tinha cometido Um crime Sentia-me inclinado A ajoelhar-me A os seus pés Tilacerados E a adorá-la No dia seguinte A hora assinada Apresentei-me em casa Da condessa Era um prédio De um só andar Simples Branco Todo fechado Abriu-se-me a porta Da rua Apareceu-me um criado Vestido de casaco azul Com botões brancos Colete encarnado Calção curto Era um homem velho De cabelos brancos Polido E névio Como um embaixador Sério Como uma estátua Penteado Como um gentleman Falou-me em francês E conduziu-me As escadas Eram pintadas E infernizadas De branco Luzidias Como o peito Engomado De uma camisa Ao meio Dos degraus Corria um tapete De veludo Passado em varetas De cobre Reluzente No patamar Projetava-se Da parede Uma concha De alabastro Cheia de plantas De longas folhas Em cima Das quais Godejava A água De uma pequena Fonte No alto Da escada A mobília Era branca As paredes Forradas De verde Cobertas De molduras Doiradas Encerrando Quadros A óleo A luz Suave E alta Vinha Através De vidros Baços Havia O ar Sereno E o perfumado Silêncio De uma Tranquilidade Elegante E feliz Não me parecia O palácio De um Fidalgo Nem O palacete De um Burguês Mas sim O ninho Doméstico De um Poeta Ou de um Artista Levantou-se Um reposteiro E entrei Em uma sala Forrada De couro Circundada De sofás E de poltronas Com estofos De marroquim Gravechado De aço Grandes Vazos De porcelana E alguns Bronzes Um dos quais Representava O busto Da condessa Assinado E datado De Milão Um dos Espeços Reposteiros Que cobriam As portas Estava corrido E deixava Ver No meio Da casa Próxima Que era Um salão Antigo Um piano Débano Volumoso E longo Em cujo Flanco Se lia Em grandes Caratéres De prata O nome Erhard Junto Do piano Inclinado Sobre um Fotei Achava-se Um violoncelo De fronte De uma Estante De marfim Sobre as Chaminés De mármore Haviam Alguns Livros E vasos Com flores Os móveis Estavam Dispostos De maneira Que parecia Conversar Em baixinho Em coisas Delicadas E íntimas Sentia-se Que estava Ali Domiciliada Num aconchego Feliz Uma existência Espirituosa E contente Percebia-se No ar E no aspecto Das coisas O vago Prestígio Do perfume Da harmonia Do calor Que as pessoas Que aí Tivessem estado Haviam derramado Em volta de si Conversando Lendo Fazendo música Eu Tinha levantado Os olhos De um livro Sobre a mesa Do centro Da sala Quando vi De fronte De mim Ao fundo De um grande Espelho Uma figura Imóvel Tétrica Espetral Voltei-me Rapidamente E não pude Reprimir Um grito De pasmo E de terror Era a condessa Horrível Transformação Porque ela Passara Durante as poucas Horas Que haviam Mediado Entre esse Momento E a última Vez Que a vira A condessa De W Tinha Envelhecido Dez Anos Os olhos Profundamente Encovados Haviam tomado Uma expressão Apagada Imóvel A carne Tinha uma cor Téria Opaca Os músculos Faciais Contraídos Na mais Violenta Opressão Davam-lhe Ao rosto Transversalmente Vingado Por dois Tocos Escuros O aspecto De uma Magreza Estrema Os cabelos Apanhados Todos Para trás Alisados E seguros Num rolo Sobre a nuca Avultavam-lhe O nariz Afilado E despegavam-lhe Do crânio As orelhas Lívidas De uma saliência Rija E cadavérica Fez-me Sinal Que a acompanhasse Seguia Com uma sensação Areselada De quem entra Nos domínios Da morte Atravessámos Uma sala E entrámos Em um dos Quartos Dela Apontou Para um sofá E sentou-se Ao meu lado Olhando para mim Impassível Ficou assim Por um momento Na mudez De uma dor Intraduzível Pausa terrível Em que a alma Emerge do abismo Das lágrimas E se debate Violentamente Antes de aparecer Na voz Tinha os lábios Entreabertos Com palavras pesadas Firmes Intercortadas Como se estivesse Retalhando o coração E dando-me Embocados Peço-lhe que não Me condene Pelas primeiras Palavras Que vai ouvir E em voz baixa Depois de um breve silêncio Acrescentou Eu matei um homem Que diz Gritei eu Estubufato Está louca Enlouqueceu Não Não estou louca Tornou ela grave Serenamente Não enlouqueci ainda E admiro isto Como tem em decorrido Estas horas Minuto por minuto Segundo por segundo Sem que a minha razão Secumbisse nesta desgraça infinita Sem remédio Sem termo Sem remissão Matei um homem Involuntariamente sim Mas matei-o Quero entregar-me aos tribunais Estou pronta Estou deliberada Estendendo os olhos Ao meu futuro Não vejo senão Uma esperança Senão um lenitivo único No prazer de morrer Em tormentos Que eu abençoarei Como os maiores benefícios Do céu De morrer de fome De desprezo De miséria Prostrada no fundo Do mês chovia No porão do navio Ou abandonada Em uma praia da África Abrasada pelo sol Sobre as areias ardentes Ruída pelo cancro Devorada pela seda E pela febre Por mim Só uma coisa temo A loucura Que um momento Em minha vida Me consinta A alegria horrível De cuidar Quem da sua amada É feliz Ou a morte repentina Que me arrebata A consolação única Que Deus concede Aos grandes culpados A liberdade de sofrer Mas ele O seu nome descoberto O seu cadáver profanado O seu segredo traído E falando como num sonho Abstratamente Desventurado homem Que fatal destino Encaminhou para mim Arremessando-o De encontro ao meu coração Em que estava a sua morte Porque não amou outras mulheres Que o mereciam mais que eu Porque não se deixou amar Por Carmen Puebla Que o adorava E que morreu por ele Que cego Que imprudente Que desgraçado Que foi E escondendo a face Nas mãos Desatou a chorar Num pranto convulso E desfeito Em que a vida Parecia despedaçar-lhe o seio E churrar para fora Em brudões De lágrimas E de soluços Vamos Disse-lhe eu Quando esta crise Abrandou Serememos o momento E pensemos No que importa fazer É então positivo Que o conde está morto O conde Interrogou ela Erguendo-se de súbito E enxugando os olhos Sim Tem razão Eu ainda lhe não disse tudo O homem que eu matei Não é meu marido E postando-se de fronte de mim Vitou-me Com um olhar alucinado E acrescentou Com a voz demudada E profunda É o meu amante Em seguida Ficou imóvel Esperando as minhas palavras Na postura De um réu Que vai escutar A sentença Da boca de um juiz A sensação Que experimentei Ao ouvir essa confissão Breve Seta e inesperada Foi a de surpresa Primeiro De uma instintiva Repulsão Depois Ergui-me Maquinalmente E dei alguns passos Na casa A condensa Permanecia Na mesma posição Numa insensibilidade Que tanto podia ser A prostração Do arrependimento Como o cinismo Da culpa Eu estava Surpreendido E revoltado Aquela mimosa E pura estátua À qual eu levantara Quase um altar No meu coração Assim que repentinamente Baqueada Num lamação Causava-me horror Poderia suportá-la Criminosa Não poderia Considerá-la Prostituta Media com um olhar Em que sentido Ardejar O desprezo Que ela Nesse momento Me inspirava E depois De um silêncio Repassado De mágoa É horrível Isso Ela estremeceu Ferrou Desfalecidamente Os olhos E amparou-se Vacilante Ao espaldar Duma cadeira Estranha talvez A lástima e o horror Que me causa Insistiu É natural Tendo ouvido Que em Lisboa A sociedade Vê benevolamente Essas quedas Como incidentes Triviais Da existência Doméstica Eu porém Que sou um selvagem Eu que me criei No princípio De que a fidelidade É no caráter De uma mulher Um dever Tão sagrado Como a honra No caráter De um homem Eu protesto Em nome das únicas Mulheres Que a minha Inde experiência Me tem permitido Conhecer no mundo Em nome daquela Que me girou E em nome daquela Que eu amo Contra a semelhante Interpretação Da liberdade De amar Não compreendo Que caia em tal erro Uma pessoa limpa O adultério É uma inocência E uma porcaria Matar um homem Em tais circunstâncias É mais do que Faltar ferozmente Ao respeito Devido À inviolabilidade Da vida humana É faltar Igualmente Ao respeito Da morte É atirar Um cadáver A um cano de esgoto É trágico E Coisa ainda mais horrível É sujo Ela escutava-me em silêncio Estática Como hipnotizada Pela minha instintiva Mas cruel grosseria De repente Sem uma exclamação Sem um grito Sem um gesto Caiu Desamparadamente No chão Fluminada Inerte Como se estivesse morta Quis chamar alguém E a tocar No botão De uma campainha Quando me ocorreu A inoportunidade De qualquer intervenção Nesta cena Fui para ela Que ficara estirada De costas Sobre o tapete Levantei-lhe a cabeça Não lhe senti o pulso Ergui-a em peso Tomei-a nos meus braços A fronte dela Pendeu sobre o meu ombro Ficando perto dos meus lagos A sua face desmaiada Aproximei-me de um sofá Depois Por um sentimento Supersticioso De respeito Coloquei-a numa cadeira De braços E corria aos aposentos Contíguos Aquela em que estávamos O quarto próximo Era um gabinete de vestir Trouxe um frasco De água de colónia Que estava num lavatório Umedecido as fontes E os pulsos Fiz-lhe respirar O álcool A esculteia O coração Começava a bater O pulso Reaparecia Eu Tinha-me ajoelhado Junto da poltrona Em que ela jazia E contemplava Melancolicamente A sua figura exânime Os olhos cerrados A boca entreaberta Deixando ver os dentes Miúdos E cor de pérola A cabeça Reclinada Ao espaldar Dava-lhe ao rosto Assim num escurço A expressão De uma figura D'anjo Ascendendo-o De um túmulo Os pés estreitos E finos Calçados Em meias de seda E sapatos De cedim preto Sobressaiam Da orla Do vestido Numa imobilidade Sepulcral Uma das mãos Através De cuja levidez Se via A rede Tênio E azul Das veias Tendo No dedo Anular Um círculo De grossos Brilhantes Repousava-lhe no regaço E do seu roupão De renda pretas Exalava o mesmo perfume O perfume dela Que ficara na minha mão A primeira vez Que a vi Lembrei-me então Da sua figura Entrevista de noite Ao gajo De um candeeiro Da rua Tornado a ver depois A luz do dia No rocio Passando em carruagem Descoberta E estas coisas Tão vivas Na minha lembrança Faziam-me Todavia A impressão De haverem Passado Há muitos anos Ela estava Velha Muitos Dos seus cabelos Secos Baços Como mortos Tinham Embranquecido Nas fontes E no alto Da cabeça A contração Violenta De todos Os músculos Da dor Transformara Numa só noite As suas feições E desfigurara A sua Fisionomia Os cantos Da boca Tinham Descaído Ao peso Das lágrimas Como ao peso Dos anos E dois Vincos Profundos Solcavam-lhe as Fases Flácidas Na mesma Direção Oblíqua Que tinham Tomado Os Sobre-olhos Riscando-lhe a testa Em rugas Corvilíneas E transversais Que pedonha Que tenebrosa Que incomparável Angústia Devia ter passado Em algumas horas Por este Desgraçado Corpo Para o Desvastar Assim Na rua A pequena Distância Um rei alejo Tocava Um pote Por rio De várias Obras E ao som Desse corrido Martelar Idiota Da música Mecânica Pareceu-me Ver desfilar Em louca De bandada No ar Entre a mim E a pobre Senhora Como Numa espécie De evocação Ao mesmo tempo Trágica E grotesca Todos os Grandes Símbolos Das Educações Sentimentais Ladainha Viva Das Paixões Elegantes Girando Sob a Manivela Do seu Realejo Num Redemoinho Fúnebre De dança Dos mortos Em torno Desse Corpo Desfalecido Como As visões Da vida Passada Figurada Nos Velhos Retábulos Em torno Do leito Das Mojas Moribundas Era Como Se No Decorrer Dessa Música Automática Como O Andar De um Sonâmbulo Eu Vi-se Prespassar No Espaço A Grande Ronda Das Tentações Que Na Vida Levaram Consigo O Destino Desta Criatura Os Pálidos Manrique E Os Fabris Manfredos Trazendo Sob a Capa Das Poéticas Aventuras A Bravura Cavaleirosa De Capeador Ruido Bivar Ou Do Paladino Rolando A Melancolia De Hamlet A Exaltação Sentimental De Werther A Revolta De Fausto A Sociedade De D. Juan O Tédio De Childe Herald E Toda A Legião Dramática Das Belas Mulheres Amadas Francisca Margarida Julieta Ofélia Virginia E Menon E A Engrinada De Beijos Cicos De Beijos De Pau Matraqueado No Instrumento Da Rua Todas Essas Figuras De Amorosas Legendas Bailavam Misteriosamente Ao Som Da Traviata Da Lúcia Do Amor 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 Tal Foi De Certa Letra Da Grande Área Que Constantemente Lhe Cantaram Através De Toda A Sua Existência De Mulher Bela Instruída E Rica Foi Nesse Mundo Moral Que A Sua Imaginação Habitou E Que Se Fez O Seu Pobre Espírito De Linda Criatura Ociosa E Desejada Como Poderia Ela Adivinhar A Honesta Serenidade Dos Destinos Simples No Meio De Uma Existência Tão Complicadamente Artificial Como A Sua Fora Dos Interesses Da Elegância Da Moda Talvez Da Arte Que Conhecei Ela De Sério De Gravo Na Vida Se Não A Religião E O Amor Tinha Um Missal E Um Marido É Pouco Para O Equilíbrio De Uma Alma Principalmente Desde Que O Missal Cessa De Convencer E O Marido Cessa De Amar És Que Têm Um Salão Uma Carruagem Um Camarote Na Ópera Um Cofre Cheio De Joias Um Quarto Cheio De Vestidos Não Podem Ser As Singelas Mulheres Que Passam A Vida A Dar De Mamar Aos Filhos E A Vender Cerveja Como Quem Sabe-se Na Sua Dourada Existência A Amargura Das Lágrimas Já Não Compensou Hoje De Tudo Quanto Ignora Da Amargura Da Vida E Tive Uma Paixão Sincera Com Um Remorso Profundo Das Palavras Crueis Que Que Poderia Eu Fazer Para A Salvar Não Sabia Achava Me Porém Resolvida Tudo A Sacrificar Me Inteiramente Para Lhe Valer Devo Dizer Também Que Vendo-a Ouvindo-a Eu Não Supus Nem Por Um Momento Que No Homicídio De Que Ela Se Acusava Pudesse Aver O Que Se Chama Verdadeiramente Um Crime Isto É Uma Intenção Infame Ou Preversa Um Terminoso Um Cobardo Um Assassino Nem Chora Assim Nem Fala Assim Nem Se Denuncia Nem Se Inculpa Nem Se Entrega Por Esta Forma Nela Para Rua Sem A Mínima Preocupação De Se Salvar Cheguei A Pensar Por Um Momento Que Não Tinha Diante De Mim Senão Uma Estranha Nevrose Um Caso De Alucinação De Delírio Raciocinado Mas O Delírio Não Faz Padecer Tanto Tenho Visto Muitos Loucos No Hospital A Expressão Deles Ainda Mais Dolorida Não Apresenta Nunca A Profundidade Desta É Preciso Ter Toda A Integridade Da Sensibilidade E Da Razão Para Sofrer Assim No Padecimento Dos Loucos Há Um Não Sei Que Sem Nome Talvez Na Sintomatologia Do Sofrimento Mas A Que Poderíamos Chamar A Isolação Da Alma Ao Voltar A Si A Condesa Parecia Um Pouco Mais Calma Para Evitar Um Recrutecimento De Excitação Proveniente De Uma Longa Narrativa De Episódios Que Me Pareceu Descrete Evitar Um Pouco Como Estudante De Medicina Principalmente Como Homem Honrado Disse-lhe Sabe Mais Alguém Deste Caso Sabe Eu A Minha Criada De Quarto É Que Me A Companhava Ontem Quando Nos Viu E Sabê-lo Há Dentre Em Pouco Meu Primo H A Quem Hoje Escrevi Meu Primo Porém Está Que Ele Existisse Aqui Entregá-lo Aos Trâmites Policiais Ter De Revelar O Seu Nome Descobrir A Sua Naturalidade A Sua Família Eis O Que Principalmente Eu Queria Evitar Conseguido Isto Entrego Me Aos Tribunais Mato Me Fujo Enterro Me Viva Como Quiserem E Sabe Seu Primo Como Ele Morreu Não Vai Saber Apenas Que Está Morto Pode Contar Com o silêncio Da sua Criada Por Alguns Dias Ao Menos Posso Por Toda A Vida Evite-se Pode Que Seu Primo Receba Hoje A Sua Carta E Ele Onde Está Na Mesma Rua Em Que Nos Encontramos Ontem No Prédio Número Para Entrar Na Casa Há Uma Chave Respondeu Ela E Tendo Meditado Um Momento Ontem Proceguiu Quando Lhe Disse Que Parecia-me Que Tudo Quando Se Aproximava De Mim Trazia A Punição O Castigo E Que Tudo Quando Se Afastava Fugia Para Longe Com O Meu Último Amparo Ou O Derradeiro Socorro Que Eu Ainda Poderia Ter Neste Mundo Foi Neste Delirio Que Lhe Pedi A Vossé Um Estreño Um Desconhecido Que Viesse Ver Me Para Quê Nem Eu Sabia Para Quê Para Contar Isto Alguém Para Me Decidir Para Ter Uma Solução Para Apressar Um Deselaço Qualquer Para Fugir De Mim Mesma Ir À Polícia Era Entregar Esse Infeliz Já Mais Horrorosa Das Profanações Dirigir-me Alguma Das Senhoras Que Conheço Ir Bater À Porta De Uma Família Tranquila Que Me Receberia Na Casa De Jantar Ao Levantar Da Mesa Estou Tinha Um Amante E Matei-o Venho Convidá-los Para Esta Festa De Vergonha E Digo Domínia Não Era Melhor Fugir Para O Desconhecido Entregar-me Ao Acaso Em Tudo Isto Pensei Confusamente Não Sei Como Sem Continuidade Sem Nexo Aos Pedaços Depois Que O Vi Durante Esta Noite Medonha Não Tenho Hoje Mais Lucidez De Espírito Do Que Tinha Ontem Não Sei O Que De Fazer Sinto Apenas Que Estou Perdida Que É Preciso Que Alguém Venha Que É Preciso Que Me Levem O Senhor Pareceu-me Um Homem Generoso Leal Compadecido E Bom Sabe Já O Que Me Sucediu Sabe Onde Ele Está Disse Lhe Qual Era A Casa Disse Lhe O Número Da Porta Aqui Tem A Chave E Margola Que Lhe Servia De Remate Soltou Uma Pequena Chave E Entregou Uma Deixou-se Cair Num Foteio Inclinou A Cabeça Para Trás E Ficou Prostrada Silenciosa No Abatimento No Abandono No Entropecimento Profundo Que Do Ordinário Se Sucede Às Grandes Crises Nevralgicas Sem Saber O Que Fizesse Pensando Todavia Que Uma Deia Qualquer Me Ocorreria Mais Tarde Como Desfecho Possível Para Esta Situação Tão Imprevista Tão Extraordinária Guardei A Chave Senti Que Me Era Preciso Primeiro Que Tudo Sair Dali Retomar O Ar Livre Achar Maçós Comigo Mesmo Refletir Raciocinar Minha Senhora Disse-lhe Então Se Amanhã Até Ao Meio Dia Eu Não Tiver Reenviado Esta Chave Será Sinal Que Me Prenderam Está Tudo Perdido Se Não Souber Mais De Mim Quero Dizer Se Não For Restituir Esta Chave Fuja Esconda Se Faça Como Quiser Interrogada Nemo Tudo Eu Preferirei Mil Vezes Aceitar A Responsabilidade Desta Morte A Imputar Lha E Por Caso Algum Do Mundo Será Jamais O Seu Nome Proferido Por Mim Daqui Até Lá Para Coordenar As Suas Ideias Para Equilibrar A Sua Razão Para Não Enlouquecer Sequer Um Conselho De Fisiologista Violente-se Um Pouco Abra Uma Janela Sente-se Diante De Um Caderno De Papel E Escreva O Que Se Passou Depois Tenho Que Escrever O Único Meio De Dominar Uma Se A Tua Dor Tá Feliz Faz Dela Um Poema Vá Escrever Faça As Suas Memórias Ou Faça O Seu Testamento Mas Escreva E Queime Depois Agora Adeus Adeus Até Amanhã Ou Quando Não Adeus Para Sempre Ela Conservava Sempre A Atitude Estática Em Caíra Na Cadeira De Braços Tinha A Boca Entreaberta O Lá Inferior Tremia Lhe Com Esse Cante Geste Infantil Que Toma A Desolação No Rosto Das Mulheres E Grossas Lágrimas Silenciosas Corriam Em Fio Pelas Faces E Lotechavam Lentamente Nas Rendas Do Vestido Fez Um Movimento Para Se Erguer Procurando Articular Uma Palavra De A 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 Dei Um Passo Para Trás Inclinei Me Com Respeito E Saí Tendo Fechado A Porta Do Aposento Em Que Ela Ficara Ao Passar Na Sala Em Que Primeiro Estivera Ocorreu De repente Uma Ideia Sobre Uma Das Mesas Achavam Se Dois Grandes Álbuns Folhei-os Rapidamente Um Deles Encerrava A Penas Uma Série De Apontamentos De Viagem Tomados Por Uma Só Pessoa Segundo Se Via Da Uniformidade Da Letra A Lápis E Em Português Entre Os Apontamentos Escritos Estavam Colados Ou Pregados Nas Páginas Alguns Espécimes De Plantas E De Flores E Viam Se Delineados Vários Esboços De Construções E De Fragmentos Arquitetónicos Era Um Álbum De Estudos O Outro Continha Uma Coleção De Pensamentos De Máximas Diversos De Desenhos De Aguarelas Firmados Por Muitos Nomes Diversos Eu Devorava Com os Olhos O Conteúdo De Cada Lauda Não Ousara Perguntar A Condessa O Nome Do Seu Amante Compreendi Que a Boca Dela Nunca Mais Poderia Pronunciá-lo E Não Obstante Eu Precisava De Sabê-lo De Ver A Letra Dela Estava Certo De Que Esse Nome Desconhecido Figuraria Indubitavelmente Entre os Que Eu Estava Lendo Que A Letra Desejada Se Encontraria No Meio Dos Escritos Que Me Estavam Passando Pelos Olhos Como Poderia Porém Adivinhá-lo Sem Tempo Sem Vagar Sem Sucerto Espírito Necessários Para Meditar A Intenção De Cada Uma Das Frases Que A Lendo Era-me Forçoso Abandonar Este Recurso E O Álbum Que Tinha Nas Mãos Era Todavia Talvez O Único Meio Que Me Restava De Poder Descobrir O Que Desejava Hesitei Um Momento E Saí Por Fim Levando O Livro Comigo Apenas Mexei Na Rua Tomei Um Trem Que Dirigi Para Minha Casa Acantoei Me Na Carruagem E Pus Meler Sucessivamente Cada Um Dos Trechos Em Versos E Em Prosa De Que Se Compunha A Coleção Sabia Pela Condessa Que O Morto Era Estrangeiro Esta Informação Era Insuficiente Para Que Eu O Distinguisse Naquela Torre De Babel De Página Para Página Ia-me Surpreendendo Uma Nova Língua Havia Francês Italiano Alemão Inglês Espanhol O Nome De Ernesto Renan Aparecia Subposta Duas Palavras Chaldeicas Garçã De Tassi Orientalista Na Sorbonne Firmava Um Período Em Língua Indostânica Abdel Cadera Tinha Deixado Simplesmente O Seu Nome Árabe A Princesa Dora Distrina Assinava De Turim Um Pequeno Texto Albanês Nomes Portugueses Apenas Dois A Leitura Dos Textos Não Adiantava Mais Do que A Simples Inspeção Da Variedade Dos Ao chegar A casa Vi que o número Que a condesa Me indicara Era o de um Prédio De um Só Andar Pobre De Aparência Quase Fronteira À casa Em que Eu Habitava Perto De Uma Esquina Colocada Ao lado De um Prédio Mais Saliente E tendo A porta Num Angorre Entrante Que a Escondia Da Parte Principal Da Rua Para o Lado Oposto Até À Esquina Próxima Havia Uns Armazéns Deshabitados De fronte Corria um velho Muro Ao alto Da qual Sobressaíam As ramas Secas De um Canavial A situação Topográfica Da casa Onde estava O morto Permitia-me Pois entrar E sair Dela Sem ser Visto Ali dentro Haveria talvez Um papel Uma carta Uma nota Que me revelasse O nome Que desejava Conhecer Dei a volta À chave E entrei No alto Da escada Junto De uma porta Serrada Estava caída Uma luva E dois bocados De papel Um era Meia folha Pequena Lisa Em branco O outro Era um pedaço De envelope Tinha no alto Um carimbo Do correio De Lisboa Com a data Do dia anterior A um canto Haviena utilizada Uma estampilha Francesa No subscrito Lia-se Mr. W. Ritmon Este nome Achava-se No álbum Da condessa Por baixo De dois Versos Ingleses A luva Que levantei Do chão Era de mão De homem E de plica branca Com cordões pretos Por dentro Tinha em letras azuis A marca de um noveiro De Londres Era evidente Que tinha achado O que procurava Ritmon Era o nome Do morto Abria em seguida A porta Que tinha em frente De mim E estremeci De horror Estendido No sofá Estava o cadáver A expressão Do seu rosto Encolocava Um sossego feliz Parecia dormir A palpeio Estava frio Como um mármore Colocado Perto dele Estava um copo Com um pouco De líquido Era ópio Percorri o aposento Com o relance De olhos No forro De cetim preto Do chapéu Que estava caído No chão Vi acordadas Em vermelho Uma coroa De barão E duas grandes letras Um W E um R Não podia perder tempo Fui para casa Sentei-me pacientemente À minha banca E abri o álbum De fronte de mim Na página Em que estavam Os versos Assinados Por W Ritmo É de saber Que tem aquela Espécie de habilidade Que Alexandre Dumas Considera Aviltante E vilipendiosa Para a inteligência Sou Como terá visto Pela letra Destas cartas Um excelente calígrafo Copiei Escrupulosamente Desenhando Letra a letra Por 30 ou 40 vezes Consecutivas Os dois versos Que tinha patentes Depois Principiei A construir Com letras Da mesma forma Das que tinha copiado Outras palavras Diferentes Finalmente Depois de muitos estudos E de muitos ensaios Peguei na meia folha De papel Que tinha encontrado Na casa Em que se der A catástrofe E fiz em inglês Com escrita Que ninguém no mundo Duvidaria Ser a da pessoa Que escreveu No álbum Os versos assinados Pelo nome de Ritmel Uma declaração pessoal Do suicídio Por meio do ópio Deste modo Quero mais tarde Não ocorresse Quer não Um meio Mais conveniente De sepultar O cadáver As suspeitas De homicídio Desapareciam A condensa Estava salva Desde que Antes de mais Ninguém Eu entrasse Na casa E colocasse Junto do corpo O bilhete Que escrever Mas eu ficava Sendo um falsário Repetia a mim mesmo Esta palavra sinistra E estremecido horror Era preciso Achar outro meio Que eu procurava Debalde E no entanto O tempo corria Veio a noite Lembrei-me Que o primo Da condessa Poderia vir De Cascais Prevenido por ela E cheguei A sair de casa Com pregos E um martelo Para entravar A fechadura da porta E retardar A entrada Do prédio Onde se achava O morto Ocorreram-me Mil ideias Fantásticas Cada qual Mais absurda Passeei Por muito longe A pé Meditando Inquieto Nervoso Congestionado Estafado Devorado De febre Palpando No fundo Do bolso O bilhete Terrível Com que Poderia Desviar A responsabilidade Da cabeça De um criminoso Tomando Todavia Para mim Uma parte Igual No seu remorso Finalmente Por volta Da meia-noite Sem bem saber Porquê Nem para quê Levado Por uma Atração Terrível Atrás De uma Suprema Inspiração Sirgi-me Com um Ouro Abri A porta Penetrei Na casa Então Me encontrei Indesperadamente Com o doutor E com a pessoa Conhecida No decurso Desta História Pelo nome De Mascarado Alto O primo Da condessa Tendo chegado De Cascais Ao meio-dia Acompanhado De dois amigos Íntimos Inquieto Pelo Desaparecimento Da ritmo Que era Seu hóspede E vivia Com uma homizade Em casa dele Em Lisboa Foi ao prédio Misterioso Que possuía Uma chave E que sabia Ser frequentado Regularmente Pelo inglês E encontrou Aí o cadáver Conhecendo As relações De ritmo Com a condessa Contrando Quando havia Delicado Na necessidade De manter O maior sigilo Em volta Daquela catástrofe E julgando Por outro lado Indispensável Que o testemunho Do médico Constantasse a morte Que poderia Ser apenas Aparente Planeou E realizou A emboscada Em que Surpreendeu O doutor Que ele sabia Casualmente Que passaria Nessa tarde Pela estrada De Sintra Sabem O que se passou Nessa noite No dia seguinte Às onze horas Da manhã Todos nós Os que havíamos Ficado Nessa casa Fatal Nos achávamos Reunidos De rosto Descoberto Em torno Do cadáver O doutor Havia sido Conduzido Ao ponto Da estrada De Sintra Em que Fora tomado Na véspera F Encarcerado Durante a noite Em um quarto Interior Da casa Havia comunicado Com um alemão Que habitava O prédio Contigo E passara-lhe De manhã Por um buraco Feito no tabique A carta ao doutor Publicada mais tarde No diário De notícias Em seguida Arrombou A porta do quarto Que lhe servia De cárcere E depois De uma altercação Violenta Arrancou A máscara Ao primo Da viscondesa Os outros Dois Mascarados Vendo o seu Companheiro Descoberto Tiraram Igualmente As máscaras Um deles Era amigo Intimo De F Que é isto Interessa A que explicaria A presença Daquel cadáver Diante de nós Conhece a este senhor E voltando-se Para mim Ao dizer estas palavras Acrescentou Em nome da nossa Dignidade Imprazo Para guardar Grado alto Número Acham-se Neste momento Ele Desde que eu Desde que eu A condessa Desde que me determinei a escrever a escrever estas confidências Há no meu peito A primavera era serena e tépida A maça pública Sacotovela sobre os lustres Brutalmente Tinha eu acabado de dançar Uma valsa Com um coronel austríaco Quando a viscóndessa De algo Que vivia então Em Paris Veio a mim Toda risonha Conhece este nome Miss Schorn Não Uma americana Uma irlandesa Uma maravilha O perfeito Dançou com ela A condessa Valeusca Beijou-a na testa Gustavo Doré Prometeu-lhe um desenho Vai ser apresentada Nas tulherias No fim Queres que te diga Acho-a insignificante Bonitos cabelos Sim Não se fala noutra coisa Mas tu deves conhecê-la Porquê? Tem dançado com Capitã Gritmo Pareciam íntimos Tu rias Eu? Não Tu riste Nunca riu Senão quando quer chorar Minha querida Tinha tinha Murmurou ela Olhando muito para mim E afastou-se O meu pobre coração Ficou em desordem Às vezes na nossa alma Toca-se de repente A rebate E as desconfianças Adormecidas Acordam Tomam as suas armas E fazem sobre nós Um fogo cruel Capitã Gritmo Capitã Gritmo aproximara-se Vem radiante Disse-lhe eu Quem é Miss Sean? Ele respondeu gravemente É a amiga íntima De minha irmã Fomos dançar Era uma quadrilha Pareceu-me triste Os movimentos da dança Lembravam-me as cerimónias De um culto O meu ramo Ficou espalhado Pelo chão Nesse instante Sem saber porquê Detestei Paris O ruído O império Desejei As sombras De Sintra Os retiros Melancólicos De belas Cheios Dos murmúrios Da água Quis sair Numa das últimas salas Uma mulher alta Loira Tomava das mãos De um velho Extremamente magro E distinto A sua sortie de bala Capitã Gritmo Que me dava o braço Inclinou-se ao passar Junto dela E falando baixo Para mim Miss Sean Disse-lhe Era realmente linda Grandes cabelos Loiros Fortes Luminosos Os olhos largos Inteligentes Sérios Um corpo perfeito Nessa noite chorei No meu quarto As luzes e o fogão Estavam acesos Entrei Fui ao espelho Precipitadamente Deixei cair dos ombros O burnu Ergui a cabeça Olhei a medo A minha imagem aparecia Ao fundo do quadro De um vapor luminoso Achei-me feia Olhei mais Tinha os braços nus A cabeça erguida Em plena luz Lentamente A consciência De que eu estava linda Assim penetrou-me Encheu-me de alegria É tão bom ser linda Dali a dois dias Houve uma revista militar No campo de Longchamp Captain Ritmel Acompanhou-me Eu tinha um lugar Na tribuna Do jockey Havia uma enorme multidão Estava a imperatriz A cor da diplomacia A tribuna Resplandecia De fardas De joias De plumas De reflexos De seda As músicas E os clarins O rufar altivo Dos tambores O surdo ruído Dos batalhões E marcha O luzir das baionetas As vozes de comando O galipar dos cavalos O brilho dos capacetes O céu resplandecente Como um largo pavilhão azul Tudo fazia palpitar Dava estranhos sentimentos De guerra e de glória E todo o corpo estremecia Quando aquelas poderosas massas Passavam gritando Viva o imperador Sou uma pobre mulher Mas estremecia também A infanteria Tinha passado Ritmel Fora falar com Miss Sean Que estava em companhia De Lady Lyons O barão Werther Embaixador da Prússia Ficará colocado Junto dela Ia passar A artilharia E a cavalaria O imperador Com o seu estado maior Tinha vindo colocar-se Ao pé da tribuna Do jockey Nós todos Nos inclinávamos Para ver os generais Que o cercavam Com o tal bem O que tomara pequim Que a Robert Com os seus longos Cabelos brancos A espessa figura De Bezayne O altivo perfil Trigueiro De McMaroon Que viera da Algéria Miss Sean Era também Muito olhada Na tribuna do jockey Dizia-se Que a imperatriz Lhe tinha sorrido E que Madame Taloué Lhe mandara Sem a conhecer Um ramo de violetas Do polo Mas os olhos Começavam a voltar-se Para o fundo Da planície Donde a cavalaria Devia partir E corria Um arrepio De entusiasmo Perante um tão grande Poder militar Nessa manhã Falava-se em certas reservas Entre o gabinete De Berlim E as tulherias Lembrava-se Sadova No coisas Que eu não sei E olhava-se muito Para o barão Werther Que sorria Com o seu tímido Sorriso Para o oceano No entanto A cavaleria Formara uma linha Os clarins Tocavam As bandeiras Destubravam-se E de repente Aquela enorme massa Despediu a carga Cerrada do fundo Do campo Para a tribuna Do jockey Os capacetes As coraças As espadas Feiscaram ao sol O chão Tremia Sob o compasso Do galope Sentia-se já O timir dos ferros Distinguiam-se já Os coronéis Esbeldos moços Condecorados Ouvia-se O respirar Ofegante Dos cavalos O imperador Tinha-se descoberto Todos na tribuna Estavam de pé De repente Por um movimento único Toda aquela enorme coluna Estacou firme Vibrante Imóvel Reluzente Agitando as espadas E gritando Uhá Viva o imperador A tribuna de pé Respondiu Uhá Então Vendo uma tão Admirável cavalaria Uma tão grande força Tanto prestígio imperial E tomados Do indomável orgulho Das tradições Ou possuídos Da febre Do sangue militar Muitos oficiais Que estavam Nas outras aulas Adiantaram-se E levando as espadas Gritaram A Berlim A Berlim Por todo o campo Se ouviram agora Gritos e saltados A Berlim A Berlim E na tribuna Algumas vozes Clamavam também Sim, sim A Berlim O imperador O imperador Então Erguendo-se Nos estribos Estendeu a mão Aberta Como em ponto Silêncio Ou como dizendo Esperai Aquele grito Inesperado Todo o estado Maior Se tinha apertado Em torno Do imperador E eu Falando-lhe Falando-lhe Sorrindo-lhe Absorto Afogado Na luz Dos seus olhos Ela olhava-o Extremamente séria Com um longo olhar Demorado E convencido Em que eu vi Todo o fim Da minha vida Parte 2 Daí a dez dias O conde chegou Partimos para Portugal Durante esse tempo Que ainda estive Com ritmo Ali em Paris Nem eu traí As minhas dúvidas Nem ele mostrou Preocupações alheias Aos interesses Do nosso amor Vim para Lisboa Recebia regularmente Cartas dele Estudava-as De compunha As frases Palavra por palavra Para encontrar A oculta verdade Do sentimento Que as criara E terminava sempre Meu Deus Por descobrir Uma serenidade gradual No seu modo de sentir Ritmo Escrevia-me Com muito espírito E com muita lógica Para poder pôr o coração No que escrevia Evidentemente O seu amor Passava da paixão Para o raciocínio Criticava-o Prova de que Não estava dominado Por ele Tinha até já Palavras engenhosas E literárias Valia-se A retórica Ao mesmo tempo A sua letra Tornava-se Mais firme Já não eram Aquelas linhas tortas Convulsivas E arrebatadas Que palpitavam Que me envolviam Era um infame Cursivo inglês Pausado E correto Já não me escrevia Como de antes Em papel da caso Em folhas de carteira Em pedaços De cartas velhas Que denotavam As inspirações Do amor Os sobressaltos Repentimos Da paixão Escrevia-me Em papel Maqui Perfumado Pobre querido O que o seu coração Tinha de menos Em amor Tinha de mais O seu papel Em marchala E eu É talvez Ocasião De falar aqui Do meu sentimento Duvidei fazê-lo Não queria colocar O meu coração Sobre esta página Como numa banca De anatomia Mas pensei melhor Já não sou alguém Não existo Não tenho individualidade Não sou mulher viva Com nervos Com defeitos Com pudor Sou um caso Um acontecimento Uma espécie de exemplo Não vivo da minha respiração Nem da circulação Do meu sangue Vivo abstratamente Da publicidade Dos comentários De quem lê este jornal Das discussões Que as minhas mágoas provocam Não sou uma mulher Sou um romance Parte 3 Não penso que digo isto Com amargura A maior alegria Que eu posso ter É a aniquilação Da minha individualidade Por isso Não tenho escrúpulos As almas Extremamente desgraçadas São como as criancinhas Devem mostrar-se nuas Além de tudo Suponho que estas páginas Podem ser uma revelação Proveitosa Para aqueles que estejam Nas ilusões da paixão Que me escutem, pois São 11 horas da noite Neste momento Quantas sei eu Que sofrem Que esperam Que mentem Possuídas de um sentimento Que pouco mais lhes dá Do que a felicidade De serem desgraçadas Tu, minha pobre jota Mulher de discretos martírios A quem tantas vezes Vi os olhos pisados Das lágrimas Tu, pobre TH Que tens passado A tua vida A tremer A recear A humilhar-te A espreitar E a fugir Vós todas Que estáis envolvidas Pelo elemento cruel Da paixão Quase fora da vida E em luta Com a verdade humana Vós todas Escutai-me Desde que amei A minha vida Foi um desequilíbrio Perpétuo Não era voluntariamente Que eu cedia à atração Era com uma repugnância altiva Mil coisas choravam Dentro de mim Sofria Sobretudo O orgulho Era impossível Fazer com ele Uma conciliação Reagiu sempre Protesta ainda Parece vencido Resignado Mas de repente Ergue-se dentro de mim Esbofetei-me o coração O que eu sofri O que eu corei Corei diante Da minha pobre Joana Da minha velha ama Um anjo Cheio de rugas Que sabe Sobretudo amar Quando tem de perdoar Corava diante Das minhas criadas Julgava-me feliz Quando elas me sorriam Tremia Quando lhes vi O aspecto sério Dava-lhes vestidos Ensinava-lhes penteados Saia-o às vezes de tarde Recolhia um alto A noite Eu Corava profundamente No meu coração E sorria-lhes O olhar dos homens Era-me insuportável Parecia-me envolver Uma afronta Imaginava Que era pública A aventura Do meu coração Que era julgada Como uma criatura De paixões fáceis O que dava a todos O direito De me fazerem corar Quantas vezes Saia do teatro Afogada em lágrimas Analisava os gestos Os olhares Os movimentos Dos lábios Fulana Olhou-me com desdém Aquilo Riu-se insolentemente Quando eu passei Aquela outra Afetou não-me ver Se numa mudista Ao escolher um vestido Me diziam Esta cor é alegre É bonita Eu pensava comigo Bem sei Aconselho-me As cores vivas Ruidosas As cores do escândalo O género artiste E saia Fechava os estores Do meu cupi E chorava desafogadamente Não me atrevia A beijar uma criança Olhava-a Com uma ternura inefável E a tomá-la nos braços Mas dizia comigo Deixa-se, pobre anjinho Não és bastante pura Para lhe tocar Devo dizer tudo Corava diante Do meu cocheiro Sorria-lhe Com o maior carinho Temia a todo momento Uma má resposta Uma audácia Uma palavra acusadora Quando eu entrava Para a carruagem E ele se erguia Respeitosamente Eu ficava Tão satisfeita Daquela prova de atenção Que tinha vontade De o abraçar Acho odioso, não? Defino o meu estado Por uma palavra Precisa e terrível Quando o meu marido Me apertava Expansivamente a mão Eu sofria tanto Como se o outro Me atraiçoasse Ai de mim Quantas vezes Quis eu consolar O meu orgulho Pensando nas glórias Dramáticas Do sofrimento E do martírio Quantas vezes Me comparei Às figuras líricas Da paixão Que contam as legendas Da sua dor Ao ruído das orquestras À luz das rampas E que são Traviata Lucia Elvira Amélia Margarida Julieta Desdémona Ai de mim Mas onde estavam Os meus castelos Os meus páginas E o ruído das minhas Cavalgadas Uma pobre criatura Que vive Da existência Do chiado Que veste na aline Que glorificações Pode dar À sua paixão E depois É cruel É forçoso Dizê-lo Há sempre um momento Em que uma mulher Pergunta a si mesma Se realmente São as grandes Qualidades morais Do seu amante Que a dominaram Porque então Haveria justificações E há uma profunda Humilhação Em nossa consciência Quando nos chegamos A convencer De que Se amamos um homem Não foi só A nobreza Das suas ideias E o ideal Dos seus sentimentos Que nos dominaram Mas um não sei que Em que entra Talvez Seja cor do seu cabelo E o nó Da sua gravata Sejamos francas Para que havemos De disfarçar A pequenez estreita Das nossas inclinações Para que havemos De colorir De ideal A origem vulgar Das nossas preferências Não quero dizer Que as elevações Morais Não sejam A auxiliar Poderoso A simpatia Instintiva Mas o que Na realidade Nos domina É o exterior De um homem Que todas As que lerem Estas confidências Dolorosas Se consultem No silêncio Do seu coração E digam Que determinou Nelas A sensação Se foi O caráter Ou se foi A fisionomia E as que forem Francas Dirão Que na sua vida Influiu Talvez Mais a cor De um fraco Do que a elevação De um espírito Sim Digo-o francamente Daqui Deste canto Do mundo Em corruído Das coisas Tem o som Oco Da tampa De um esquife Os desvarios Do coração E nós outras Nada os absolve Quase nada Os explica Fui nova Tive Como todas As minhas horas De tédio Assaltadas De quimeras Tive os meus Romances Íntimos Que nasciam Sofriam Morriam Entre duas flores Do meu bordado Criei aventuras Dramas apaixonados E fugas dramáticas Acossecadamente Incolhida Na poltrona Ao canto Do fogão Conheci Mais tarde Muitos caráteres Femeninos E a história De muitas sensibilidades Experimentei eu também Os sobressaltos Da paixão E nunca vi Nunca sou Que estas imaginações Que estas atrações Nascessem De uma verdade Da natureza Da lógica Das circunstâncias Da irreparável A ação Do coração Vi sempre Que saíam De um pequeno mundo Efémuro Romântico Literário Fictício Que habita no cérebro De todas as mulheres Vejo-o Daqui a sorrir Não se admire De me ver Falar assim Lembra-se Daquelas conversações Tão íntimas E tão sérias Na rua De Lembra-se Do terraço De Clarence Hotel Em Malta Quando a lua Silenciosa Cobriu o mar Não se recorda Das minhas Ideias Então E daquelas Imaginações Que eu denominava Gloriosamente Os meus sistemas Não se lembra Que me chamava Então Filósofo Loiro O filósofo Sentiu Chorou Sofriu Teve por isso O melhor estudo Que maior ensino Que as lágrimas A dor É uma verdade Eterna Que fica Enquanto as teorias Passam Não imagina O que tenho aprendido Da vida Desde que sou Desgraçada Não imagina Quantas ideias Retas e precisas Saem das incoerências Do pranto Por isso Hoje não creio Em certas fatalidades Com que as mulheres Pretendem esquivar-se À responsabilidade Não creio No que se chama Teatralmente As fatalidades Da paixão A vontade É tudo É um tão grande Princípio Vital Como o sol Contra ela As fatalidades As febres O ideal Quebram-se Com bolas De sabão Respondem-me chorando A fatalidade Mas Meu Deus Tomemos Um exemplo A aventura trivial A comum O que se poderia Chamar A aventura tipo O que se vê Todos os dias Em qualquer rua No primeiro número Para ou em par A aventura Que nós Acotuvlamos No passeio Que toma Conosco Neve Na confeitaria italiana E que se enterra Ao pé de nós No alto de São João A cena é simples De três personagens Eu Por exemplo Sou a mulher Meu marido É um homem Honeste e trabalhador Cansa-se Luta Prodigaliza-se Logo de manhã Sai para o seu escritório Ou para o seu jornal Ou para o seu ofício Ou para o seu ministério Cerceia o seu sono Almoça A pressa Que é para o seu descanso Todo ele é atenção Vigília Trabalho Sacrifício Para quê? Para que os nossos filhos Tenham os bibis brancos E uma ama asseada Para que as nossas cadeiras Sejam de estofo E não de pau Para que os meus vestidos Sejam de seda E talhados na marri E não de chita E cozidos pelas minhas mãos De noite A um candeeira amoltecido Meu marido É um homem honesto Simpático Sério Afável Não usa pós de arroz Nem de brilhantinho Não tem gravatas de aparato Não tem a extrema elegância De ser moço deforcado Não escreve folhetins Trabalha 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 Ganha com o seu cansaço Com os seus tédios Em horas pesadas e longas O jantar de todos os dias O vestuário de todas as estações A sua consolação sou eu O centro da sua vida sou eu O seu ideal O seu absoluto sou eu Não faz poemas românticos Porque eu sou o seu poema íntimo A musa dos seus sacrifícios Não tem aventuras Porque eu sou a sua esposa Não tem viagens gloriosas Pelos desertos Nem o prestígio das distâncias Porque o seu mundo Não é maior do que o espaço Que enche o som da minha voz Não ganhou a batalha de Sadova Mas ganha todos os dias A terrível e obscura batalha Do pão dos seus filhos É justo É bom É dedicado Dorme profundamente Porque o seu cansaço É legítimo e puro Gosta da sua Robo de chambre Porque trabalha todo o dia Julga-se dispensado Trazer uma flor na botonière Porque traz sempre no coração A presença da minha imagem Pois bem Que faço eu Aburriço-me Logo que ele sai Não seijo Abro um romance Ralho com as criadas Penteio os filhos Torno a bocejar Abro a janela Olho Passa um rapaz Aeroso ou forte Douro ou trigueiro Impecil ou mediocre Olhamo-nos Traz um cravo ao peito Uma gravata complicada Tenho o cabelo mais bonito Do que o meu marido O talho das suas calças É perfeito Usa botas inglesas Batei às dançarinas Estou encantada Sorriu-lhe Recebo uma carta Sem espírito E sem gramática Enlouqueço Escondo-a Beijo-a Releio-a E desprezo a vida Manda-me uns versos Uns versos Meu Deus E eu então Esqueço meu marido Os seus sacrifícios A sua bondade O seu trabalho A sua doçura Não me importam As lágrimas Nem as desesperações Do futuro Abandono Propriedade Podor Dever Família Conceitos sociais Relações E os filhos Os meus filhos Tudo Vencida Arrastada Fascinada Por um soneto errado Copiado da grinalda Realmente É a isto Minhas pobres amigas Que vós chamais Fatalidade da paixão E no entanto Como corresponde A este sacrifício Terrível Como tem uma aventura Não pode ocultar A sua alegria Toma ars misteriosos Provoca as perguntas Compromete-me Deixa-me para ir Esperar os touros Em intimidades ignóbeis Mostra as minhas cartas Em cima da mesa De um café Ao pé de uma garrafa De conhaque Jura aos seus amigos Que não ama E que é para se entreter E se meu marido Os ricotear No meio do chiado Como é vil Cobarde Vulgar e imbecil Irá queixar-se À boa hora E voilà Dom Juan Não É necessário Demolir pelo ridículo Pela caricatura Pelo chicote E pela polícia Correcional Este tipo indigno Que se chama O conquistador O conquistador Não tem atração Nem beleza Nem elevação Nem grandeza Como tipo E como o homem Não tem educação Nem honestidade Nem maneiras Nem espírito Nem toalete Nem habilidade Nem coragem Nem dignidade Nem limpeza Nem ortografia Perdoa Perdoa-me Meu primo Estas exaltações Sou impressionável Vou Como se costuma dizer Atrás da frase Esqueça às vezes As minhas dores modernas Para me lembrar Das minhas velhas indignações E pensa que Por condenar Estes amores triviais Eu me absolvo a mim Não Apesar de ter amado Um homem De todo o ponto excelente Cuja superioridade De espírito O meu primo Conhecia e amava De uma distinção Tão perfeita E tão completa Posto que a nossa afeição Tivesse vivido Num meio Tão elevado Tão nobre Tão altivo Apesar de tudo Eu tenho-me Por tão condenável Como aquelas De que falei E julgando-me Sem justiça E fora da graça Faço penitência Diante do mundo Parte 4 E quanto Quanto sofri então Na modéstia Da minha vida No apartamento Do meu segredo Quanto desejei Ser uma pobre costureira Que leva o seu filho Pela mão Dentro do meu cupê Puxada a largo trota À saída do teatro Envolvida num cachemire Com uma pele de marta Nos pés E um aroma doce Na seda das almofadas Quantas vezes E vejei As pequenas burguesas Que saiam das torrinhas Embrolhadas Em desformes Mantas de agasalho Pisando a lama No dia em que recebia Cartas dele Saia de Lisboa Fugia Ia para o campo Levava-as Amarrotadas E beijadas Ia para a quinta de Penetrava Nas sombras espessas Ali ficava Longo tempo Envolta no calor Tépido do sol Entropecida Pelo rumor Pelo rumor sereno Fugir-me Pois sem situação E corajosas Há sempre um lado Honesto O que repugna O instinto casto São as conciliações Hipócritas A posição Que me restava Era ser De ritmo Só dele E para sempre E eu sentia Que ele se ia Lentamente Afastando de mim Como eu me afastava De meu marido Era a minha entrada Na expiação Nestes amores O castigo Não vem só do mundo Eles mesmo Contêm os elementos Da justiça cruel O coração É o primeiro Castigado Pela mesma paixão A punição Da falta Contra a honra Vem mais tarde Pelos juízes Dos homens Eu estava então Diante da maior Miséria moral Em que se pode Encontrar uma mulher Nestas condições Lamentáveis Eu amava Ritmo Ritmo Queria casar Que faria Meu Deus Iria em nome Da minha paixão Desviar aquela Existência de homem Da linha natural Simples Humana Que leva ao casamento À família E ao dever Devia eu impedir Que ele casasse Mas não era isso Impedir Abafar a legítima Espação Da sua vida Não era Prescrevê-lo Das fecundas E serenas Alegrias Da família Para o ter Preso Nos ásperos Nos estéreis Sobressaltos De uma paixão Romântica Tinha eu O direito De sequestrar Aquele homem Para o uso Exclusivo Do meu coração Encarcerá-lo Do seu ser E da sua imortalidade Poderia eu privá-lo Em nome Do meu ideal De ter na velhice Aquela doce E branca Companheira Sob cujo Olhar pacífico O homem Justo espera Sossegado O nobre Momento Da morte E era só isto Pode um espírito Sincero Acreditar na duração Destes amores Exaltados Feitos de sensibilidade E de martírios Que não têm O dever por base E têm a traição Por origem E por dois ou três anos Mais que esta aventura Continuaria Tinha eu O direito De ir quebrar O destino De outra Dela Pobre rapariga Que o amava Que edificava A sua vida Sob o coração dele Que se preparava Para ser no lar E para sempre A presença da graça E a consciência viva Não Isto não podia ser Mas por outro lado Era justo Que eu Tendo sacrificado Por ele tudo Desde o pudor Intimo Até a honra social Fosse agora Arremessada Como uma luva velha Eu que tinha sido tudo Quando se tratava Da sua imaginação Não seria nada agora Porque se tratava Do seu interesse Não me exilara Eu por ele Do paraíso doméstico Por ele Não renunciara Às alegrias pacíficas Da vida E à sublime esperança De uma morte digna Como eu tinha Sacrificado por ele A honra de um homem Não poderia ele Sacrificar por mim As esperanças romanescas Duma criança Era justo Ter-me trazido Enganada Envolvida Como num arminho Nas aparências Do amor Ter-me conduzido Com os olhos vendados Atraída Suspensa do ritmo Dos seus passos A um lugar perigoso A uma situação Intolerável E chegando aí E dizer-me Adeus agora Eu vou para a felicidade Tu fica Mas cuidado Para trás Não podes voltar E se teres um passo Para diante Vais abismar-te Na infâmia Não Isto não deve ser O amor Não é uma criação literária É um fato da natureza Como tal Produz direitos Origina deveres E os direitos do amor Não os abdicam Pois que Por causa da outra Hei de dar também A consideração Às lágrimas Que choraram Dois olhos alheios Que nunca vi Que estão a duzentas Léguas da distância E não hei de apiedar-me Das minhas lágrimas Que escorrem aqui Na minha face E que eu aparo Na tremura Das minhas mãos És casada Dizem-me O quê? Porque perdi mais Devo ser atendida menos? Eu Que vivo quase fora do mundo Sem estar ligada A nenhuma destas Coisas superiores Escamparam a vida Suspensa sobre a morte Por um leve fio Por este amor único É por isso Que eu devo ir Com as minhas mãos Quebrar esse fio Quebrar esse amor Há algum direito humano Que exija isto de mim? Há alguma piedade Que o veja friamente? Há alguma consciência Que o justifique? Se há Essa consciência Que poderia ensinar A serem duros O rochedos do mar Mas meu primo Tudo isto é aqui Neste papel Que eu lhe escrevo Porque na realidade Eu não podia lutar Com ela Ela era a missa Acabia de ser esposa Em mãe Vencia tudo Elevava-se sobre as velhas Afeições Sobre os velhos erros Como a imagem da virgem Sobre o globo Feito de barra e de lama Onde se enrosca a serpente Nem tentei lutar E foi por esse tempo Que recebi uma carta Em que ele me dizia Parto para Portugal Que vinha a fazer? O que era? Vinha a despedir-se de mim? Vinha a ver as minhas agonias? Vinha a consolar-me? Vinha a convencer-me? Vinha de novo Dar-se cativo ao meu amor? Vinha Nem ele mesmo sabia mais nada Parte 5 Ritmo Lascou A primeira vez que o vi Foi em minha casa O conde Estava então em Bruxelas Era noite E na minha sala de música Achavam-se reunidas Algumas pessoas A marquesa de Velha legitimista Que fora a graça Da corte toureira De D. Miguel O visconde de Moço insignificante E vagamente loiro Que eu acolhia bem Porque a sua irmã Que morrera Fora a minha amiga íntima A minha confidente de colégio Viera também A viscondeça de Pequenita criatura Petulante e mediúcre Que tinha a graça De ter 20 anos Junta com a desgraça De os não saber ter E cuja especialidade Era o querer parecer Profundamente perversa Quando era apenas Perfeitamente Incaracterística Mas ao pé de mim Sentado num sofá E com um abandone asiático Estava um homem Verdadeiramente original E superior Um nome conhecido Carlos Fradique Mendes Passava por ser Apenas um excêntrico Mas era realmente Um grande espírito Eu o estimava Pelo seu caráter impecável E pela feição violenta Quase cruel Do seu talento Fora amigo De Carlos Baudelaire E tinha como ele O olhar frio Felino Magnético Inquisitorial Como Baudelaire Usava a cara Toda rapada E a sua maneira De vestir De uma frescura E de uma graça singular Era como a do poeta Seu amigo Quase uma obra de arte Ao mesmo tempo Exótica e correta Havia em todo O seu exterior O que quer que fosse Da feição romântica Que tem o satã De Aris Schäfer E ao mesmo tempo A fria exatidão De um gentleman Tocava admiravelmente Violoncelo Era um terrível Jogador de armas Tinha viajado No oriente Estivera em Meca E contava Que fora cursário grego O seu espírito Tinha um entrevisto Profundo E que fazia cismar Fora eu o que dissera Da pálida duquesa De Móni Ela A la betise melancolique De um anjo O imperador Citava muitas vezes Este dito Como sendo Conjuntamente A crítica profunda De uma fisionomia De um caráter Carlos Fradique Tinha por mim Uma amizade Elevada e sincera Chamava-me Seu querido irmão Conhecia-me Desde pequena Andara comigo Ao colo Em Paris Tornou-se célebre Era o que se poderia Chamar Um filósofo Do boulevard Tinha sido L'ami de coeur De Rigolboche E quando Ela rompeu Por se ter Apaixonado Por Capul Carlos Fradique Deixou-lhe no álbum Uns versos Quase sublimes De um destem cruel De um cómico Louvre Uma espécie De dias Irae Do dandismo Prometia a Rigolboche Que quando Ela morresse Ele velaria Para que ainda Além do túmulo Dela Vivesse no chique Sentindo Paris Na sepultura Alguma das estrofes Que ele traduziu Para mim E que depois Se publicaram Fizeram sensação E escola E eu Que ainda te amo Ó pálida canalha Que sou gentil E bom Fartei enterrar Numa mortalha Talhada a Benoitum Irei à noite Como a Rê-la-Rif Vênus do Macadam Fazer sentir Ao pó Do teu esquife Os gostos Do cancã E no tempo Das cursos Pelo verão Assim Assim tu juro Eu Irei Dar parte À tua Podridão Se o gladiador Venceu Eram dez horas Carlos Fradique Com uma voz Impassível Quase Lânguida Contava as situações Monstruosas De uma paixão Mística Que tivera Por uma negra Antropófaga A sua veia Naquele dia Era toda grotesca A pobre criatura Dizia ele Notava os cabelos Com um óleo Asqueroso Eu o seguia A pelo cheiro Um dia Exaltado De amor Aproximei-me Dela Arregacei A manga E apresentei-lhe O braço Nu Queria fazer-lhe Aquele mimo Ela cheirou Deu-me A dentada Levou Um pedaço Longo De carne Mastigou Lameu Os beiços E pediu Mais Eu Tremia De amor Fascinado Feliz Em sofrer Por ela Sufoquei A dor Estendi-lhe Outra vez O braço Ó senhor Fredique Gritaram Todos Escandalizados Com a invenção Monstruosa Comeu Mais Continuou Ele Gravemente Gostou E pediu Outra vez Falava Com um sorriso Fino Quase Beatífico Nós Íamos Revoltar-nos Contra a Cruel Excentricidade Daquela História Neste momento Vi à porta Da sala Trêmula Com um grande Espanto Nos olhos Chamando-me Baixo A minha Criada Betty Fui Ela tomou-me Pela mão Foi-me Levando E no corredor Olhando Com receio Abrindo-lhe Um grande Pasmo Os braços Disse-me Ao ouvido É ele Encostei-me Desfalecidamente À parede Sentindo Parar O coração Betty Com passos Discretos Foi abrir A porta Do meu Toalete Entrei De pé Junto De uma mesa Extremamente Pálido Estava ele Apertei as mãos Sobre o peito Fiquei imóvel Suspensa Ele caminhou Para mim Com os braços Abertos Para me envolver Eu deixei-me Cair aos seus pés E calada Beijei-lhe os dedos Ele tinha Ajoelhado Comigo E com as mãos Enlaçadas Os olhos Confundidos Jurávamos ambos Eu só dizia Num murmuro De lágrimas Há tanto tempo Minha senhora Minha querida menina Dizia Betty Da porta E aquela gente Santo Deus Que há de dizer Eu não a escutava Foi ele Que disse Sorrindo Tem razão Betty Tem razão É necessário Voltar à sala E deu-me o braço Entramos Ele grave Eu meio desfalecida Abstrata Com os olhos Marjados de lágrimas E com um sorriso Vago nas feições Disse o nome De Captain Ritmo E a sua antiga Amizade com o conde Vi a marquisa Sorrir levemente E voltando-me Para Ritmo O senhor Carlos Fredica Disse o antigo pirata Os dois homens Apertaram a mão A senhora condensa Lisonjeia-me Extremamente Eu fui apenas Cursário Disse Carlos Sentei-me Sentei-me ao piano Acordando A fugir O teclado Assim O via bem Ritmo A luz Envolvia-o Estava mais pálido O seu rosto Apresentava Linhas mais graves A testa A testa tinha perdido A sua pureza Havia uma ruga estreita E funda Que a dominava Fredica continuava falando Agora fazia a crítica Das mulheres do norte A irlandesa Dizia ele Tem mais que nenhuma mulher A graça Sobretudo A que vive junto Dos lagos A melhor religião A melhor moral A melhor ciência Para um espírito feminino É um lago Aquela água imóvel Azul Pálida Fria Pacífica Dá Um extremo repouso à alma Uma necessidade De coisas justas Um hábito De recolhimento E de pensamento Um amor Da modéstia Das coisas íntimas O segredo De ser infinito Sendo monótono E a ciência De perdoar Exige na mulher Com quem casar Que tenha as unhas Rosadas e polidas E um ano De convivência Com um lago Eu vi Ritmo Corar de leve E torcer Nervosamente O bigode Pelo lúcido Instinto Da paixão Compreendi Que aquela glorificação Dos lagos E os ocultos Pensamentos De Ritmo Havia uma afinidade Lembrou-me A revista De Longchamp Os louros Cabelos Irlandeses De Miss Sean E voltando-me Para Carlos Fradique Meu caro amigo Um pouco Do seu Violoncelo Sim? A sala Abria Sobre os jardins A plácida Respiração Do vento Fazia arfar As cortinas Carlos Fradique Começou A tocar Uma balada Das margens Do mar Do norte De um encanto Singularmente Triste Triste Sentia-se O chorar Das águas O fierico Correr Das ondas O compassado Bater Do remos De um pirata Norvégio A fria lua Eu tinha ido Com ritmo Para junto Da varanda E enquanto A pequena Melodia Suava Nas cordas Do violoncelo Lembrava-me As antigas Cosas Do meu amor O ceilão As noites Silenciosas Em que ele Me jurava A verdade Da sua paixão E a voz Do mar Parecia Uma afirmação Infinita Lembrava-me Os terraços De malta Batidos Da lua As moitas De rosas De clarence hotel Os pratos Suaves De ville D'avry Via-o Frido Pálido Sob as Suas almofadas Via-o A bordo Do romântico Comandando As manobras Da fuga Chorando Os desastres Do amor E estas memórias Embalavam-se No meu cérebro Confundidas Com as melodias Do violoncelo Ao outro dia Eu devia Encontrar-me Com ele Nessa fatal Casa Número Fui como sempre Toda vestida De preto Envolta Num grande velo Estava Extremamente Pálida Palpitava-me O coração De susto Era aquele O momento De transe Eu decidira Ter com ritmo Uma explicação Clara Definitiva Sem equívocos Uma palavra Que ele dissesse Seca ou indiferente Um gesto Impaciente E eu considerar-me Ia como abandonada Isilada Da vida Retirava-me Para um chalet Da Suíça Ou para Jerusalém Ou para a melancolia De um claustro No sul De França Tinha determinado Assim A solução Do meu destino Quando cheguei À casa Número Ele não estava Ainda Fiquei ali Muito tempo Imóvel Numa cadeira Os ruídos Da rua Chegavam-me Como no fundo De um sonho A sala Tinha uma luz Esbatida Através dos vidros Fostos Como os globos Dos candeeiros Eu sentia Aquela impressão Indefinida Que nos vem Quando estamos Durante muito tempo Num lugar Sossegado e triste Olhando o silencioso Cair da chuva De repente A porta Esmiúdo Ou semente Ele entrou Vinha do campo Tinha colhido Para mim Um pequenino Ramo de flores Miúdas das cebes Veio apoiar-se Nas costas Da minha cadeira E deixou-me Cair no regaço Depois Falando-me baixo Junto da face Andei todo o dia A pensar em si À travers Não respondi E com os olhos Errantes Nas cores do tapete Desfolhei cruelmente As pequeninas Flores dos pratos Tinham Contentamente Amargo Em torturar Aqueles delicados seres Que vinham dele E que me pareciam Terem dele Aprendido a mentir Pensei constantemente Em si E o passeio Foi encantador Repetiu com uma voz Docemente insistente Eu ergui os olhos Para ele Responda-me Sabe mentir Mas, meu Deus Disse ele Afastando-se Parece que me quero Hoje mal Minha querida filha Não respondi Mas o meu regaço Estava coberto De flores mutiladas Ele então Ajoelhou ao meu lado E tomando-me as mãos Espreitando os meus olhos Impassíveis Ficou esperando Numa contemplação Amante e paciente Que eu quebrasse Aquela imobilidade Eu sentia Todo o meu ser Pender para ele Numa atração Insensível Mas dominava-me Até que por fim Ele ergueu-se Lentamente Arremessou o corpo Para um sofá E ele ficou Como refugiado Folhando o volume De mousse Que estava sobre a mesa Levantei-me Tirei-lhe Arrebatadamente O livro das mãos Sabe o que é? Não o compreendo E é necessário Que me diga Mas francamente Claramente Sílaba por sílaba O que tem? Não me ama É claro Escusa de protestar Viu logo Pluton das primeiras cartas Que me escreveu De Londres E agora Vejo pelo seu olhar As suas menores palavras O seu silêncio até Há uma coisa qualquer Não sei qual Mas há A verdade é que me abandona Que me não ama É necessário Que se explique Isto não pode ser assim Sofro Se soubesse Chorei toda a noite E recomecei a chorar Diante dele Com soluços Que me quebravam Ele tinha-me tomado as mãos E dizia-me baixas coisas Mais tocantes Em que havia As ternuras do amante E as consolações do amigo Afastei-o de mim E comprimindo o pranto Não Não É necessário Que me diga Claramente tudo Eu não sei O que te quero perguntar Ou não me atrevo Talvez Mas tu sabes O que me deves responder Diz-me a verdade Ele cruzando os braços Respondeu-me Com uma extrema placidez Mas Minha querida amiga A verdade É que as ilusões Do seu espírito São a nossa desgraça Não é culpa sua Sei É uma fatalidade Do caráter feminino É-lhes insuportável A serenidade Na vida pacífica Procuram romance No romance Procuram a dor É necessário Que esses pequeninos E graciosos crânios Tenham sempre a honra De cobrir uma tempestade Que quer então Que lhe diga Não vim a Portugal Espontaneamente Não tenho encontrado Sempre ao meu lado O meu amor Fiel como um cão Que mais quer Acha-me reservado Diz E se eu tivesse As violências do hotel Achava-me de certo ridículo De resto Sábio bem Amo-a Digo-lhe aqui Sentado num sofá De sobre casaca Em uma casa Que tem um número Para a rua E vou daqui a pouco Num cupê Jantar Jogar talvez O xadrez Vestir Quem sabe Uma robe de chambre É lamentável Tudo isto Bem sei E é por isto Que não tem confiança Em mim E diga-me francamente Se eu estivesse aqui Nos paroxismos de Antony Ou tivesse uma toalete Veneciana Ou se isto fosse Uma abadia feudal Ou se eu partisse daqui Para conquistar Jerusalém Diga-me Tinha mais confiança Tinha mais confiança Tudo isto Não quer dizer nada Oh Minha querida amiga A sua querida amiga Interrompi Nada mais pede Que um coração Franco e reto São tudo pois Imaginações minhas Não há nada Que nos separe Pois bem Vou dizer-lhe uma coisa E juro-lhe Que é irremissível Juro Que o digo Com toda a frieza Do meu juízo Sem exaltação E sem paixão Com um discernimento Mais livre O cálculo Mais positivo Mas meu Deus Diga Esta resolução Aceita Uma resolução E o que envolve ela Envolve a única coisa possível A única que me fará Crer em si Com a mesma fé Com que creio em mim Aceita Mas como não hei de aceitar Pois bem Comecei eu E tomando-lhe as mãos Disse-lhe junto da face Numa voz ardente Como um beijo Fujamos à manhã Ritmo-lhe empalideceu Levemente E retirando devagar As suas mãos Dentre a pressão Das minhas E sabe que é uma coisa Irreparável Sei Ele sentara-se Com os olhos Sobre o tapete E eu no entanto De pé junto dele Com a minha mão Pousada sobre o seu ombro Dizia-lhe Como num murmúrio De um sonho Pensava nisto Há um mês Vamos para Nápoles Vamos para onde quiser Adore-te É como uma pessoa Que se deixa adormecer Adore-te E quero viver contigo Pousa-lhe a mão Sobre a testa E liguei-lhe a cabeça Para ver a resposta Dos seus olhos Estavam serrados De lágrimas Meu Deus Ritmo Tu choras Não Não Minha querida Estava pensando Em minha mãe Que não torno Talvez mais a ver Acabou-se Amo-te Amo-te E Avante E tomou-me nos seus braços Jardentemente Como se lando Um pacto eterno Parte 7 Fui logo para casa Chamei precipitadamente Betty Betty Disse eu Fechando a porta do quarto Betty Depressa Quero dizer-te uma coisa Não me digas que não Santo Deus Sossegue Descanse Minha querida menina Jesus Como vem pálida Betty É uma coisa irreparável Devia ser Foi pensada A sangue frio Vês como estou tranquila Sem exaltação Sem nervos É uma resolução digna Betty Não me digas que não Mas Minha rica senhora Não se podia voltar atrás Demais Sou feliz assim Tão feliz Tão feliz Bem feliz Ao menos Doidamente E se não fosse assim Morria Mas e então Fugimos amanhã Ela estremeceu toda Deitou-me um grande olhar Em que apareciam lágrimas E sufocada Com as mãos juntas E eu Atirei-me aos seus braços Pois havias de ficar Betty Tu vens connosco Betty E correndo pelo quarto Abriu os guarda vestidos Tirando roupas Batendo as palmas E gritando Arranja Betty Arranja tudo Depressa Arranja Arranja Mandei pôr a cales Eram quatro horas Desci ao cheado E alegre Triunfava A minha vida Aparecia-me larga Cheia Esplêndida Coberta de luz Entrei nas mudistas Olhei Escolhi Comprei Com impaciências de noiva E recados de conspirador Apertei a mão A algumas amigas Partes Perguntavam-me Para a França Com a guerra Não há guerra E havendo Não é interessante Ver matar Prussianos À porta do Sasseti Encontrei Carlos Fradique Sabe que parto amanhã Disse-lhe eu Sabe que parto hoje Respondeu-me Ia lá Apertar-lhe a mão Mas é inesperado Isso Vai para a França Para quê? Ver os campos De batalha ao luar Ou os achotes Deve haver atitudes De mortos Muito curiosas Mas vai de balde Não há guerra É positivo Por isso eu vou Para a Itália Vai para a Itália Mas então Ah Vai para a Itália Minha pobre amiga Quem sabe Se isso devia ser Em todo caso Em qualquer parte Ou feliz Ou triste Para a consolar Ou para fazer um trio Com o meu viloncelo Sociou Adesso E sempre Apertou-me a mão Não sei porquê Aquelas palavras Deram-me uma sensação triste Quis ir ao aterro A tarde caía A água tinha Uma imobilidade luminosa Do outro lado Os montes estavam esbatidos No vapor azulado e suave Sobre o mar Havia nuvens inflamadas De uma cor fulva Como no fundo De uma glória Algumas velas Passavam rosadas Estocadas da luz Sentia-me vagamente Melancólica O rio Aquelas casas triviais Todos aqueles aspectos Que eu conhecia Que eram para mim Até aí Quase indispersivos Apareciam-me Pela última vez Que os via Com uma afeição simpática Tive uma saudade Piegas Daqueles lugares Quis sorrir Escarnecer Mas a verdade Era que aquela paisagem O pesado hotel central O terraço De Bragantes Hotel A grosseira e escura Rua do Arsenal Todas essas coisas O céu estava ainda pálido Uma senhora passou Só a pé Levando uma criança Pela mão Era uma mulher Nova e distinta Parecia feliz O pequenino Noiro Gordo Ria Parrava Naquela linguagem Misteriosa e doce Que é O que ficou ainda Na voz humana Do ABC do céu Como seria bom Ser assim Uma mulher pacífica Com um equilíbrio Suave no coração Uma toalete fresca O amor Das coisas justas E um filho pela mão Se eu fosse assim Seria alegre Amável Passearia Daria bombons Ao meu pecarruxo Traloia Vestido de cores leves Com uma flor no cinto Conversaria com ele E à volta Depois do cansaço Do meu passeio Amaria a tranquilidade Da minha vida Ele Adormeceria Sobre o sofá A janela Estaria aberta Grandes borboletas Brancas Voariam-lhe Volta do cantieiro Eu Ajoelhada Procuraria Despilo Sem o acordar Cantando baixo Em segredo Uma melodia Durmente de Mozart E no entretanto A pena do pai Ranjaria A um canto Sobre o papel Ó perfumados Paraísos da vida Como eu me afasto De voz Assim pensava Quando cheguei a casa No meio do meu quarto Estavam fechadas Afiveladas Sobrepostas As minhas malas Ao pé Uma grande pele Apertada na sua correia Tudo estava pronto Devíamos partir Na manhã seguinte As minhas ideias Simples de bandaram Sentia um extremo Desejo de liberdade De mares abertos De países Tensos e distantes Que se atravessam Ao galope da posta Ou na velocidade De um vagão Era noite Não pedi luz Não pedi luz O luar entrava No quarto Através das árvores Do jardim Sentei-me à janela A minha situação Apareceu-me então Com o prestígio De um belo romance Mil imaginações E fantasias Cantavam no meu cérebro Sentia-me à entrada De uma vida De perigos De ecstasias De glórias Via-me na tolda De um paquete Entre os perigos De um naufrágio Ou numa serra espessa Por um grande luar Numa companhia De contrabandistas Que cantavam à virgem Ou no silêncio De uma caravana Escoltada de beduínos Acampando-o No monte das oliveiras De fronte de Jerusalém Percorreria a Itália Entraria nas cidades Ao galope dos cavalos Ao acender o gás Quando a multidão Enche os cursos Entre as fileiras De altivos palácios Da renascença Via-me em Nápoles Na baía Por um doar calmo Dormindo sobre as vinas Em Inxia Ou na frescura Das grutas do pausílipo Onde ainda choram As naiades A porta Abriu-se de repente Um criado Entrou com uma carta Não vi a letra Do envelope Não olhei sequer Mas sentia Veio luz Era verdade Era da ritmo Tive a longo tempo Na mão Incrédula Trémula Pulei em cima Da pedra Numa com sol Fui olhar-me ao espelho Vi-me pálida No entanto A carta atraía-me Parecia-me que luzia Sobre o mármore branco Tomei-a Pesei-a Sentir-lhe o aroma E devagar Cansada Suspirando Com os braços Bregados ao peso dela Fui-a lentamente abrindo Parte 8 Transcrivo textualmente Essa carta terrível Querida Tenho aqui no meu quarto Diante de mim As minhas malas Fechadas e afiveladas Tenho o meu passaporte É verdade Não te esqueças De tirar o teu Escrevi a minha mãe Escrevi a um amigo querido Que vive na intimidade Da minha vida Por isso Bem vejo que te escrevo Na austera firmeza Da tua resolução Sou só O meu destino Tenho aqui Preso na minha mão Como um pássaro E como uma luva Posso posá-lo Sobre a toda Num paquete Pô-lo numa mesa de jogo Em cima de uma carta Colocá-lo na ponta De uma espada Ou fechar-te-o na mão E dar-te-o Mas tu Nas condições da tua vida Tens um lugar definido No mundo Limitado e circunscrito Estás presa Por um anel de casamento A uma ordem de coisas A um certo número de leis E és na vida Como um navio Ancorado no mar Por isso É justo Que antes de te separares Violentamente Do teu centro legítimo Eu Que tenho a experiência Das desgraças Das viagens E do espetáculo do mundo Te digo algumas palavras Que se não me tornarem Mais amada ao teu coração Tornar-me-ão Mais estimada Ao teu caráter Fias-te demais No amor Minha doce amiga Abstraio neste momento De mim Da minha honra E da minha fidelidade Falo no amor Leio ao mistério Do símbolo Força natural Ou invenção literária Fias-te demais No amor Aquele amparo superior Aquele apoio Sólido e protetor Que todo o espírito Procura no mundo E que uns acham Na família Outros na ciência Outros na arte Tu pareces querer Encontrá-lo Somente na paixão E não sei se isso é justo Se isso é realizável Creio que te fias demais No amor Ele não constrói nada Não resolve nada Compromete tudo E não responde Por coisa alguma É um desequilíbrio Das faculdades É o predomínio Momentâneo E efêmero Da sensação Isto basta Para que não possa Repousar sobre ele No destino humano É uma limitação Da liberdade É uma diminuição Do caráter Especializa Circunscreve o indivíduo E é uma tirania natural É o inimigo astuto Do critério Do arbítrio E queres que tenha Esta base A tua situação na vida E queres na estabilidade Do amor Tu Sim É possível Enquanto ele viver Do imprevisto Do romance E do obstáculo Enquanto necessitar Do cupê De estores cerrados Mas logo Que entre num estado regular Que se estabeleça Definitivamente Para durar Que se organize Que se economize Extingue-se trivialmente E quando quer conservar-se Tem a miséria De se assemelhar Às chamas pintadas De um inferno De teatro E então Desde o momento Em que o amor desaparecesse Que razão de ser Tinha a tua vida E que justificação Tinha que dar de si O teu incoerente destino Ficavas Sem uma situação definida Tudo o que era vedado Ou pelas forças Das leis sociais Ou Pela altivez Da tua honra Recuar Para as coisas legítimas Arrepender-te Era impossível O arrependimento É um fato católico Mas não é um fato social Continuar a persistir Em viver pelo amor Era um equívoco Hipócrita E poderias um dia Encontrar-te a viver Na libertinagem Imaginas hoje Que o amor É uma única tendência A única preocupação Da vida Não É apenas uma ideia Dominante Na tua natureza Há outras exigências Que hoje Não sentes Chamarem dentro de ti Porque tenhas sido Plenamente satisfeitas No meio legítimo Em que tens vivido Mas quando mais tarde Estiveres retirada De tudo Fechada no amor Como numa cuncha Sentirás então Amargamente Que te falta O que quer que seja Que a sociedade A opinião O centro de amizades O ranque As consolações Incomparáveis Que dá à estima Dos que nos saúdam E o não encontrar Então no mundo O teu lugar Elegante Aveludado Agaloado Emplumado E croado Dar-te-á A sensação Do abandono E as consolações Que então te quiser Administrar o amor Pela sociedade Que te falta Encontrarão Aos teus olhos O mesmo tédio Que encontrariam agora As consolações Da sociedade Pelo amor Que te fugisse Uma mulher Que foge Com o seu amante Só pode ter um lugar No demimundo Ou então Um lugar equívoco Nas salas Quando é célebre Por um talento Ou por uma arte Ora Tu não quererás Ir para a Itália Frequentar em Nápoles Madame de Salomé Nem quererás Cantar num teatro Nem cometer As inconveniências De escrever um livro A viver modesta Tens de viver triste A viver radiante Tens de viver humilhada E pensas que podes Por um ano sequer Viver na intimidade Absoluta E no segredo O segredo O refúgio Um ninho perfumado Num quinto andar São coisas extremamente doces No meio da sociedade E das relações do mundo A publicidade oficial da vida Dá então um encanto estranho Àqueles momentos de mistério Mas a perpetuidade do mistério Deve ser igual Àquela legendária tortura Da beatitude eterna Quando dois entes Se encontram Nas fatais condições Do seu procedimento Obrigados a viverem Um para o outro Um para o outro Um eternamente No segredo do outro Quando isto se não passa Na ilha de Robinson Nem entre dois discípulos De sede o impone Nem entre dois desgraçados Cheios de fome Mas numa cidade Ruidosa e viva Entre duas pessoas Positivas e educadas Pelo segundo império E que têm As complacências do luxo Cria que deve ser amargo E depois pensa A nossa vida Arrastar-se-á Tristemente De país em país Sem um centro amado Sem uma família Sem um fim Não teremos Nem durante a existência Nem no grave momento Da morte A serenidade De quem é justo A nossa vida Será como A das sombras românticas De Paulo e Francisca De Rimini Levadas pelo vento Contraditório Morreremos Enfim Como dois seres Estéreas Que nada criaram E que não têm Quem fique na terra Como a herança Do seu caráter E quando todos Pelos seus filhos Ganham a única Justa imortalidade Nós somente Seremos mortais E para nós Mais do que para ninguém Será terrível A lembrança do fim Perdoa-te Escreva estas coisas Mas fiz o meu dever E agora Posso livremente Insuspeitamente Dizer-te Que me sinto feliz E que o momento De amanhã Quando virmos Desaparecer a terra E nos acharmos sós No infinito mar Será para mim Tão belo Que só por ele Julgarei justificada A minha vida Quando acabei De ler esta carta Sentei-me maquinalmente Diante das malas Com os olhos fixos Como uma idiota Abri uma gaveta Tirei Não me recordo Que pequeno objeto De renda E tornei a fechar Com um movimento automático Núbre E a ausência absoluta Da consciência e da vida Chamei Betty Betty Que horas são Bomzinho a senhora Dá-me água Tenho sede Dá-me água Com limão Quando ela saiu Fui encostar a cabeça À vidraça A olhar o movimento Ondeado e lento Da ramagens escuras A lua apareceu Margelada Betty entrou Betty Disse-lhe-o Numa voz dormida Sabes Tenho medo De morrer doida Ela olhou-me E viu no meu rosto Uma tal expressão De angústia Que me disse Que tem Meu Deus Que tem Chore Minha rica menina Chore Não posso Não posso Eu morro Vem para o pé de mim Betty Meu Deus Quer se deitar Diga Irguendo os olhos E as mãos Numa imploração Cheia de dor De desespero Deus me leve Para si Ai Nada disto era Se a mamã Fosse viva Minha senhora Começou a chorar Eu olhei-a Com uma grande aflição Senti os olhos úmidos Os soluços Sufocaram-me E arremessando Aos seus braços Chorei 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 Amargamente Chorei cruelmente Chorei pela saudade Chorei pela traição Chorei pelo meu passado Legítimo Chorei pelos encantos Dos meus pecados Chorei por me sentir Chorar Parte 9 Sosseguei Lentamente Não lhe direi que o amo Só lá lhe direi O que sofro Eu mesma saí ao corredor E do alto da escadaria Silenciosa Aluminada Por um grande globo fosco Chamei um criado André Imbecil e indiscreto E atirei-lhe o bilhete Lacrado Dizendo-lhe Leve esse bilhete já Vá numa carruagem E indiquei-lhe a casa E indiquei-lhe a casa de meu primo Ritmo Ele estava hospedado lá Vim sentar-me à janela Do meu quarto Vim um aroma suave Do jardim O luar As grandes sombras Tinham repouso romântico E triste Lentamente A minha desgraça Começou parecendo-me inteira Nítida Em promenores Numa grande síntese Como se fosse um mapa Eu era traída Aos 23 anos Com todas as inteligências Da paixão Com todos os delicados Prestígios do luxo Era traída Era traída Sentia então Pela primeira vez A presença do ciúme Esse personagem Tão temido Tão cantado Nas epopeias Tão arrastado Pela rampa do teatro Tão conhecido Da polícia correcional Tão cruel Tão ridículo Tão real Viu Conheci-o Sentia o seu contacto Irritante E mordente Como um corrosivo A sua argumentação Miúda Jesuítica Implacável Sanguinária Todo o seu processo De ação Que torna de repente O coração mais puro Tão imundo Como a toca de uma fera Sentia o mais cruel Dos ciúmes todos Aquele que se define Que diz um nome Que desenha um perfil Que nulo mostra O nosso inimigo Que nos enche as mãos De armas Que nos obriga A avançar para ele Eu sentia No meu ciúme Um ponto fixo Ela Era ela A outra Lembrava-me Confusamente Tinha cabelos louros Finos Espalhados Uma nuvem de ouro Esfiado Eu tinha a vista Em Paris Vestida de roxo Na revista De longo chão O seu olhar Era franco Os homens Deveu encontrar Nele O que quer que fosse Que prometia Um destino pacífico Que secreto encanto Irradiaria Da esbelta fraqueza Do seu corpo Era a simplicidade Era a inteligência Era a ciência Das coisas do amor Como eu ardia Por a conhecer E não sabia nada dela Senão que era irlandesa E que se chamava Miss Sean Ah sim Sabia outra coisa Que ele a amava Conheci-la Conheci-la Mas como? Podia ser Pelas suas cartas De certo Ela devia pôr nelas Toda a sua íntima personalidade Era loira Era inglesa Por isso raciocinadora Devia escrever pacificamente Sem sobressaltos E sem inspirações Da paixão Nas suas cartas Provavelmente Desviava o seu coração Eu conheci-la e ia bem Se as lesse Eu saberia Ao estado de espírito Da ritmo A marcha da sua paixão Pelas cartas dela Devia lê-las Era necessário pedi-las Roubá-las Comprá-las Eu sei Mas era necessário Lê-las Para pensar assim Eu nenhuma prova tinha De que ele recebia cartas dela Mas tinha a certeza Que elas existiam E que o seu coração Estava cheio delas Quis serenar Pacificar-me Dormir Deitei-me O meu pobre cérebro Estava numa vibração Tempestuosa Era como numa tormenta Em que vêm à superfície Da mesma vaga Os destroços Do naufrágio E as flores da alga No meu espírito revolto Surgiam do mesmo Redmoinho As coisas graves E as recordações fúteis As minhas dores E as minhas fantasias Os desastres Do meu amor E ditos De óperas cómicas Sentia a chegada Da febre Chamei Betty Betty Não posso dormir Não sei que tenho Quero dormir por força Quero amanhã Todas as minhas facultades Em equilíbrio Se não durmo Estou perdida Endoideço Dá-me alguma coisa Mas o que minha senhora Olha Dá-me aquela bebida Que davam à mamã Nas insónias A que tu tomas Quando tens dores Tens Quer ópio Não sei Água ou piada Vinho ou piado O que quer que seja Foi o doutor Que me disse Minha querida menina Eu tenho ópio Uma gota Num copo d'água Eu sei Talvez lhe faça mal Dá-me O doutor disse-me ontem Dá-te pressa Bebi Era água ou piada Creio Não sei Parece-me que adormeci logo E lembro-me que durante o sono Sentia-me encaminhar Incessantemente Num movimento perpétuo Que afetava Todas as formas Ora lento e pacífico Como um passeio Sob a alameda Ora rápido Volteado E era a valsa de gonô Que eu dançava Ora soleno e melancólico E era o enterro Que eu acompanhava Ora cortante Descorregadio Veloz E era em Paris E era no inverno E eu patinava Sobre a neve Acordei de manhã Serena e decidida Mandei por um copi Saí Fiz parar à porta Do meu primo Eram duas horas da tarde Eu sabia Desde essa manhã Que Ritmo Estava com ele Em Belas Subi Apareceu um criado Português Luís Que eu conhecia Um imbecil Atrevido Para o ganho Discreto Pelo medo Mister Ritmo Saiu Senhora Condessa Jaque Foi com ele Senhora Condessa Jaque É um criado Antigo De Ritmo Luís Leva-me ao quarto De Mister Ritmo Ao abrir a porta Do quarto Estremeci Sentia-me humilhada Fui rapidamente A uma secretária Revolvi as gavetas As pequenas papeleiras Numas cartas Apenas cartas Indiferentes Irritada Abri as cômodas Espalhei as roupas Procurei nos baús Nas malas Nos bolsos Ergui o travesseiro Tremia Arquejava Era uma busca Inquisitorial Frenética Desesperada Infame Luís Disse o baixo Luís Tens vinte libras Tens cinquenta Mas minha senhora Este senhor Onde tem as suas cartas? Tens cem libras Estou-te tudo estúpido Onde tem ele as cartas? Ele Oh minha senhora Disse o criado Com uma voz lamentável Eu não sei Não tens visto? Não tem uma secretária Uma papeleira Uma carteira? Tem Tem uma carteira De marroquim Terá-la consigo Anda cheia de carros Cartas Levou-a de certo Nunca a deixa Saí Desci a escada Correndo Fugindo daquele desastre Daquela vergonha Daquelas confidências Atirei-me para o fundo Da carruagem A casa Gritei Tinha fechado os estores Soluçava Sem solucar Betty Betty Clamei logo no corredor Ela apareceu Correndo Betty Disse eu vivamente Fechando a porta do quarto Diz-me Aquela água com ópio Não faz mal Porquê? Sentes-se doente? Não Estou bem Não faz mal? Nenhum Juras? Juro Mas Jura sobre estes Santos evangelhos? Oh senhora Mas porquê? Juro Mas porquê? Tens ópio Dá-me Quer dormir? Não Ela olhou-me Fez-se extremamente pálida Mas senhora condessa Que quer isto dizer? Dá-me Dá-me Betty Pensas que me quero matar? Ela Calou-se Oh doida Disse eu rindo Se me quisesse matar Não te o pedia Mas sou feliz Passaram-se outras coisas Vês-tu? Não Te as digo Mas sou feliz Sabes o que é? É que me vou logo encontrar com ele E com voz mais baixa Como envergonhada É às dez horas E vês-tu Queria dormir Para não esperar Oh minha senhora Não lhe vá fazer mal De resto eu dou-lhe O frasco de ópio Está aqui nesta gaveta do lavatório Não lhe faça isto mal Meu Deus Não, não Minha Betty Ah Está na gaveta Bem São duas gotas Sim Não me faz mal Estou tão contente Olha Até nem quero dormir Fica aqui a conversar comigo São cinco horas Para as dez pouco falta Não custa esperar Está então naquela gaveta Ou frasco Bom Sabes Betty Sou feliz Não quero dormir Conta-me uma história A pobre criatura Vendo-me alegre Sorria Eu entretanto Tinha os olhos fitos Na gaveta do lavatório Betty falava Falava Eu ouvia as suas palavras Sem compreender Como se houve Um murmúrio d'água Parte 10 A tarde descia No entanto E eu sentia Uma inquietação Uma angústia crescente Meu primo Não sei se poderei Contar-lhe miudamente Todos os trances Daquela noite Não o exigirá De certo Nada seria Mais terrível Do que ter de Redigir e colorir O meu crime Perdoa Uma confusão Aflita das minhas palavras E os arabescos Trémulos Da minha letra Eram 10 horas da noite Fui à casa Número Ritmo Ele estava lá Achei-o pálido E instintivamente Estremeci Conversámos Enquanto ele falava Eu olhava-o Ávidamente Examinando a sua casaca Espreitava o volume Que devia fazer A carteira Onde estavam as cartas E revolvia Com a mão úmida O bolso do meu vestido Tinha nele O frasco de ópio Era um frasco De cristal verde Facetado Com uma tampa De metal fixa As palavras De Ritmo Nessa noite Eram muito doces E muito amantes Procuravam-me Explicar-me A sua carta E palpitavam Ainda de paixão Vinham realmente Da verdade Do seu coração Era uma retórica Artificial À flor dos lábios Enganadora Como um pano De teatro Não o sabia Só as cartas Dela Me o poderia O revelar E ele Tinha-as ali No bolso Eu lia O volume Que fazia A carteira No peito Da casaca Estava ali A sentença Da minha vida A minha infelicidade Insondável Ou a imensa pacificação Do meu futuro Podia porventura Exitar Ele falava No entanto Eu tremia toda Olhava Olhava fixamente Uma coisa Uma coisa Resplandeciente E viva Podia aproximar-me Dele de repente Enfraquecê-lo Ao calor Das minhas palavras Ir levemente Astuciosamente Arbatalha A carteira Saltar Correr A tirar-me A tirar-me Para o fundo Do meu cupê E fugir Mas se ele Resistisse Se perdesse A consciência Da sua dignidade E da humilde Debilidade Do meu ser Se me sujeitasse Violentamente Se me arrancasse Outra vez As cartas Não podia ser Era necessário Que dormisse Tranquilamente Se as cartas Fossem Inocentes Simples E inexpressíveis Como eu Ajoelharia Depois Aos pés Do seu corpo Adormecido Como esperaria Com uma ânsia Feliz Que ele acordasse Que a aurora Sublima Chegaria ele Nos meus olhos Quando os seus Se abrissem Mas se houvesse Nas cartas A culpa A traição O abandono Levantei-me Ritmo L tinha ao pé De si Um copo Com água Bebi aos pequenos golos Quando fumava Eu deixei-o fumar Mas eu não sabia Como havia Deixar um momento Meu Bastante Para deitar Duas gotas D'ópio No copo Tive um expediente Trivial Estúpido Ritmo Disseu Como num teatro Como nas comédias De scribe Com uma voz Impecilmente risonha Vá dizer a Betty Que pode ir Se quiser A pobre criatura Dormiu pouco Está doente Ele saiu Ergui-me Mas ao aproximar-me Da mesa De fronte do copo Fiquei irta Suspensa Estive assim Num tempo infinito Segundos Com a mão Convulsamente Apertando o frasco No bolso Mas era necessário Eu tinha ouvido falar Voltava Sentia-lhe os passos E a entrar Tirei o frasco E Luca Precipitadamente Mordendo os beijos Para não gritar Esvaziei-o no copo Ele entrou Eu deixei-me abater Sobre uma cadeira Tremula Em suor frio E não sei porquê Sentindo-me Infinita Ternura Disse-lhe Sorrindo E quase chorando Ah, como eu sou sua amiga Sente-se ao pé de mim Ele sorriu E, meu Deus Aproximou-se Creio que sorriu E tomou o copo E com o copo na mão E sabe, disse ele Que ninguém o queria mais do que eu Se não fosse o teu amor Como poderia eu viver E conservava o copo erguido Eu estava como fascinada Vi o reflexo da água Parecia-me vagamente esverdeada Vi as centilações do cristal facetado Finalmente, bebi-o Desde esse momento Fiquei num terror Se ele morresse Meu Deus Porquê? Não se dá o óbvio às crianças Aos doentes? Não é ele A clemente pacificação das dores? Não havia perigo? Quando acordasse Eu seria tão sua amiga Tão terna com ele Para me absolver Daquela aventura imprudente Ainda que seja culpado Amado-ei Pensava eu Pobre dele Não lhe bastava Ter de dormir assim Forçadamente Num sono pesado e cruel Amá-lo-ia Culpado Traída Amá-lo-ia ainda Ele, entretanto, estava calado No sofá Com a cabeça encostada De repente Pareceu-me vê-lo empalidecer Ter uma ânsia Sorrir Não sei o que houve então Não me lembra se falámos Se ele adormeceu brandamente Se alguma convulsão o tomou De nada me lembro Achei-me ajoelhada Ao pé dele Devia ser meia-noite Estava imóvel Deitado no sofá Tinham passado duas horas Sentiu frio Vi um lívido Não me atrevia a chamar Dei alguns passos pelo quarto Em uma distração idiota Cobriu com uma manta Vai acordar Dizia eu maquinalmente Compus-lhe os cabelos Ligeiramente desmanchados De repente A ideia da morte Apareceu líquida E pavorosa Estava morto Senti Como o fim de todas as coisas Mas chamei-o Chamei-o brandamente E com tossura Ritmo Ritmo E andava nos bicos dos pés Para não o acordar Subitamente destaquei Olhei-o ávidamente Precipitei-me sobre o corpo dele Envolvi-o Gritando sufocada Ritmo Ritmo Erguiu A alucinação Dava-me uma força cruel A cabeça Pendeu-lhe inanimada Desapartei-lhe a gravata Amparei-o nos meus braços E nesse momento Senti o volume A saliência Que na sua casaca Fazia a carteira Veio uma ideia Das cartas Tudo tinha sido Pelo desejo de as ler Tirei-lhe a casaca Era difícil Os seus músculos Estavam irtos Junto com a carteira Havia outros papéis E um maço de notas de banco Ao tomá-los Os papéis e as cartas Espalharam-se no chão Apanhei-as Apertei-as na gravata branca E meti tudo no bolso Isto tinha sido feito Convulsivamente Inconscientemente Dei com os olhos Em ritmo Pela primeira vez Vi a contração mortal Do seu rosto Chamei-o Falei-lhe Estava frenética Por que não queria ele acordar? Empurrei-o Irritei-me com ele Por que estava assim? Por que me fazia chorar? Tinha vontade de lhe bater De lhe fazer mal Acorda Acorda Insensível Insensível Morto Ouvi passar na rua um carro Havia, pois, alguém vivo De repente Não sei porquê Lembrei-me que tinha esvaziado o frasco Deviam ser só duas gotas Estava morto Gritei Betty 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 Ela apareceu Arremessei-me aos seus braços Chorei Voltei para junto dele Ajoelhei Chamei-o Quis dar-lhe um beijo Toquei-lhe com os lábios na testa Estava gelada Dei um grito Tive horror dele Tive medo do seu rosto lívido Das suas mãos geladas Betty Betty Fujamos Consciência Vontade Raciocínio Podor Perdi tudo aos pedaços Tinha medo Somente medo Um medo trivial Viu Fujamos Fujamos Não sei como saí Fora da porta Vi ao longe No começo da rua Uma luz caminhar Caminhava Crescia Havia alguém Vestido de vermelho Que a trazia Parecia-me ser sangue A luz crescia Esperei A tremer Aquilo caminhava Para mim Aproximava-se Eu estava encostado À porta Na sombra Fria de pedra A luz chegou Eu via Era um padre Era outro homem Com uma opa vermelha E uma lanterna Iam levar alguém A extrema unção Amparei-me no braço De Betty E principiei a andar Sem saber para onde Como louca Seguiam-se as linhas Em que se contava O encontro Que tive comigo As quais linhas Elimino Por se a referirem A sucessos Que eu mesmo narrei E que vosso senhor Redator Já conhece A.M.C. Parte 1 Convidada a expor O que sabia A condensa disse De viva voz Com humildade E com firmeza A causa e o modo Como involuntariamente Matar a ritmo Eis as cartas Que se apodera dos criminosos Que se apodera dos criminosos Não tem por fim Vingar a sociedade Mas tem protegê-la Do contágio E da infecção Da culpa Todo o crime É uma enfermidade A ação dos tribunais Sobre os criminosos Posto que nem sempre Cesse de fato Cesse efetivamente De direito No momento Em que termina a cura Sequestrar aqueles Em que o mal Deixou de ser Uma suspeita Fisiológica E por conseguinte Uma verdade científica É fazer à sociedade Uma extorsão Que por ser Muitas vezes Irremediável Não deixa de ser Monstruosa e horrível Todo aquele Que não é pernicioso É necessário É indispensável Ao conjunto Dos sentimentos Ao destino Das ideias À aritmética Dos fatos No problema Da humanidade A natureza Do ato Que estamos ponderando As razões Que o determinaram As circunstâncias Que o revestiram A intenção Que lhe deu origem Tudo isto Nos convence De que a liberdade Desta senhora Não pode constituir Um perigo Encarcerada E entrega A ação Dos tribunais Seria uma causa-crime Interessante Escandalosa Prejudicial Restituída a si mesma Será um exemplo Uma lição E aproximando-se Da porta Correu a chave Que a fechava por dentro Abriu-a de par em par E dirigindo-se à condessa Com voz respeitosa E grave Acrescentou Vá, minha senhora Tenha mais plena Liberdade Poderia disputar-lhe A justiça oficial Não pode empecer-lhe A retidão Dos homens de bem A quem foi entregue A decisão Da sua causa O seu futuro Violentamente assinalado Pela desgraça Não pertence aos criminosos Pertence aos desgraçados Leve-lhes a malangolia Da lição Destes desenganos E permita a Deus Que perante a suprema justiça Possa os benefícios Obscuros e ignorados Que houver de espalhar Em volta de si Compensar os erros Que atravessaram O seu passado Os vestígios Da sua culpa Ficarão sepultados Nesta casa Nós abrimos-lhe passagem Para que saísse A condensa Numa palidez cadavérica Vacilava Faltavam-lhe as forças Não podia sustentar-se em pé O mascarado alto Deu-lhe o braço Ela fez um movimento Como se tentasse falar O seu rosto Contraiu-se Numa profunda expressão De dor Hesitou um momento Por fim Comprimiu os beiços No lenço E saiu Abafando uma palavra Ou estrangulando Um soluço Momentos depois Ouvimos a carruagem Afastando-se Com aquilo Que fora no mundo A condensa de W Havíamos acordado No modo De ocultar o cadáver O que se tornava Tanto mais fácil Quanto era inteiramente Ignorada A assistência Do capitão Em Lisboa Vieramos Para o avimento Inferior do prédio A uma casa térrea A que se descia Por quatro degraus Por baixo do sol Era o fim da tarde Estávamos alumiados Com a luz das velas Porque não entrava Na loja A luz do dia Tinha-se cavado Uma profunda cova Sentia-se O cheiro úmido E acre Da terra revolvida Dois dos indivíduos A quem tenho chamado Os mascarados Seguravam duas serpentinas Encardiam Dez velas Cor da rosa Do travejamento Escuro do teto Pendiam como cortinas Pardacentas E prateadas As teias de aranha Rasgadas Pelo peso do pó Desenrolámos O fardo Que tínhamos colocado Junto da cova E contemplámos Pela derradeira vez A figura do morto Estendido Sobre a sua manta De viagem Tinha-lhe atado A gravata branca Abotoado Colete E vestida Envolto o cadáver Em volta o cadáver Númeras de vidas De vidas A tua hierarquia Se te não seguiu Até aqui Um prestito De uniformes Recamados De ouro Se nem sequer Tens ao entrar Na tua derradeira Morada As orações De um padre E a luz De um sírio Cubra-te ao menos A benção Da amizade Descendente De lordes Moço Inteligente E belo Quando todas As flores Que perfumam A vida Desabruxavam De baixo Dos teus passos Apaga-se De súbito No firmamento A estrela Que presidiu Ao teu nascimento E tu baqueias Como o ente Mais desprezível No fundo De uma sepultura Sem lápide Sem nome Na mesma casa Em que vieste procurar A última expressão Da tua felicidade À luz Das mesmas velas Calumiaram O teu derradeiro beijo Os outros Desgraçados Que morrem Têm ao menos Na terra Um lugar assinalado Onde repousam As suas cinzas E onde podem ir Os que os amaram Chorar por eles É mais cruel O teu destino Tu morres E desapareces Não ensombrarão A tua campa As árvores tristes Dos cemitérios As aves Que passarem Nos teus Não baixarão A beber Da água Que as chuvas Tiverem deixado Na urna Do teu mausoleu A lua Terna amiga Dos mortos Não virá beijar Por entre a rama negra Dos ciprestes A brancura Da tua campa O orvalho Das madrugadas Não chorará Nas flores Do teu jazigo As abilhas Não murmurarão Em torno Das rosas Plantadas Sobre o teu corpo As borboletas Brancas Não adejarão No fluido De ti mesmo Que pudesse Se romper Se romper Do seio Da terra Para a luz Da manhã No aroma Dos jazmineiros E dos coivos Tua mãe Pensatida E pálida Procurará Debalde A grade Em que se ampara Ao dobrar Os ruílios E levantar Para o seu Esse olhar De interrogação Em que a lembrança Dos filhos mortos Se envolve Como na túnica Luminosa De uma ressurreição O mascarado alto Curvou-se Sobre o cadáver De Capitão Ritmo E ergueu-o Vigorosamente Pelos ombros Nós amparámos O corpo E dissimulou O fundo da cova O mascarado Ajoelhando-o Depois no chão Cobriu com um lenço O rosto do morto E disse Como se estivesse Falando a uma criança Adormecida Descanse em paz Eu irei dizer A tua mãe O lugar em que repouso O teu corpo E voltarei A ajoelhar-me Sobre esta sepultura Depois de ter recebido No meu próprio seio As lágrimas Que ela derramar Por ti Adeus Ritmo Adeus E impeliu Em seguida Para dentro Da cova Uma grande porção Da terra Amontoada Aos pés A terra Desabou Deschofre Sobre o cadáver Levantando Um som Bássimo Examinamos Depois os papéis De Ritmo A fim de coordenarmos Os teus negócios Verificou-se A existência De mil e trezentas Livres Em notas Do banco De Inglaterra Entre as cartas Não havia uma só letra De Miss Schorn Nenhum de nós Deu o espírito Bastante sossegado Para poder reentrar Imediatamente Nos assuntos Triviais Da existência Resolvemos Permanecer ali Até que decorressem Alguns dias Sobre a catástrofe De que tínhamos Temos sido testemunhas O prédio Em que estávamos Foi comprado Em nome de Lady A mãe De Ritmo E nele se guardaram Todos os objetos Que lhe tinham Pertencido Um cofre de ferro Damascinado Duro E destinado A receber As cinzas Do morto Foi colocado Num lugar Em que ele Se achava Sepultado Um mascarado Alto Dispunha-se A partir Para Londres Quando tivemos Notícia Da publicação Das cartas Do doutor Neste periódico A condensa Declarou Que se entregaria À polícia Se não levantássemos Da imprensa As suspeitas Formuladas Na carta De Zee Acerca Da probidade Do médico E CF Se não Desdicesse Categoricamente Das injúrias Que nos dirigira Na carta Intempestivamente Mandada ao doutor Por intermédio De Friedland A condensa Autorizava-nos A tornar Pública A sua história Dizendo Que tinha Deixado Para sempre De pertencer Ao mundo Para o qual A biografia Que ela lhe legava Seria talvez Um exemplo Profícuo Foi então Senhor da atora Que determinámos Referir-lhe Todos os promenores Deste doloroso Acontecimento Ocultando Ou substituindo Os nomes Das pessoas Que tiveram Parte nele E deixando À sociedade A faculdade De as descobrir E o direito De condená-las Ou absolvê-las A condensa Resolveu Em seguida Entrar em um convento Que ela mesma Fervor católico De património De nenhuma espécie Nem outra Algum rendimento Que não seja O produto Dos trabalhos Que fazem Flortadas Flortadas a toda A convivência externa Vivem na clausura Mais estreita E na miséria extrema Ninguém no mundo Tornou a ver As moradoras Daquela casa Desde que entraram nela As que morrem São enterradas Pelas outras No claustro E cobertas Com uma pedra lisa Sem nome E sem data Não há distico Nem outro sinal Que diferencias Que deixaram de existir A morte Para todas elas Começa no momento Em que transpõem O limiar da portaria Dentro Tudo é sepulcro A morte É simplesmente A mudança De cubículo Tal foi a casa Escolhida Pela condessa Para recolhimento E asilo Do resto Dos seus dias O exterior Do edifício Era misterioso E lúgubre Singia Em toda a sua amplitude Uma alta muralha Que o desagregava De um resto Do mundo Serrando as casas Habitadas pelas freiras Ao exame de fora Era um prédio Embardado A muralha Que media altura De quatro andares Era da cor Desta manha Sombria e triste Machada De grandes nódoas Esverdeadas E negras Como o capuz De um irmita Uma espécie De lençol Em que se enrolasse Para o inteiro Uma casa morta Havia um ponto Em que esta faixa Se recolhia Formando o pátio Por onde se entrava Para o convento Cuja porta Mordida pelos anos Chapeada E cravada Com enormes pregos Se via no fundo Através dos grossos Verões De uma grade de ferro Pelas juntas Desarticuladas Das grandes pedras Que legiavam o pátio Rompiam muitas dordigas Com a rudeza De cabelos exurtos Saídos Pelos rasgões De um barrete Do meio do largo Surgia o bocal De um poço Cujo baldo seguro Por uma corda De esparto Pendia de uma estaca No chão Estavam estendidos Os andragos Das pobres da vizinhança Que vinham lavá-los Ao pé do poço E nesse recinto Os deixavam Enxugar Juntamente Com as enxergas Dilaceradas E apodrecidas Dos berços Dos seus pequenos A um canto do pátio Pendia do muro Uma corrente de ferro Com que se tangia Uma sineta interior A este sinal Via-se Numa abertura De alvenaria Rodar no muro Um cilindro de madeira Que por um movimento Vagaroso Metia para dentro A sua superfície côncava E mostrava para fora O seu interior convexo Parecia Quando isto se ouvia Que o taciturno monstro Entreabria à pálpebra Deixando ver Uma órbita sem olho Este aparelho Chamava-se A roda A condessa Pronunciou aí Uma palavra A que respondeu De dentro Uma espécie De gemido E foi esperar Em seguida Para junto Da porta negra Ao fundo Do pátio Quando a porta Se abriu E o primo Da condessa Lhe apertou Pela última vez A mão As lágrimas Que até aí Conseguira Dificultosamente A reprimir Saltaram-lhe dos olhos Acho horrível Não é verdade Perguntou-lhe ela Com um sorriso Em que transparcia A exaltada luz Da resignação Das mártires antigas Que queria que eu fizesse Meu querido amigo Matar-me Prostituir-me A convivência Da sociedade Não posso Falta-me o valor Para sacrificar Ao meu infortúnio A salvação Da minha alma E escuso Dizer-lhe Que me falta Igualmente Entre pídias Precisa Para sacrificar Ao sossego ordinário Da vida O pudor Do meu coração Bem depois Que aceitei A solução Mais suave Coitado Como lhe dói A tristeza Do meu destino Deixe estar Prometo-lhe Morrer breve Se não suceder Aquela desgraça Arreciada Por Santa Teresa De Jesus Que o prazer De me sentir morrer Me não prolongue Mais a vida Entregando-lhe Em seguida Ao capuz E o manto De casimir Em que for envolvida Adeus Meu primo Disse-lhe ela Deixando-se beijar Na testa Adeus Peço a Deus Que me perdoo E aos vivos Que me esqueçam Aos primeiros passos Que ela deu Para lá da porta Esta fechou-se Do mesmo modo Porque havia sido aberta Sem que ninguém Mais fosse visto Tendo mostrado Um buraco Núbrugue Negro e profundo Como aquela De um abismo E a amante De ritmo Entrou no claustro Os farrolhos Interiores Rangiram Sucessivamente Nos anéis Despedindo uns O fósforo Com que acenderam O charuto São as carmelitas Que pedem O socorro Da caridade Porque não Têm que comer O cocheiro Fez estalar O açoite E a berlinda Partiu a galope Abafando O buzear Entrestecido Das cinetas Com o estrépido Que ia fazendo Pelas calçadas Estreitas E tortuosas Da população Pouco mais Tenho que contar-lhe O conde De Dado Recebeu Em Bruxelas Uma carta De sua mulher Contendo Destas linhas Destituo-me Voluntariamente Da minha posição Na sociedade De todos os direitos Que porventura Pudesse ter Não soupeço Que não seja contestado O direito De acabar Suplico-lhe Que me permita Desaparecer E que acredite Na sinceridade Da minha gratidão Eterna O doutor está Como ele mesmo disse Nos hospitais De sangue Do exército francês Frederico Friedland Partiu repentinamente No mesmo dia Em que lançou No correio A carta De F Para ir incorporar-se Na segunda Landwehr Do seu país F E Carlos Fredito Mendes Achavam-se Há dias Em uma Quinta Dos Segúrios De Lisboa Escrevendo Debaixo Das árvores E de Bruxos Na relva Um livro Que estão Fazendo De colaboração Precisava Meses Meses Se publica No folhetim Do seu Periódico Não haja Um só Nome Que não Seja Suposto Nem Um só Lugar Que não Seja Hipotético Fica Vossa Excelência Autorizado Por via Destas Letras A datar O desfecho Da Lutida História De Lisboa Aos 27 Dias Do mês De Setembro De 1870 E a Subscrevê-la Com os nomes Dos dois Signatários Desta Carta Temos a honra De ser Etc Essa De Queiroz Ramalho Ortigão Para ler Este livro Acesse www.poeteiro.com Contato iba arroba ibamendes ponto com